Estamos ao vivo, presidente. Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum, eu detalhe estrada a 26ª sessão ordinária por videoconferência da 2ª Câmara Especializada Cível, ao tempo em que cumprimento todos os colegas, à doutora Lúcia Farias, Procurador de Justiça, à doutora Deide, nossa supervisora, e também a todos os advogados que estão na sala aguardando para participar de julgamento, e também a todos que nos assistem através da Rede Mundial de Computadores. Eu submeto às minhas pares a dessa ação anterior, da 25ª sessão ordinária por videoconferência. Se alguém alguma emenda, não há vendas, então, não for aprovada a ata. Há algum registro na pauta administrativa, meus pares, doutora Lúcia? Não há vendas, vamos para a pauta judicial para a fase de saneamento, iniciando pelo Bador Amário Júnior. Bador Júnior, você já tinha algum processo adial, retirando de pauta? Estou retirando de pauta o 30º. O 30º, né? Então, o Bador Amário Júnior está retirando de pauta o 30º. Esse processo, doutora Lúcia, tem advogada aguardando na sala? Quem não é isso? Não, não. Não, 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 presidente. O 30º, relator, retirando de pauta. Bador Carlos Lisboa. Sr. Presidente, meu bom dia a todos. Eu assisto. E eu tenho a manifestar que nenhum processo eu tenho, no momento, a adiar ou retirar de pauta. Então, doutor Carlos Sarmento. Bom dia, meu presidente, demagador Luiz Silva Mais, demagador Carlos Lisboa, doutora Lúcia Farias, procuradora de justiça, doutora David, secretaria dos trabalhos, a adiora que nos acompanha no dia de hoje, desejando a todos um bom trabalho. Sr. Presidente, eu estou retirando de pauta o 3 da pauta para uma reanálise. E também o 10º da pauta, que é um agravo instrumento. Esse processo, inclusive, já se iniciou o julgamento. Eu lancei meu voto e o V. Exª, Sr. Presidente, pediu vista desse processo. E o fato é que, analisando o processo originário esse final de semana, eu constatei que o juiz de base, o juiz do 1º grau, ele declinou a competência do juiz de Rio Pinto para o juiz de João Pessoa. Portanto, um fato novo aí que surgiu nesse processo. E, por sinal, ontem foi atravessado uma petição nos autos pelo advogado dos agravantes, comunicando exatamente esse fato e reconhecendo a prejudicialidade do agravo de instrumento. Portanto, desistindo do próprio agravo. Por essas razões, Sr. Presidente, eu estou sugerindo que seja cancelado o julgamento, o meu voto, que já foi lançado, e retirado esse processo também de pauta para que eu possa analisar essa nova petição que foi atravessada nos autos. E poderei decidir, evidentemente, até monocraticamente pela prejudicialidade do agravo de instrumento, como está sugerindo os agravantes. Bom, então, o advogado anunciado pelo relator, deliberou à Câmara cancelar o pregão e o julgamento iniciado e, por relação ao relator, retirar o projeto de pauta para apreciação da petição apresentada pela pasta agravante. Doutor Deis. Esse foi o décimo, né? Agora, o terceiro, doutor Carlos, você está retirando de pauta, é o terceiro? Isso. É. Esse terceiro aqui tem um advogado, eu não sei se ele está na sala, é o doutor André Ari Rocha, advogado da pasta pelada. Então, doutor André, boa excelência, se estiver na sala, aguardando, o doutor Carlos Sarmento, relator, está retirando de pauta esse terceiro. Então, vou anotar aqui logo, retirar de pauta. Terceiro. Bom, da nossa relatoria, eu estou deferindo o pedido de adiamento do décimo nono da pauta. doutora Deise, esse décimo nono não tem pedido de sucessão oral, não é isso? Não tem pedido de sucessão oral. Por que a parte pediu adiamento? Porque esse décimo nono não tem sucessão oral. É, mas está na pauta, né? o processo está na pauta, por videoconferência. Não, não está na própria videoconferência, não. Por que que ela pediu adiamento? se ela não se inscreveu para fazer sucessão oral porque tem audiência de trabalhista? Se ela não vai fazer sucessão oral, qual é o prejuízo que tem? Então, vou indiferir. Se ela tiver pedido sucessão oral, aí tudo bem, ela não podia fazer sucessão oral porque estava na... Então, o que aconteceu foi o seguinte, ela pediu o prazo para fazer sucessão oral, eu acredito, e agora quer adiar para recolocar em pauta e reabrir o prazo para requerir sucessão oral. Então, vou indiferir o pedido sucessão oral, e vou julgar o décimo nono. Vou colocar na... Pedido sucessão oral, pedido de adiamento indeferido. Aí, sobre essa justificativa de que o processo não foi requerido sucessão oral, então, o fato do advogado estar em outra instância, em outro tribunal, como o TRT, que vai dar firma, não impede o julgamento, não, já que no tempo sucessão oral. Então, o décimo nono eu estou referindo o pedido de adiamento. O advogado, ele... O advogado... Da qual parte, doutora Deise? Apelando ou apelado? Apelado. A parte apelado, ele juntou prova de que... Ele viajou, foi para onde, doutora Deise? Eu não sei dizer, não. A gente só tem informando o pedido. Mas ele juntou prova aí, né? É. O próprio é que ele viajou. Então, eu estou definindo o pedido de adiamento para o vigério para a próxima sessão. Pronto. Somente esses dois, o décimo nono, em definir o pedido de adiamento, o vigério, eu não estou definindo o pedido. Vamos dar uma início à pauta de julgamento com a ordem de inscrição, uma vez que hoje não tem colegas com jurisdição limitada. Iniciando, doutora Deise, pelo trigésimo oitavo, 38º, doutor Carlos Eduardo, faça de entrar na sala dos advogados apelante e apelado, pelo apelante doutor Delmiro Gomes, neto, e do apelado doutor Tassiano Fonte e Oliveira Freitas. Esses dois estão presentes na sala. O presente momento só está presente o doutor Delmiro, doutor Tassiano não está na sala. Então, faça de entrar, doutor Delmiro. Já está na sala, presidente. Bom dia, doutor Delmiro. Bom dia, doutor Tassiano, doutor Delmiro. Vamos fazer um pregão aqui, doutor Delmiro, do trigésimo oitavo, relativo do doutor caso Eduardo. Trata de uma apelação do processo de tratamento na quinta vara mista da comarca de Patos, o apelante José Ednaldo Ferreira Batista, que o Bossa Celeste está representando, e a apelada Jardinalda Alves Batista, que o doutor Tassiano Fontes é um advogado, que também escreveu, mas até o momento não compareceu. Então, parte a palavra ao relativo do doutor Eduardo. O microfone está ali ligado. Desculpa, eu tinha tirado. Desculpa. Senhor presidente, agradeço à Câmara, minhas removações, bom dia a todos. Eu digo aqui no relatório, tratos de apelação intercosta do José Ednaldo Ferreira Batista, hostilizando a sentença proferida pelo juiz da primeira vara mista da comarca de Patos, nos autos de uma ação anulatória, ele é construído com pedido de tutela ajuizada contra o espólio de José Ednaldo Batista Souza, representada por Jorge Ednalda Alves Batista, com o fundamento com a titulação de 177 do CPC e o juiz com esse argumento e procedente do perigo formulado pela parte autora, condenando ainda ao pagamento das custas e honorários fixados em 10%, entretanto, sobre a edição e ficando suspensa de tudo o estudo da gratuidade judicial. Em suas razões, a apelante sustenta em síntese que seu pai, José Ednaldo Batista de Souza, contrariando o dispositivo da lei, doou bens indevidamente à sua irmã, Jorge Ednaldo Alves Batista, até porque foram integralmente doados. Requer, portanto, anulidade da sentença e, consequentemente, anulação de atos de doação, os termos delineados na ficção inicial no ID do meu nome. Apesar de que mala parte demandada não apresentou quantas razões reclusais. O estado a se pronunciar, a propriedaria geral, o Ingo, pelo que o procedimento fez, o senhor Pinar, por quanto a ausente interesse público que é necessária a sua intervenção com sua antirrecomendação 34 do Conselho Nacional do Ministério Público e a recomendação conjunta da Procuradoria Geral de Justiça da Procuradoria Geral do Ministério Público da Paraíba. É o relatório, senhor Pinar. Senhor Vílio, você tem a palavra. Senhor presidente, novo relator, demais vogais, membro do MP, servidores e colegas que nos assistem pela transmissão. O caso já relatoriado pelo doutor Carlos, ele trata de uma discussão acerca de uma querela a respeito da doação integral dos bens feita pelo pai em relação à sua única filha do casamento, preterindo, assim, o seu filho havido de uma relação extraconjugal e solapando o direito hereditário do mesmo, uma vez que essa doação, ou, na verdade, essas doações, porque se trata de uma gama de bens apontados na Exordial, foram integralmente transferidos à filha mais velha do doador, quando a mesma ainda era menor púbre, como se pode verificar na robusta documentação acostada à peça vestibular. E, enquanto isso, o apelante, à época com seis anos de idade, quando feitas as doações, ficou absolutamente marginal com relação aos bens pertencentes ao seu genitor, hoje já falecido. Temos, portanto, diante da situação narrada, o revolvimento à época em que os filhos havidos fora do casamento eram tratados como filhos ilegítimos. O senhor José Dinaldo, pai de apelante e apelada, tratou o apelante como se ele fosse um bastardo, transferindo integralmente todos os bens para a sua filha do casamento, como já dito antes, anulando, nulificando a possibilidade de que o seu filho mais novo havido fora do casamento pudesse um dia galgar algum tipo de bem na sucessão editária do seu pai. Uma vez proposta a ação e discutida a demanda em sede meritória, o juízo da Quinta Vara, a quem nós entregamos nossa respeitabilidade, ofere a sentença dizendo que caberia ao autor a prova de que essas doações teriam ocorridas de forma graciosa, sendo que nesse caso, com toda modéstia, nós entendemos que a própria dinâmica probatória, hoje impingida pelo Código de Processo Civil, estabelece que esse ônus não cabe unicamente ao autor. Caberia também à apelada, na condição de ré, em sua defesa, fomentar essa discussão e provar de que forma esses bens teriam chegado ao seu poder, porquanto, a mesma, repito, a época em que essas doações foram feitas era menor de idade, era menor púbere, contava com 17 anos de idade para ser mais preciso. Todo o encarte probatório trazido e colacionado à petição inicial comprova que a época em que esses bens chegaram ao poder da apelada, a mesma era menor de idade e vieram fruto de uma entrega por parte do seu genitor, do pai de ambos os litigantes, diga-se de passagem. Entendemos com toda modéstia que, nesse caso, o magistrado se equivoca e atropela à ritualística prevista no próprio Código de Processo Civil, que estabelece que, nesse caso, o ônus probatório precisa ser dinamizado e, ainda que a apelada, enquanto na condição de ré, tivesse tido a oportunidade de fazê-lo em sua contestação, nada o fez, nada trouxe para arrefecer a fortíssima argumentação aduzida na peça pórtica. Assim, entendeu ainda que o doador poderia, isso nos dizeres da sentença proferido pelo doutor magistrado, o doador poderia estar fazendo dentro da margem permitida por lei, isto é, dentro dos 50%, que não invadiriam a legítima, contudo, isso também não foi comprovado pela ré, que poderia ter trazido ao processo o instrumento de colação ou de outra natureza que pudesse constatar e comprovar para o juízo de primeiro grau que a mesma não estava se completando dos direitos pertencentes ao apelante. A despeito de todo o respeito que nós entregamos à sentença, entendemos que a mesma merece ser revista por esta colenda Câmara pelos argumentos fortemente expendidos na apelação e ora reforçados neste momento tão oportuno de trazer perante os senhores a verdadeira realidade dos fatos. Portanto, em respeito à primazia do que está preconizado na nossa legislação civil em respeito aos direitos consagrados na Constituição Federal que refutam qualquer distinção entre filhos, nós pugnamos senhor presidente, nobre relator e demais membros desta corte que revejam a decisão proferida pelo juízo de primeira instância reformando integralmente o dispositivo da sentença objurgada pelo juiz da quinta vara nos termos já dispostos por escrito é como requerente senhor presidente. eu vou parar para o relator do caso presidente de mais membros da cama o apelante aqui eu quero parabenizar o advogado pela brilhante defesa e digo o apelante ajuizou a apresentação anulatória objetivando o desfazimento de doação do seu genitor a sua irmã jordinalda alves batista então o objeto da ação é o desfazimento de doação feita pelo então genitor a uma irmã como disse o tribuno é do filha do casamento do falecido pai de ambos os apelados tanto apelando como apelado referente a bens móveis e imóveis elencados na inicial ele elenca vários lotes de terreno e automóveis os quais estão em nome da apelada o magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido de assortial em razão da falta de provas sobre a doação inoficiosa considerando que aspas promovente não logrou esse demonstrar que os bens registrados em nome da senhora Jornalda Alves Batista foram doados pelo senhor José Dinaldo Batista de Souza nem tão pouco que houve a transgressão graciosa de bens cujo valor no momento da liberalidade superava o limite imposto pela legítima está no ID número 2 e nesse contexto aqui eu cito os artigos 549 e 1846 pode ser e que peço para não transcrever a sua redação e digo a doação inoficiosa é aquela que invade a parte invade a legítima dos herdeiros necessários e lá passando a parte que poderia dispôr doador no momento da sua liberalidade ou seja a metade dos bens da herança a que eles a eles que pertencem aos herdeiros ou expressa disposição legal sobre a doação inoficiosa cito aqui a doutrina sobre esse caso e com efeito a nulidade da doação só ocorre na parte em que exceder essa esse extrapolamento daquela metade disponível que todo e qualquer ser humano que possua bem pode discor a quem ele queira que é salvando 50% aos herdeiros necessários ressalto-se por oportuno que para o cálculo da legítima deve-se levar em conta a consideração do patrimônio do doador no momento da liberalidade não constante na abertura da associação o que não foi o caso dos autos aqui nós não temos dos autos a história da abertura do inventário e nem a prova de que no momento de que esses imóveis ou móveis foram transferidos por quem quer que seja se ultrapassava ou não a parte que se considera inoficiosa e ao analisar os documentos encartados aos autos observa quem agiu acertadamente o magistrado ao considerar que não existiu o próprio de que os bens registrados em nome da demandada teriam sido doados pelo decurso nem mesmo conseguiu demonstrar a confiança de uma doação cujo valor superava o limite da parte legítima no momento da liberalidade acrescenta isso ainda que o apelante nem mesmo se desincubiu de colacionar provas de quais eram os bens do decurso na época da liberalidade nesse sentido aqui eu cito jurisprudência da nossa cama e também do tribunal de justiça do distrito federal e ainda ressalto que apesar do apelante alegar que a promovida não poderia ter adquirido os bens do estado no exordial em razão de que era menor de idade tal alegação não comprovou a ocorrência da doação de doação no oficiosa ademais o recorrente sequer custou os autos própria da escritura pública de doação celebrada perante o tabeliano então diante desses fatos do seu presidente negra eleitor pensa que o recorrente não se desencubriu do ônibus que lhe competia nos exatos termos que estabelece o artigo 373 incisão do processo civil e o meu voto é negando o argumento naquela senhora do caso Sarmento o presidente também entendo da mesma maneira não tem outra saída porque de fato pelo que está se vendo não há prova nenhuma do que alega a parte autora ou apelante e sabemos que o fato constitutivo do direito tem que ser provado pela parte que alega pela parte autora cabendo a parte e a outra parte o fato impeditivo modificativo ou extintivo não cabe a parte promovida comprovar que receber esses bens por doação que esses bens ultrapassados a legítima enfim quem tem que fazer essa prova é a parte autora não tem a prova infelizmente não tem como ser confirmado os fatos que estão sendo alegados pela pela parte autora com essa compreensão eu também estou acompanhando o relator meus pares eu vou pedir venha aos meus colegas porque o meu entendimento é de vejo no seguinte sentido veja bem trata-se de uma ação de anulação de uma doação supostamente inoficiosa porque é o doador em vida né o seguro de formação está falecido e teria doado todos os seus bens para um filho em detrimento de um outro havido fora do casamento mais reconhecido talvez que esse nome consta na certidão de nascimento nós sabemos que é a ação é vai ser proposta pelo filho que supostamente ficou perjudicado com essa ação com essa atuação contraria inoficiosa a prescrição é decenal e essa pressão começaria a contar a partir do momento em que o filho dito perjudicado completou uma oridade civil aqui tem todo o caso que essa ação foi proporcida dos 10 anos depois que o filho completou uma oridade esse embajador essa prescrição o STJ já pacificou é vintenário eu estou com aqui uma decisão de 10 anos mas a discussão não é essa não já foi analisado isso tudo de primeiro grado na questão da prescrição é a questão doutor Carlos é a questão da legitimidade passiva e é bem a ação foi proposta contra o espólio de José Dinal Batista de Souza eu tenho a declaração vossa excelência aqui uma decisão do STJ que se encaixa com uma mão uma luba do ministro Marco Aurelio Belize da quarta turma para vocês compreenderem aqui a razão porque o STJ deu provavelmente esse curso especial e no caso de dentro aqui a ação foi proposta contra o espólio veio o que disse aqui o ministro Marco Aurelio Belize diz aqui no RESP agrava o curso especial 1.158.082 em Santa Catarina diz aqui o ministro no caso vertente postulou a altura hora gravada a declaração isso é um agravo no rico especial a declaração de nulidade da doação realizada pelo falecido aos seus descendentes constituinte nas cotas sociais da empresa em dia que aquela doação foi uma empresa acerca da legitimidade passiva na doação inoficiosa a Severa Paulo de Tarso Severino que é um juiz é um juiz que é um ministro do STJ que também ele tem um recurso dentro ele diz aqui a letra passiva é do donatário beneficiado pela liberalidade além do próprio doador se ele estiver vivo tendo falecido doador a letra passiva é apenas do donatário e aqui diz aqui no caso diz o ministro relator Marco Rebelli infeliz que a demanda foi proposta tão somente em fato do espólio de IJ de A não tendo a altura gravada dirigindo sua presença contra os beneficiários da doação e verdadeiros legitimados para responder a ação de unidade de negócio jurídico tal fato denota incoerência do lógico jurídico já que o espólio encosto despido dos bens supostamente desviados e não pode ser obrigado a devolver a si mesmo aquilo que não tem diz o ministro ainda ademais caso se fosse atribuir ao espólio a qualidade de parte legítima na demanda mais sentido faria incluído no polo ativo da ação já que eventual sentença de procedência traria novamente à massa aqueles bens supostamente que lhe foram indevidamente retirados esse inclusive foi o impugnamento perfilado pela terceira turma do STJ julgamento do RESP 254.894 de São Paulo da atividade do ministro Castro Filho a tratada de demanda envolvendo doação oficiosa segundo se inferno no texto do relator isso aqui é o voto do ministro Castro Filho nesse recurso especial que eu acabei de citar diz aqui o ministro artes outro sim a tese que inventarem antes é parte legítima para representar o espólio contudo no caso o acolhimento da demanda então somente lhe beneficiaria isso é ao espólio porquanto faria envolver bens indiretamente retirados da massa porque não procede até de que deveria o espólio figurar no polo partido da ação pessoal fecha artes e foi o ministro do ministro Castro Filho aí vota o ministro Magalhães Beliz no seu voto e nesse argumento o agente diz que o consórcio é necessário e a possibilidade de provocação de inclusão dos réus pelo magistrado pois como se sabe para diminuir a formação do disconsórcio é imprecisiva a leitidade radical de cada um dos disconsórcios e no caso em apresos como já dito o espólio é parte manifestamente ilegítima aí ele cita aqui doutrina e candidatura de Namaco vou prescindir então ele diz aqui o ministro culmina aqui nesta atuada ausente condição de ação vada imprecisiva para o procedimento da demanda qual seja a leitidade passiva de causa razão pela qual mexer que faz a extinção do feito sem ação do mérito aí tem alguma coisa aqui questão de honorário Brasília 14 de dezembro de 2017 ministro eu concordo com o senhor mas eu fico assim me perdoe é que ela é a única herdeira eu sei mas a fã vai contra o espólio vai contra o espólio mas ela respondeu quem respondeu foi ela ela é a única herdeira ela respondeu inclusive na certidão de óbito é tido como se fosse a única filha dele depois eu não sei o que aconteceu aliás surgiu esse é dele só que de contribuição a contestação é apresentada por ela mesmo não é no nome do espólio não é no nome do espólio aqui a ação proposta em fato de espólio José Dinaldo quem assumiu quem assumiu a ação foi ela ela contesta a ação quem contesta é ela não é o espólio venha bem quem propõe o pólio passivo é o autor o autor é quem diz que é o pólio passivo eu não posso propor uma ação contra a e bem entrar na ação e contestar se é prejudicado é ela tão somente ela que é a herdeira única por sinal ela representa o espólio por sinal embora o autor tenha colocado que diz favor do autor mas ela assumiu toda a ação fez a contestação qual o prejuízo que tem porque o único prejudicado aí a única prejudicada com o direito se fosse reconhecido foi julgado procedente é a própria Jordânia que foi ela que contestou vamos ver aqui eu não vejo o prejuízo aí se julgar o mérito que o mérito já engloba tudo é pra se julgar o mérito não seria prejuízo a questão passiva de causa não é questão de prejuízo não a questão não é de prejuízo mas tem que se falar em prejuízo evidentemente o prejuízo que teria olha veia bem pra Jordânia qual o prejuízo que teria pra Jordânia se ela contestou a ação ela é questão só de procedimento aí olha o que o juiz colocou aqui na sentença trato de demanda ajuizada por José Adinaldo Ferreira Batista e faz do esporte José Adinaldo Batista representado por sua inventação Jordinaldo da Alba Batista o juiz colocou lá em início a sentença então o juiz considerou como letra de passiva o esporte até então aí no final aqui aqui tem uma preliminada de ativa que o juiz colocou aqui uma prescrição também e no final aqui julgou em procedimento o pedido aí ele definiu então então quando eu passava tudo para ganhar as cursos honorários advogatistas os honorários advogatistas o autor foi condenado e tem venha bem veio a procuração aqui a procuração que está nos autos quem foi que passou a procuração se foi a Jordinaldo como inventário antes que nós temos uma coincidência ela é pessoa física e é também inventariante do espólio a procuração foi otorgada por ela viu como foi por ela a procuração a procuração a procuração a Jordinaldo constitui Tassiano seu procurador não foi o espólio que constituiu está no ID no ID 69 70 780 exatamente a procuração é por ela mesmo vamos ver a contestação por ela também por ela também não fala nem o nome do espólio a contestação ela está alegando a primeira de lega passiva na contestação ele porque mas depois foi a contestação é a lega do autor a lega do autor porque ele não ser filho não tem prova de que ele era filho mas depois ele aposta aos autos na certidão de nascimento a lega passiva é dela ele é ativa o autor é ativa mas ela alegra essa preliminar olha aqui bom mas ela está alegando a preliminar ela diz o seguinte o terminamento da e de lega passiva o fato era ganencial afirmando que ele teria recebido de seu genitor vários imóveis assim tendo respeitado a legítima do requerente pois alegra o requerente ser filho do parecido sem contudo comprovado o argumentamento do tal vínculo o erro aí de espargador é realmente ocorreu um erro de grafia aqui ela ela vota no sim da passiva mas depois disso que vai determinar a preliminar ativa do autor ela colocou passiva mas depois conclui que é ativa então vai a questão da cadência é parece-me que é o a petição inicial ela foi proposta contra o espólio né tá aqui bem claro é quem contestou a ação realmente pela procuração e pela consideração quem contestou não foi o espólio que representava foi a própria filha no caso a única beneficiária né e nesse caso aqui o juiz na sentença ele no relatório ele coloca que a ação foi proposta contra o espólio né e julga improcedente o pedido eu realmente como o doutor Carlos falou aqui agora é o seguinte veja bem a questão da utilidade do processo se a gente for anular um processo porque o autor de qualquer forma tem uma questão aqui veja bem é uma questão que pode demandar até uma ação rescisória se a gente mantiver essa decisão do juiz né mantém a decisão do juiz essa decisão cabe a ação rescisória por esse fundamento mas se a gente considerar por quem é ação por quem é ação mantendo a improcedência a parte ré não vai ter interesse e se for pela parte autora que for alegar isso ele não pode se beneficiar do próprio erro dele não vejo a ação olha é como ação rescisória aí doutor Carlos Sarmento doutor Carlos Lisboa está entendendo que a ação deixa julgado improcedente porque o juiz a parte autora não se cumpriu de demonstrar que houve a deuação oficiosa questão de mérito eu estou entendendo de que a ação foi proposta de forma indevida de forma passiva indevida estou extinguindo o processo sem julgamento de mérito então veja bem se eu estou sem julgamento de mérito eu não estou entrando no mérito da questão obviamente que a parte legítima de causa mas estou considerando aqui que houve a contestação daquela parte que seria a parte legítima ela contestou e realmente a procuração foi dada por ela pessoa física não como inventariante ocorre que eu falo ação rescisória o autor tem direito ação rescisória sim porque se mantiver essa decisão ele vai dizer que o tribunal considerou como parte legítima ela como parte legítima considerou porque o juiz eu não estou considerando um espólio parte legítima não é o juiz o doutor Carlos está mantendo a certeza o juiz disse que o juiz é um mero erro material não vai trazer prejuízo para ninguém isso aí inclusive na réplica na réplica pode olhar que a petição da parte autora já considera a parte promovida a própria Jordi Lani Jordi Lani que é o nome dela o desembargador o desembargador o desembargador o desembargador o desembargador o desembargador e isso até esse comentário que o senhor faz agora é uma deixa para o Eduardo ele pode tentar a ação própria contra a pessoa própria trazendo umas provas aí pode da maneira que você está julgando não pode mais sim mas eu estou dizendo que nessa ação ele não trouxe prova ele não trouxe prova o que é que o autor eu não estou dizendo eu não estou dizendo que essas doações elas foram o que é que o autor eu não estou dizendo que essas doações são inoficiosas eu trouxe que falta prova para consumo especial isso aí o que é que o autor pode dizer numa sua decisória que propôs a ação contra o espólio contra o espólio e não contra a herdeira apesar de ele estar errado teoricamente e o juiz na sentença ele julgou em próxima ação que ele propôs contra o espólio então ele vai dizer que não há coisa julgada nesse caso porque ele propôs a ação contra o espólio e não contra a pessoa física só que o tribunal no julgamento da apelação considerou que no caso não haveria prejuízo e resolveu modificar o polo passivo é o próprio tribunal que está entendendo modificar o polo passivo porque a própria demandada que era a legítima passiva ela contestou a ação mas ele vai dizer eu propuse a ação não foi contra ela a pessoa física eu propuse a ação contra o espólio e ela contestou com a pessoa física mas eu não estou aceitando mas o senhor já deu a decisão inicial em desfavor do espólio em desfavor do espólio na pessoa de sua herdeira fulana de tal a decisão inicial ele entra contra os dois na pessoa de sua na pessoa solteira porque ela é uma herdeira desembargadora qual o prejuízo claro bem a bem olha eu sei que é uma herdeira vou fazer o seguinte eu vou acompanhar a vossa excelência eu estou alertando eu estou alertando só que se houver uma ação recisória obviamente não vai poder ser relator desse processo estou alertando de que se a parte o advogado está assistindo julgamento ele está assistindo julgamento mas fica fica essa questão obviamente que ele pode até ele está com recurso especial agora realmente eu estou verificando que realmente não haveria prejuízo como você falou que a própria a parte que seria legível a contestuação e no caso a parte autora tendo a vir contestação da pessoa física herdeira ele nas razões finais ele não questionou a questão da delidade passiva ele tinha dito eu propus a ação contra o espólio representado pelo inventariante e não contra a pessoa física mas o advogado em um momento tocou nisso apesar de se manter em dia de pouco por isso que eu vou acompanhar o voto do relator mas entendendo de que o polo passivo ele não pode ser modificado lateralmente que é a parte demandada não a intenção dele foi toda contra a jordinada venha só na petição de na petição inicial venha só na no ID 69 71 799 tem uma petição aqui do autor em que ele já diz que move a ação em fato jordinada Alves Batista ele está dizendo José Edinaldo Feira Batista já qualificado nos anos da ação ambulatória que o mesmo move em fato jordinada Alves Batista a intenção dele foi mover essa ação em fato jordinada mesmo Alves Batista que é a única beneficiada foi ela que contestou e tudo não houve essa discussão durante o curso do processo então uma ação recisória mesmo que fosse intentada nesse propósito é evidente que o juiz vai analisar todos esses detalhes uma ação recisória aqui seria quase que inviável porque a parte legítima é a herdeira e não o espólio e se ele propôs a ação contra o espólio ou contra a herdeira e no final durante a missão do processo ele se atrapalhou dizendo que a ação foi contra o espólio daquilo é a questão inicial mas eu não vou mais questionar essa questão mas eu estou apenas alertando de que o STJ decidiu para mim duas ocasiões de um equilíbrio que em ação de doação inoficiosa o pólo passivo é o herdeiro beneficiado pela doação inoficiosa e também o doador se estivesse vivo se o doador estivesse vivo ele também tinha parte passiva ele tinha parte passiva mas olha o espólio não poderia nem estar aqui no pólo passivo vocês viram a argumentação do ministro que o espólio está perjudicado isso aí me parece até óbvio não foi o espólio que doou quem doou foi mas veja bem se o doador estivesse vivo ele seria estaria no pólo passivo juntamente com o herdeiro beneficiado seriam os dois eu vou acompanhar a vossa excelência apenas eu estou questionando essa questão de a parte propor uma ação contra a contra o espólio e quem aparece de forma espontânea sem ser citada não é o espólio é a herdeira e o autor da ação em nenhum momento questionou essa contestação por isso que eu estou entendendo aqui no caso também houve uma inércia por parte do autor porque ele propôs a ação contra o espólio e que contestou a ação não foi o espólio foi a própria herdeira que passou a procuração em nome próprio não como representante do espólio então houve também omissão aqui por parte do autor então com essas considerações eu vou acompanhar o voto do relator mas votando acompanhando mais com essa restrição de que realmente para evitar porque não haveria prejuízo questão de aproveitamento do acusatório eu entenderia que o juiz incluindo a sentença ele colocou o relator a ação proposta é contra o espólio mas como a própria lei parte legítima contextou a ação então e houve a passividade da parte do autor então por isso que eu vou acompanhar o relator doutora Deise então é é negocio provimento recurso negocio provimento recurso nos terem voto do relator um ano doutor Delmiro muito obrigado pela sua participação até a próxima oportunidade bom dia para os senhores bom dia chama julgamento agora é o número 43 doutor Carlos Duarte também é o relator doutora Deise doutor Enio Saraiva Leão ele está ausente presidente doutor Enio não está na sala aguardando o final da fila então o 36 doutor Carlos Duarte também é o relator os advogados estão presentes doutor Hermano Gadelha e doutora Sandra sim estão presentes bom fácil de entrar o 36 doutor Eduardo doutor Carlos Duarte o irmão e o doutor Donato que estão na sala perdão desculpa e doutor Donato Henrique não é isso? pela parte pela parte apelante segundo apelante são duas apelações Marga como é esse processo de Marga só para 36 36 doutor Donato presidente doutor Donato deve ter algum problema na conexão dele porque foi colocado na sala e ele quer alguma conexão normalmente para a doutora Hermano vamos iniciar o julgamento se ele aparecer adentro na sala se tiver tempo ainda então vou fazer o pregão do processo do 36 traz uma apelação com o processo também da 4ª vacina com Marga Capital o relator do Carlos Eduardo de Lisboa minha apelante é uma pessoa com o Brasil de trabalho médico o doutor Hermano Gadelha é um dos advogados o segundo apelante é Edna Bernardo dos Santos e Eugênio Bruno Odoro Júnior doutor Donato Henrique se habilitou para a gestão do atual até o momento chegou então para o relator estou perdoado com as apelações cíveis se eu termino pelo menos concordar eu posso abreviar o julgamento e estou dizendo o seguinte porque nessa apelação é promovida a apelação é da Unimed e a outra é da senhora Edna Bernat herdeira do senhor Eugênio Bruno Odoro incluindo a sentença da 4ª vara 5ª uma pessoa na ação de obrigação de fazer poder eliminar são por danos morais proposta por Francisco da Chagas Santos em face da Unimed uma pessoa cooperativa e trabalhada jogou parcialmente o procedimento do pedido inicial inconformado o requerido fora apelante apresente e resinação apelante pela reforma da decisão argumentando em síntese que a legalidade da negativa de fornecimento de caráter experimental do tratamento bem como não constar no rol da ANS o medicamento o qual o autor pretendia autor habilitada posteriormente em razão da morte do autor por sua vez demonstra insatisfação em relação à improcedência dos danos morais requerendo a reforma da decisão para fim de julgar procedente do pedido sem manifestação ministerial é o relatório seu filho doutor irmão ele conseguiu acesso agora doutor donato Henrique bom dia doutor donato doutor donato está nos ouvindo ele é advogado de segunda penanda então doutor donato está nos ouvindo o microfone está desligado doutor donato o microfone o seu microfone está conectando agora está me ouvindo desembargador agora estamos donato eu fiz o pregão no processo e vou passar a palavra agora o relator já fez o relatório passar a palavra ao doutor irmão em seguida você terá a palavra também para a decisão oral irmão obrigado senhor presidente saudar o meu colega e amigo donato satisfação revela sempre uma honra reencontrá-lo eminentes desembargadores eu vou fazer uma digressão aqui sobre algumas questões recentes e que a gente às vezes diverge por algumas posições bastante simbórias eu tenho ouvido eu tenho ouvido com muita atenção algumas posições após o julgamento dos embargos de divergência no STJ no sentido de que aquela questão ainda não foi resolvida através de um precedente qualificado e tese em tese a gente não teria um precedente qualificado dentro daquele contexto nominado no código de processo civil mas que por força do regimento interno do STJ e se nós lermos qualquer matéria sobre este ponto a divergência existente entre a terceira e quarta turma elas desaparecem e obrigatoriamente obrigatoriamente ambas as turmas terão que comunicar-se e caminhar num único trilhar não há possibilidade de julgamento contrário ao que foi decidido no embargo de divergência por uma das turmas salvo aquelas hipóteses de fazer o overruling fazer um distinguishing mas a regra padrão é essa e por que eu falo isso porque as vezes para mim soa com muita dificuldade e com certo ruído uma afirmativa de que nós não temos que seguir aquela orientação mas o que é que acontece nós damos uma decisão nós não vossas excelências magistrados e desembargadores decidem contrário ao que foi decidido para se aviar o embargo de declaração em seguida um recurso especial por quanto vai ser diametralmente oposta a posição que é firmada agora e que deve ser seguida pelas duas turmas que julgam processos desta natureza então essa diferença é muito importante a gente observar embora ela não siga aqueles precedentes qualificados mas ele tem um efeito processual e pode ter um efeito danoso de ter os recursos indesejados e aí encarecer ainda mais o judiciário gerar uma expectativa de direito para quem não ganhou ou para quem perdeu mas que vai gerar essa falsa expectativa porque lá na frente o tribunal superior ele vai ter que julgar conforme a posição que agora é definida naquela cor outro segundo aspecto que eu vi em outra câmara é falar que ainda vai haver a possibilidade de recurso constitucional aí também a gente aqui pela nossa experiência e vivência por todos os recursos somos nós que a viamos não há possibilidade de recurso pela via reflexa essa possibilidade aí ela é inatingível ela pode até um juiz esperneano mas matéria infra constitucional e aviar recurso extraordinário por via reflexa isso vai ser definido monocraticamente pela própria presidência do STJ então eu faria só essa questão inicial para colocarmos aqui a reflexão de vossas excelências esse processo ele tem uma outra situação que é bastante interessante a gente percebeu o quanto os temas eles são extremamente complexos e que não podem ser decididas simplesmente com base né em um eventual pensamento do magistrado sem análise técnica ou talvez sem analisar qual realmente é o papel institucional de uma agência reguladora quando nós estamos assistindo os julgamentos aqui dos processos que tratam aqui vamos chamar da parte da Energiza dominando aqui a empresa né a gente vê com muita clareza como se vincula as normas ali inerentes a todos os procedimentos de desligamento cobranças indevidas e se segue a regra mas quando a gente está tratando de saúde parece que a gente esquece um pouco desse regramento e aí a gente sai para aquele campo mais fácil mais simplório de dizer olha saúde está previsto na constituição é um direito sagrado é um direito inalienável mas nós estamos falando dos embargadores de contrato contrato é gênero contrato de saúde é uma espécie como outro contrato qualquer e ela tem regra estabelecida entre as partes nós nos submetemos a INS nós nos submetemos a um regramento extremamente rígido e nós temos uma norma inclusive às vezes eu vejo olha se está aqui em súmula do SPJ com relação a aplicação do código de defesa do consumidor a própria lei já impõe não precisa da súmula que aquela súmula que é citada muitas vezes ela desrespeita uma situação atípica que era dos planos não dos planos de autogestão mas não é por aí nós temos a própria lei que estabelece que se aplica sim o código de defesa do consumidor porque a lei já assim o diz mas o que eu quero dizer é que muitas vezes se nega o direito de ampliar a defesa sobre o argumento também de que é absoluto é um título executivo irrecorrível um laudo de um médico assistente neste caso vertente o juízo deferiu a expedição de ofício a ANS e a ANS está aqui dizendo aqui no ID 1.014.56.30.59 eu só vou ler a parte final aqui no ID 14.56.30.59 como se pode observar não há indicação em bula para o tratamento hepatocarcinoma cide com opdivo que é o medicamento sendo considerado uso off-label do medicamento portanto a cobertura não é obrigatória por parte da operadora aqui é o órgão que nos regula após análise pedido de informações pelo juízo diz que aqui não se trata de medicamento para o tratamento desta doença e que o uso é off-label é um uso off-label e se a gente olhar essa discussão que nós tivemos no STJ recente nos embargos de divergência se trouxe à tona uma discussão do tema 106 que é aquilo que eu sempre digo nós tratamos os diferentes realmente de forma diferente porque se nós pegarmos o tema sempre 6 quando se trata de saúde pública ele tem uma série de requisitos de presenças cumulativas para concessão de um eventual tratamento de medicamentos off-label e isso essa tese ela foi abarcada dentro do julgamento que é o que existência do medicamento observado o uso autorizado pela agência comprovação por laudo médico fundamentado incapacidade financeira então não se pode tratar os iguais de formas tão desiguais porque muitas vezes planos de saúde são valores ínfimos que são pagos de 150 200 ínfimos no contexto onde a gente tem uma capacidade financeira óbvio bem melhor e mais saudável do que muitos brasileiros mas o fato é esse é que se for pobre se não tiver um plano de saúde em tese teria que cumprir todos os rigores do tema 106 do repetitivo que impôs verticalização na decisão e observância pelo judiciário mas se for alguém que tenha o menor plano de saúde teria um poço aberto sem fim sem limite para o plano de saúde assim fornecer mas neste tema 106 ele traz exatamente a abrangência para dentro dos embargos de divergência que foram então o que se tem neste processo é a não obrigatoriedade é uma discussão legítima seja contratual porque o contrato estabelece que a gente não tem obrigação seja porque a lei exclui a lei exclui o fornecimento deste medicamento e nós temos aí um repetitivo que hoje foi abarcado numa decisão volto a dizer ela pode não ter um efeito direto como uma decisão vinculante mas vai impor o seguimento para que não decidamos de forma contrária a decisão majoritária da corte superior e por isso é que se pede aí o provimento para afastar a obrigação mas ainda que assim vossas excelências entendam que deve ser mantida a decisão porque o medicamento já foi fornecido nós temos uma discussão aqui absolutamente legítima e respaldada pelos órgãos que nos regulam ou vamos aguardar que se declare inconstitucional as normas legais as leis que tratam dos planos de saúde e a lei que regulamenta nossa atividade ou teremos uma situação de sempre julgar e condenar a operadora por cumprir uma lei então se nós cumprimos a lei se nós observamos os requisitos que estão nos nossos normativos se a gente fornece uma medicação ou atua de forma irregular nós respondemos pelo crime nós respondemos aqui por diversas questões penais se nós tivermos por ventura com eventual infortúnio de acontecer alguma alguma lesão ao usuário e nós vamos responder sim nós vamos responder administrativamente então é importante a gente observar isso que essa essa negativa neste caso vertente está respaldada seja pela informação prestada pela ANS seja pelo regulamento seja pela questão que aqui é imposto a nós observar exatamente as diretrizes de utilização técnica as SBRs nós não podemos simplesmente sair fornecendo medicamento aleatoriamente ainda que tenha sido indicado pelo médico assistente também é nos dado o direito de contrapor e fazer prova contrária porque senão não precisaremos mais de nos defender nos processos judiciais recentemente aqui agora dia 30 acho que é primeiro de julho tem três ou quatro decisões recentes anulando os processos ontem eu fiz citação destes processos devolvendo os processos ao tribunal de justiça para que se analise a luz da ciência essa ciência que foi tão combatida nos últimos anos quando se discutiu o uso de um determinado medicamento no covid e aí se criou os termos negacionista e etc e etc ao mesmo tempo em que nós observamos as ciências nós somos penalizados então senhores embargadores o que se espera é que ao menos neste processo seja refutada eventual condenação em danos morais conforme o pedido formulado pelo nobre colega que representa parte adversa no sentido de não provê-lo para conceder o dano morais caso assim não proveja o nosso recurso da integralidade obrigado senhor presidente bom dia obrigado também doutor do norte Henrique vossa excelência tem a palavra bom dia desbagador Lincoln doutor Carlos Lisboa Carlos Sarmento do insígnio procurador de justiça colegas advogados doutor Hermano meu dileto amigo de longas datas desbagador eu quero antes de mais nada trazer para todos nós que ainda que nós sejamos operadores do direito estejamos limitados aos negócios jurídicos entabulados nós somos seres humanos e eu peço a atenção dos ilustres julgadores para esse gravíssimo caso para o qual nós estamos nos debruçando nós estamos diante de um cenário de uma pessoa que celebrou um contrato de boa fé com a operadora de plano de saúde pagou por muitos anos sem fazer uso como todos nós fazemos desbagador e na hora em que recebeu um diagnóstico de uma doença terrível ele teve as portas cerradas pelo plano de saúde plano de saúde que o tratou como uma coisa numa hora dificílima da vida desse contratante dessa pessoa que infelizmente apesar de todos os esforços da ciência veio a falecer então respeitando as considerações do doutor Hermano do meu colega eu gostaria que antes de mais nada nós pensássemos nos seres humanos que celebram negócios jurídicos o que nós estamos vendo nesse caso desbagador é uma negativa sobre o argumento inicial de que o medicamento não estava cadastrado na Anvisa excelência qualquer medicamento que vem para ser comercializado ele passa necessariamente inicialmente pelo crivo da Anvisa claro que ele só pode entrar no mercado depois que a Anvisa autorizar e aí o que é que aconteceu nesse caso específico a pessoa desbagador Lincoln passou vários e vários e vários dias mais de um mês acometido de uma patologia gravíssima uma patologia que se generalizou pelo corpo dele e ele sem receber qualquer tipo de assistência da empresa para o qual ele celebrou um contrato imaginando que na hora que ele ia precisar se eventualmente ele precisasse porque eu peço a Deus que nenhum de nós necessite de usar plano de saúde é claro que a gente faz isso de maneira preventiva e é claro que todos nós sabemos desbagador que existe a chamada teoria da imprevisão agora não é possível você celebrar um contrato não é possível você imaginar que vai ser socorrido e esse medicamento não era sequer doutor Carlos Lisboa para salvar a vida dele era para prolongar e foi prescrito não foi por doutor Donato nem por doutor Hermano Gadelha foi prescrito por um profissional especializado credenciado da Unimed meu Deus do céu será que essa pessoa estaria prescrevendo uma medicação para brincar com a empresa da qual ele é cooperado se ele prescrever essa medicação desembargador doutor Carlos Sarmento é porque ele estava ali na condição de profissional desempenhando um papel ético de tentar ajudar aquela pessoa aquele ser humano aquele contratante na hora mais difícil da sua vida nós que tivemos a oportunidade de acompanhar esse caso do embargador era uma pessoa boníssima uma pessoa de bem um homem honesto nunca teve um processo judicial de em nenhuma esfera e acabou sendo vitimado por essa situação imposta pela empresa para o qual ele depositou integralmente o seu voto de confiança nunca imaginou que pudesse estar acometido por um câncer que pudesse vir a sofrer de uma patologia tão devastadora mas infelizmente foi acometido e na hora que precisou do plano de saúde teve a porta fechada na sua cara então por essa razão é que nós queremos pedir que vossas excelências ao apreciar esse caso possam não apenas confirmar a sentença que foi prolatada pelo juiz de primeiro grau mas também acrescentar os danos morais desembargador Lincoln mais a título de caráter pedagógico para que essas pessoas para que essas empresas para que a relação fornecedor e consumidor seja uma relação mais respeitosa doutor Carlos Boa minimamente respeitosa é assim que nós queremos nos manifestar doutora Lúcia respeitando o ponto de vista do meu colega doutor Hermano mas chamando a atenção de vossas excelências e pedindo para que nenhum de nós jamais necessite usar plano de saúde porque infelizmente na hora em que nós necessitamos sobretudo num momento dificílimo da nossa vida nós recebemos essa resposta que foi dada pela Unimed para esse caso é dessa forma que nós estamos nos manifestando pedindo pela manutenção da sentença e naturalmente reformando-a apenas no sentido de acrescentar os danos morais que são merecidos não apenas com relação a reprimir essa conduta mas que a Unimed e que todas as demais operadoras reflitam acerca de quanto o seu cliente o seu contratante está num momento absolutamente vulnerável e lhe é negado o direito à existência à sua saúde é dessa maneira que nós estamos nos manifestando eu agradeço a gentileza de boa excelência embagador o doutor Carlos doutor Carlos Sarmento doutora Lúcia e o meu dileto colega Hermano Gadeira muito obrigado a todos agradeço doutor dono Felipe também e devo a palavra ao doutor Carlos Eduardo senhor desembargador presidente senhoras desembargadoras senhoras advogadas que vir lentamente da tribuna se juntaram suas nadões aos recursos eu vou fazer uma síntese rápida do processo que é tudo e mais conhecido por todos nós Hermano muito bem ele vem destacando que os planos de saúde vem sofrendo determinadas condenações a respeito do tratamento aplicado a cada paciente só que também de forma oposta a outro recorrente da tribuna muita precisão diz que antes de qualquer coisa se trata de um contrato mas um contrato de seres humanos porque a gente busca pelo menos uma garantia de uma garantia de ter uma assistência de saúde nos momentos difíceis e dos percalços dessa vida para que quando isso ocorrer tenhamos pelo menos uma assistência melhor do que aquela que o governo presta a cada cidadão que todos conhecemos como muito fraca para qualquer ser humano residente nesse país mas enfim é o retrato desse nosso país e doutor Hermano também diz o que os barradores carçamentos muitas vezes também se reportam é que às vezes o cidadão confuso quer uma Ferrari mas obviamente doutor Hermano isso aí com a dívida vênia é culpa da própria operadora porque ela disponibiliza planos baratos sabendo que o tratamento da saúde é uma coisa cara e realmente eu vejo até mandei para a doutora Hermano no dia desse que oferecemos planos de saúde da Unimed por 146 reais por mês então essa regra tem que ser pensada mas ao caso aqui o que é que nós nos reparamos o cidadão portador de câncer no fígado em estado terminal terminal porque já estava o câncer enraizado em outros órgãos do seu corpo infelizmente e aí o médico prescreveu um medicamento um opdif sinol 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 no lab e a juíza com muito esmero aqui até eu destaco isso oficiou a ANS para indicar se esse tratamento realmente era condizente com aquilo que o médico receitava para o paciente em virtude da alegação da Unimed que se tratava do medicamento off-label e que não estava na relação da ANS o documento off-label é aquele que não está na bula a bula não prescreve aquele tipo de tratamento mas aqui na resposta da ANS ao juízo ele serve sim para vários tipos de carcinoma ele só não era indicado na bula para o carcinoma hepatocacinoma que é o carcinoma no fígado ele não era indicado mas inclusive a própria ANS diz posteriores estudos científicos poderão autorizar esta agência a liberar esse medicamento para esse tipo de câncer então o que eu quero dizer com isso para ser breve é que o AS todos nós conhecemos o AS7C é um medicamento barato disponível em todo canto e para dor em geral dor de cabeça qualquer dor mas ele é hoje empregado na cardiologia o Viagra é uma medicação é uma medicação disponível para disfunção erétil mas é hoje também receitado para problemas pulmonares isso faz ele off label quem vai decidir a composição química que tem determinado medicamento a aplicação de um mal ou não é o médico do paciente inclusive esse medicamento ele é injetável ele só pode ser tomado através de cateter ele tem uma série de coisas e foi fornecido no momento em que o paciente estava no seu estado terminal com avançadíssimo em todo seu sistema de defesa com todo seu sistema de defesa comprometido e aqui eu quero ressaltar que o meu voto é que apesar do ocorrido ele veio a falecer é a Unimed também por sua parte em matéria de contrato ela tem razão porque ela se manifesta a sua negativa em virtude de um parecer de uma agência regularmente brasileira regulamentar de saúde uma agência nacional em que diz que aquele medicação não é para aquele uso naquele tipo de tratamento então é perfeitamente aceitável as ponderações da Unimed em virtude de que essa discussão se é ou não aplicável não gera tantos morais e aí entendo o seu direito dela entendo a gravidade que foi o caso a perda de uma vida por essa doença nefasta que já comete a toa mas o meu voto senhor presidente e demais desembargadores é negar provavelmente a apelação da Unimed de negar provimento a apelação é como estou votando o que o gastamento esse medicamento não está na lista da ANS é isso? não ele está na lista ele é off-lake porque a bula do medicamento não se aplica a esse tipo de câncer mas ele aplica-se a vários tipos de carcinoma não é indicado para isso então ele está na bula né? ele está na lista da ANS a bula é que não prescreve é só uma flavor é aquilo que a gente tinha comentado um certo dia dessa essa decisão do do STJ acabou trazendo trazendo muito mais complicação para ser decidida pelo judiciário como é de se esperar né? tudo no Brasil você termina no judiciário e o judiciário tem que decidir essas questões todas até às vezes por falta de uma melhor regulamentação legislativa a respeito mas eu tenho eu tenho acompanhado as últimas decisões do STJ e é isso que o doutor Hermano traz à tribuna o judiciário não pode mais simplesmente albergar a decisão para obrigar o plano de saúde a conceder certo tratamento ou certo medicamento albergado apenas na tese no sentido de natureza meramente exemplificativa do rol da ANS essa 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 regra que era da terceira câmara da terceira câmara da terceira turma que divergia da quarta essa regra a gente não pode realmente não pode mais adotar diante da decisão que foi unificada pela segunda sessão do 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 STJ a partir de agora eu também estou passando a entender dessa maneira ou seja não podemos mais simplesmente é albergar obrigação de plano de saúde conceder tratamento baseado apenas e meramente na na questão de ser exemplificativo o rol da ANS hoje já 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 está pacificado já estou entendendo também assim está pacificado pelo STJ e ela tem que estar na lista da ANS ou se não tiver na lista naquelas naquelas situações em que foram definidas pela própria decisão do STJ eu estou até aqui com a decisão recente do ministro Moura Ribeiro decisão agora bem recentíssima de 1º de julho de 2022 de um lado de São Paulo em que ele retorna esses autos para o tribunal para que o tribunal decida da maneira que foi já decidido da maneira que foi decidido de forma pacificada pela segunda sessão do STJ na decisão no recurso especial 2022 0163 397 disto 6 já é uma decisão monocrática aí vamos dizer aqui o seguinte a decisão abro a do dever de cobertura e do rodo da ANS nas razões da presente insurgência o NIMED sustentou que não está legal que não está legal e contratualmente obrigada a custear o tratamento pleiteado sobretudo na taxatividade do rolo de procedimento da ANS em julgamento finalizado no dia 8 de junho de 2022 da segunda sessão desta corte superior entendeu ser taxativo em regra o rolo de procedimentos e eventos estabelecidos pela agência nacional de saúde a ANS não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista contudo o colegiado fixou parâmetros para que em situações excepcionais essa situação excepcional é que a gente vai ter que verificar agora em cada caso contudo o colegiado fixou parâmetros para que em situações excepcionais os planos custeiem procedimentos não previstos na lista a exemplo de terapias com recomendação médica sem substituto terapêutico no rolo e que tenha comprovada comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor vem aqui dificuldade vai ter o judiciário para decidir em caso excepcional se o plano está não obrigado a fornecer aquele tratamento e continua por maioria de votos a sessão definiu as seguintes teses 1 o rolo de procedimento e eventos em saúde suplementar é em regra taxativa bem discutida 2 a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constato do rolo da ANS se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz efetivo e seguro já incorporado ao rolo outro complicador quem vai ter que comprovar isso vai ser o plano de saúde ou vai ser o paciente ou vai ser o médico que já vai ter que dizer no laudo dele que o tratamento que tem no rolo não é eficaz outra complicação 3 é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra rolo aqui só favorece o plano de saúde até agora 4 não havendo substituto terapêutico ou esgotado os procedimentos do rolo da ANS não havendo substituto terapêutico ou esgotado os procedimentos do rolo da ANS muitas vezes o paciente já está até morto não dá tempo para esgotar pode haver a título excepcional a cobertura do tratamento indicado pelo médico odontólogo assistente desde que 1 não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rolo da saúde complementar 2 haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências 3 haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais como Conitec e Inapjus e estrangeiros e 4 seja realizado quando possível o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde incluída a comissão de atualização do rolo de procedimentos e eventos em saúde suplementar sem deslocamento da competência do julgamento do FEI para a Justiça Federal ante a legitimidade passiva de causa da ANS mas outro complicador o consumidor fica onde? no sofrimento até que se decida tudo isso toda essa complicação toda essa complexidade que se criou para se decidir num caso excepcional essa é a grande pergunta você vai ter que ir mesmo para o a intenção foi mesmo livrar o quanto mais o plano de saúde de qualquer responsabilidade e jogar tudo para o setor público que tem que bancar essas despesas com saúde do brasileiro mesmo você já tendo que pagar um plano você se esforça para ter um plano de saúde na tentativa de se ter um atendimento melhor na saúde na sua saúde veja que complicador se criou para o poder judiciário numa situação dessa como se o judiciário tivesse uma ou duas ações para ter todo esse tempo para se analisar detalhadamente caso a caso e que a gente sabe como é que está o judiciário atualmente é soberbado de trabalho e prossegue nesse contexto a decisão a decisão recorrida albergou tese no sentido e natureza meramente exemplificativa do Ró da MS em dissonância com o novel interimento adotado pelo STJ considerando que o TJSP não se pronunciou sobre as peculiaridades do caso concreto a luz de novo posicionamento jurisprudencial é forçoso o retorno dos autos para que a conta estadual verígue se o caso em testilha se enquadra ou não nas exceções juventranscritas que obrigam a operadora do plano de saúde ao custeio de tratamento independentemente de constar ou não no Ró da ANF nessas condições determina o retorno dos autos ao TJSP nos termos da fundamentação supra da fundamentação supra é esse o o grande desafio que terá doravante o judiciário a definir em cada caso essa 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 excepcionalidade né para determinados tratamentos esse é o grande complicador e até hoje a gente não tem uma definição maior a respeito de onde vai até onde vai esse alcance mas essa é a realidade infelizmente é essa a realidade nós vamos ter que analisar a cada caso essa excepcionalidade e deixar definida na decisão se de fato é um caso excepcional porque está concedendo aquele tratamento considerando que é excepcional por isso por isso e por aquilo e depois deslocar todo esse caminho que a gente não sabe nem se o paciente vai ter vai ter condição de chegar ao final dessa de toda essa excepcionalidade né de todas as tentativas que é imposta na decisão para se para se definir finalmente se é um caso excepcional para aquele tratamento que está sendo está sendo pedido realmente é uma é uma dificuldade enorme mais uma vez como sempre acontece no Brasil o consumidor é o último privilegiado né apesar de ter um código aí que veio exatamente para tentar equilibrar esses contratos essa essa grande disparidade que existia nessa grande vantagem que existia do fornecedor de serviço ou de produto o código veio exatamente para isso para tentar equilibrar mas a gente vê que no final das contas ainda continua muito difícil o caminho é muito longo ainda para o consumidor ver reconhecido o seu direito pagando um plano de saúde de muita boa fé no preço que é cobrado aí imaginando que se um dia precisar quando precisar terá a assistência que ele confia né que investiu durante a vida toda e no final a gente vê essa essa dificuldade toda mas temos que seguir somos técnicos somos jogadores e temos que seguir evidentemente as decisões dos órgãos superiores no caso específico eu estou entendendo aqui que o o relator está entendendo que há essa excepcionalidade apesar apesar de não ter todos esses esses caminhos que foram perseguidos mas está levando em consideração que essa esse medicamento ele é previsto na lista da ANS apenas é um off-play ele está sendo é um tratamento que não é específico para aquele para aquele determinado tratamento mas que ele tem uma segundo até a prescrição médica ele tem sim uma certa valia ou é indicado para o tratamento que foi pedido pelo autor que já faleceu por sinal não é isso o autor já faleceu já não tem mais o que a Unimed fornecer esse medicamento também compreendo que não há o dano moral nesse caso porque é uma discussão meramente contratual e o queira ou não o medicamento foi fornecido também uma ordem de uma decisão liminar eu também não vejo razão para a concessão do dano moral só que eu com essas considerações eu vou acompanhar o relator bom ministro pares enquanto estava vendo soral por parte do doutor hermano e do doutor donato eu estava fazendo algumas anotações nós estamos aqui diante de um processo em que o usuário ele em vida era portador de uma neoplasia maligna e precisou desse medicamento de nome opdivo que tem o precipativo nivolumab o medicamento de uma fantasia é opdivo e a Unimed teria se recusado a fornecer por entender que não havia cobertura nem contratual nem legal então nós primeiramente que verificar essa questão do medicamento a natureza desse medicamento como já disse é um medicamento neoplasico e eu tenho aqui em mãos e minhas pares não sei se alguém citou aí não volto é um tema do STJ é o tema 990 esse tema foi aprovado em 12 de novembro de 2019 ele tem até afirmar foi a seguinte as operadoras de plana de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa tem 990 do STJ então está bem claro as operadoras de plana de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa então eu verifico que a missão inicial ela foi distribuída em 5 de setembro de 2019 a sentença foi proferida em 6 de dezembro de 2021 e esse medicamento o Nivolumab ele é preciso que eu fiz aqui no Conitec ele foi aprovado pela Anvisa e foi publicado no diário no DGE em 10 de maio de 2021 quer dizer em 10 de maio de 2021 a Anvisa aprovou a utilização em todo o território nacional do Nivolumab que tem um nome fantasia aqui é o Opdivo que como disse o Dr. Carlos é ambos né é um medicamento importado então o que acontece quando a ação foi proposta em 2019 esse medicamento ainda não tinha registro na Anvisa e só veio a ser registrado na Anvisa em 10 de maio de 2021 mas a sentença foi aprovada em dezembro de 2021 quando ele proferiu a sentença então já havia o registro do Nivolumab na Anvisa e o artigo 493 ele ele é bem claro e o seguinte o CPC se depois da proposta da ação algum fato constitutivo modificativo ou institutivo do direito influir o julgamento do método caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício o alimento da parte no momento de proferir a decisão então veja bem quando foi proposta a ação o medicamento ainda não estava registrado na Anvisa mas posteriormente e antes da sentença nos 6 meses antes o medicamento foi registrado na Anvisa e o juiz parou a tua sentença e julgou procedente a ação infelizmente já com o falecimento da parte autora então meus pais eu tenho em pauta para julgar hoje um processo similar a este de um medicamento neoplásico e nesse julgamento eu vou trazer a colação o novo entendimento esse doutor Carlos falou agora há pouco das duas turmas da quarta turma esse julgamento que eu vou trazer foram ocorridas agora em junho e julho de 2022 realmente recentíssimo e obviamente nós sabemos que é os dois recursos eficiais 1 milhão 886 e 929 1 milhão 889 e 704 da segunda sessão que julgou essa questão se o rol do ANS é taxativo ou exemplificativo doutor Carlos com maestria que trouxe a colação as testes foram aprovadas esse recurso que eu vou trazer a colação nesse julgamento que ele ocorrer em julho e junho em 2022 posteriormente ao julgamento desse recurso desse recurso do STJ da segunda sessão então esse julgamento em que os relatores ele faz menção no voto a essa edição do STJ desse embargo de emergência da segunda sessão então eu não costumo fazer isso mas eu vou pedir aos meus colegas para aplicar o regimento interno para pedir vista do processo mas a vista em mesa nós sabemos que o regimento interno previsto foi uma novidade que Valdomar Murilo inseriu no regimento interno em que o relator ele não se julgando apto a proferir o julgamento mas que a matéria ele pode durante a sessão do julgamento ele pode trazer o seu voto vista então eu vou pedir para trazer esse voto vista na sessão para isso eu iria pedir o doutor Hermano Gadelha ele vai obviamente continuar na sala e eu pedir ao doutor Donato que aguardasse na sala para eu trazer a julgamento esse voto vista porque esse voto vista eu vou fazê-lo conjuntamente com esse voto que eu vou apresentar nesse recurso que a Unimed é apelante e eu estou trazendo a colação o novo entendimento da STJ por isso que o doutor Donato e o doutor Hermano Gadelha eu vou pedir vista em mesa então eu acharia que o doutor Donato aguardasse e o doutor Hermano não sei se o próximo a ser julgada é o doutor Hermano se não for ele queria aguardar também não é agora o doutor Hermano é mais para adiante o doutor Hermano você vai continuar porque o que eu vou julgar é um dos grupos o doutor Donato Mossa Excelência podia aguardar aí na sala com certeza com certeza devagador ficaria aguardando então doutor esse julgamento essa certidão é parcial mas que o Badolimpo pediu vista em mesa aí obviamente vou trazer o voto aí na sessão então eu pedi aos dois advogados que aguardassem na sala e continuando com essa ação vou trazer esse foi o 28 é isso? não esse é o 36 ah o 36 deixa eu anotar aqui anotar aqui é o 36 36 é vista em mesa doutora Deise ainda tem outros processos na frente né? é tem Vossa Excelência é um dos outros lá Vossa Excelência está aqui lá no final da fila então vamos dar ingresso de devagador no final da sessão a gente sai agora nesse momento é porque eu vou dar o vídeo de vista conjuntamente com esse processo que eu sou relator que são quase dentro perfeito doutor Hermano mas o próximo ainda você participa porque o agravado já tinha solicitado a preferência antes aí você participa o 28 é isso? é exato Bom, doutor Donato você se aguarda na sala viu? Ok, demagador pode ficar tranquilo eu estou aguardando tá bom obrigado chama julgamento agora o 28 do do Ramalho Júnior que é o relator do Ramalho Júnior tem a presença do doutor Hermano e do doutor José Carlos Rodrigues presidente estão presentes o doutor José Carlos está presente também? está está colocando na sala coloquei na sala é o 28 né? e o 28 Obrigado. Obrigado. Até para mim, é aqueles casos em que a ANS já incluiu na lista, recentemente, dos portadores de transtornos. Autista? Respeto autista, é. Até para mim que está prejudicado aqui no caso. A questão aqui é de atendimento à TS, atendimento domiciliar. A TS é um caso específico, apenas essa correção, Sra. Vossa Excelência. É esse, dovedor Júnior, é o relator, doutor Carlos Almeida. É esse? É. Doutor, doutor Andesio, doutor José Carlos. Pois não, doutor. Alô, bom dia. Bom dia, doutor José Carlos. Você está com a Câmara desligada, a Câmara. Doutor? Doutor? Vossa Excelência está com a Câmara desligada. Essa é só a imagem, só o som, aliás. Doutor? Bom dia, doutor José Carlos. Está nos ouvindo? Doutor José Carlos? Está nos ouvindo, doutor José Carlos? Alô, doutor? Está nos ouvindo. Vou fazer o pregão, doutor José Carlos. O 28º da pausa do Ramalho Júnior. É o relator, é um grave instrumento. É agravante, o NIMED, a pessoa, doutora Mangadilha de Sá, é um advogado. É agravado, AGPDA, Vossa Excelência, é advogado. Passa a palavra ao relator do Ramalho Júnior. O 28º. Bom dia. Relatório. Para assistir ao grave instrumento e depois pelo NIMED, que, pulminando a decisão do Luís da 2ª Vale do Comarco da Capitão, que, no salto da ação de obrigação de fazer, convida por Arthur Gabriel Pacheco de Albuquerque, definiu o pedido de atestação de tutela para determinar o seguinte, abre aspas, que é a promovida, autoriza o custeio e o tratamento de terapias baseadas no método ABBA, determinando a indicação do terapeuta profissional de saúde para acompanhamento por 2 horas em ambiente promiciliar, 24 horas em ambiente escolar, durante 5 dias na semana. terapia e ocupação, já com especiação no método ABBA, conforme o laudo prescrito pela médica acompanhante, doutora Cláudia Suênia de Andrade, tudo do prazo de 48 horas. A lega, em síntese, a ausência de cobertura do atendente, terapêutico em casa e na escola. O contrato é regulamentado pela Lei nº 9.656,98 e tem previsão expressa na cláusula 3, de que a cobertura se limita a previsto o rol do procedimento de evento de saúde de agência reguladora ANS, vigente ao tempo do evento. escorre ainda sobre a possibilidade da prescrição médica se sobrepôr ao contrato e sobre a taxatividade do rol da ANS, sustentando a manutenção do deciso, implica em relevante desequilíbrio financeiro. Ao final, pula pela atribuição de efeito suspensivo, recursos e do método que seja caçada os efeitos da decisão agravada. Faz referência ainda à ausência de comprovação científica das terapias e ataques firmados com a defensoria pública. Teria sido excluído o assistente terapeuta sindical a que se refere. Sustente à ausência de perigo, da demora, o defendente pedir a eliminar em razão da ausência de prova, a dispensibilidade pública, afinal, pela atribuição de efeito suspensivo, recursos e do método que seja caçada os efeitos da decisão. Contra as razões e o relatório. E, Fernando, você tem a palavra. A Unimed é agravante. Agravante, exatamente. Desembargador, vossas excelências, não tem sido o primeiro, o segundo, creio eu, que em torno de dez decisões proferidas em casos assemelhados. Eu acho, Desembargador, e aí, se vossa excelência me permite, o nosso recurso, ele cinche apenas a ausência de obrigatoriedade, de cobertura, para o fornecimento de acompanhamento, de analista de comportamento, na residência, não é do tratamento, não. Nós não estamos discutindo aqui o método ABBA, nós não estamos discutindo sessões de fisioterapia, nós não estamos discutindo absolutamente nada com relação ao tratamento. O que nós pedimos neste processo exclusivamente é que não seja imputada a obrigação do nosso fornecimento de um analista comportamental na residência do autor e um analista comportamental na escola. Esse é o nosso pedido único deste processo. Aqui, o que a gente pede, eu vou ler aqui no finalzinho do nosso pedido, citamos aqui a córdão desta Câmara, da Relatoria do Desembargador Limpo, e o nosso pedido é singido apenas a essa questão específica. Foi definido, e aí a gente não discute absolutamente nada, com relação aos métodos de tratamento, o método ABBA, seja lá qual for. E o pedido é unicamente que casse a decisão com relação à obrigatoriedade deste acompanhamento por este profissional, que não é da área de saúde, não é da área de saúde, e que tem até a própria escola, por força de lei, ela tem essa obrigação. Esse acompanhamento na escola, existe uma lei própria que regulamenta essa atividade do assistente escolar para as pessoas que tenham qualquer tipo de enfermidade, que foi ampliada agora, não somente para aqueles portadores de autismo. Então, o que foi definido em primeiro grau foi para que no atendimento domiciliar tenha um assistente terapeuta, e para que na escola também tenha um assistente terapeuta, contrariando as decisões. E eu vou ler apenas uma aqui da relatoria do desembargador Linho, que esta Câmara todos participaram, é o agravo de instrumento 080-24-58-02-2009-815-000. E esse aqui está dizendo, a princípio, a analista de comportamento e acompanhamento terapeuta não são considerados profissionais de saúde. Dito por esta Câmara, não são considerados profissionais de saúde. É a exclusão apenas de profissionais que são da área de saúde. O plano de saúde tem a obrigação de custear aqueles profissionais que apliquem metodologia, tenha formação. Mas não aos assistentes técnicos que acompanham a criança em casa ou sala de aula. Então, esse é o caso específico. Não discutimos aqui o ABBA, não discutimos o método, não discutimos a aplicação dos normativos da INES. O que a gente discute é essa não obrigatoriedade, única e exclusivamente, do fornecimento de assistentes técnicos, conforme está explanado aqui no nosso pedido, e que já reiteraram essas decisões, tanto da segunda, da terceira, da quarta e da primeira Câmara. Não há divergência neste ponto, na Corte Estadual, quanto a estes dois tipos de profissionais que não são da saúde. Agradeço a vossas excelências e espero que seja provido o recurso para afastar essa obrigatoriedade que foi imposta à Unimédia. Passa a palavra, doutor José Carlos. Bom dia, excelências. Estão me ouvindo bem? Estamos agora... Está invertida aí. Oi? Está invertida. Excelências? Eu estou com a cabeça para baixo. Só um minuto. Melhorou? Melhorou, está melhorando. Bom dia, excelências. Bom dia, doutor Hermano. Bom dia a todos. O tema em análise, ele requer uma reflexão, no seguinte sentido. O primeiro ponto discutido, que está omitido pelo agravante, é que a solicitação é de um terapeuta ocupacional profissional de saúde, como está na decisão eliminada. A tutela de urgência, ela é muito clara nesse sentido, que é um terapeuta ocupacional profissional de saúde, longe de assistente técnico, longe de professor auxiliar, como quer incutir essa decisão de imposição de tratar se tem um professor auxiliar, como cita o agravante. Reiterado as decisões do STJ, é no sentido de que o terapeuta ocupacional, cumprindo as determinações e as diretrizes do método ABBA, é possível, sim, o fornecimento pelo plano de saúde e a obrigatoriedade de fazer. A decisão, a tutela de urgência, ela está em estrita consonância com as decisões do STJ, sem qualquer ressalva, sem qualquer discussão. Sobre a questão do método ABBA, é importante frisar, e a própria ANS, a Agência Nacional de Saúde suplementar, através de um parecer técnico 39-2021, assegura que esse tratamento, ele pode ser, quando indicado pelo profissional de saúde, realizado em um caso concreto, que é o caso que está em análise. Então, os profissionais de saúde que estão atuando com o menor, utilizando-se do método ABBA, segue estritamente o que está previsto no método, sem qualquer discussão, sem qualquer ressalva. Essa tese de que se tratava-se de professor auxiliar, de um assistente, terapeuta, ela cai por terra quando eu apresento as contrarrazões ao agravo e demonstro claramente do que se está utilizando, são as diretrizes de política educacional, que é a inclusão da pessoa autista, sem qualquer situação com a questão da obrigatoriedade do plano de saúde em assegurar essas terapias. São terapias importantes, são terapias necessárias e imprescindíveis para o acompanhamento. Inclusive, excelências, quero frisar que o processo original está concluso para a sentença, é importante destacar essa informação. rejuntei ao processo originário os relatórios do profissional de saúde, do terapeuta ocupacional profissional de saúde, é importante que fique muito clara essa informação, é um terapeuta ocupacional profissional de saúde com relatórios e dados clínicos que apontam claramente a importância e a necessidade desse tratamento. Inclusive, excelências, com evolução significativa no tratamento da criança autista. Então, esse tema autismo, ele tem sido recorrente e debatido nos tribunais. Havia algumas decisões, como é importante o colega doutor Hermano apresentou, de tratar-se de uma situação que seria um professor auxiliar, mas eu demonstro isso claramente e de forma inequívoca lá no processo original com relatórios e dados clínicos que não é um assistente terapeuta como tenta colocar o plano de saúde, muito pelo contrário. É um terapeuta ocupacional fazendo, às vezes, de profissional de saúde, elaborando relatórios clínicos com apresentação de dados e evolução do paciente pelo método ABBA. Importante destacar, o método ABBA já foi discutido, reiterado às vezes, a nível estadual ou no âmbito do STJ, e todas as decisões são majoritárias no sentido de assegurar o tratamento pelo método ABBA e todos os profissionais de saúde a ela inerentes. Em relação à pessoa com autismo, transtorno do espectro autista, é importante, excelência, se frisar. A resolução 469-2021 da ANS, ela deixa claramente que as sessões são ilimitadas para psicólogos, terapeuta ocupacional, que a decisão está assegurando, terapeuta ocupacional profissional de saúde e fonoaudiólogos. Então, isso está previsto no rol da ANS, na resolução 469-2021, omitida pelo agravante. O agravante colocou a resolução 465 sem atualização. A resolução normativa da ANS 469-2021, ela está atualizada e assegura o atendimento às pessoas autistas com sessões ilimitadas, inclusive, inclusive, excelências para o terapeuta ocupacional, o profissional de saúde, como a decisão à tutela de urgência assim assegura. No sentido da resolução 469-2021, a própria ANS, em seu sítio, no seu site da internet, publicou uma decisão que era garantindo os avanços e o cumprimento das decisões judiciais, ampliando as sessões ilimitadas e assegurando esse atendimento. No mesmo ano, em 2021, no ano passado, o parecer número 39 2021 que eu já frisei, ele assegura que cabe ao profissional de saúde indicar qual é o método adequado. E nessa questão, o agravante nem sequer chega a discutir, concorda com a situação de que o método ABBA, ele não encontra qualquer resistência em qualquer tribunal desse país. As decisões do STJ, elas são firmes e contundentes no sentido de assegurar o amplo tratamento às pessoas com autismo utilizando-se do método ABBA. Só para citar uma questão que tem aí muita discussão no processo, excelências, a respeito do rol. Após o julgamento do dia 8 de junho, que trata da questão do rol taxativo, o próprio STJ se manifestou em vários recursos já de lá para cá, inclusive eu tenho dois para citar nesse sentido, de que não, essa decisão, ela não atinge as pessoas com transtorno do espectro autista. Justamente por quê? Porque a resolução 4.699 garanta as sessões ilimitadas do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, que é o que a decisão está sendo guerreada, e dos psicólogos. Então, isso está muito garantido e muito assegurado e previsto dentro do rol da ANS. Então, a discussão, ela não chega nesse sentido porque justamente há um amparo normativo e não há qualquer insegurança jurídica como apontado pelo agravante. Apenas a título de informação, excelências, após a análise da questão do rol taxativo, o recurso especial 1983644 do Rio Grande do Norte de Relatoria do Ministro Sanseverino publicado em 30 de junho de 2022, muito importante essa data, 30 de junho de 2022. Esse recurso 1983644 traz todas as situações, inclusive prevendo essa situação do parecer TEC 39 que a própria ANS disse que era possível o tratamento pelo método ABBA, traz as informações que as seções ilimitadas estão previstas já no rol da ANS na resolução 469 que está omitida pelo agravante, é claro, que não traz nenhuma ressalva, mas eu fiz questão de juntar isso nos autos do agravo, tanto quanto no agravo quanto no processo originário. As informações da resolução 469 esse recurso é um recurso importante após o rol taxativo para dirimir qualquer dúvida a respeito dessa questão da obrigatoriedade do fornecimento, seja de terapeuta ocupacional, seja de psicólogos, seja de fonoaudiólogos e, claro, a utilização do método ABBA em questão. Não é assim, de certa forma, importante, mas é necessário frisar o direito à saúde que está sendo analisado, inclusive, sem reiterar das vezes, eu menciono essa questão, a importância e a necessidade, que é o tratamento de uma criança com autismo, a criança que tem menos de 4 anos de idade e desenvolve e tem uma evolução muito boa com o tratamento pelo método ABBA, já tem gerado apreensões nesse aspecto, mas desde o primeiro momento do processo originário, desde a petição inicial, eu sempre fiz questão de frisar e de atestar que não se tratava de AT escolar, não se tratava de professor auxiliar, como indica a gravante lá na ação originária, o réu, então, muito pelo contrário, trata-se de uma ação estritamente prevista no rol da ANS, já está, as sessões ilimitadas em cumprimento e atendimento pelo terapeuta ocupacional e situações já reiteradas vezes, discutidas no STJ e mantidas a decisão e pelas decisões que se sucederam após o julgamento do rol, sem sombra de dúvida há uma garantia e um normativo para o cumprimento dessa decisão, então, a decisão está em inteira consonância com o entendimento do majoritário do STJ, inclusive, a segunda sessão já se manifestou nesse recurso que eu cito ali, já tem manifestação da segunda sessão do STJ no sentido de que o rol taxativo mitigado não afeta as análises das pessoas com transtorno de espectro autista e uma decisão atrás da outra pesquisada nos últimos dias do mês de junho, decisões do STJ são muito claras no sentido do acolhimento dessas situações em que o tratamento indicado pelo profissional seja um método ABBA até porque nem mesmo agravando outros planos de assistência à saúde suplementar no país conseguiu demonstrar a ineficácia do método ABBA tampouco os próprios pareceres reconhecem de forma inequívoca a questão do atendimento pelo método ABBA então não se discute como o próprio agravante falou o método ABBA mas se discute o fornecimento do terapeuta ocupacional que é um profissional de saúde inclusive em todas as minhas petições em letras garrafais a informação que é um terapeuta ocupacional que é um profissional de saúde que não é um profissional de educação e que não se trata da situação posta que seria a obrigação de escola a lição diretrizes educacionais é um plano de diretrizes educacionais de inclusão da pessoa com deficiência não trata de responsabilidade quanto a questão da obrigatoriedade ou não do plano de saúde emprestar assistência aos seus beneficiários nesse sentido excelências eu clamo para que sejam avaliados principalmente as decisões judiciais sobre o tema que estão repercutindo no âmbito do STJ que está claramente demonstrado que a decisão que está sendo agravada ela não merece qualquer tipo de reforma pois está em estrita consonância com os nossos entendimentos jurisprudencial e agora quiçá com os entendimentos que estão dentro do próprio normativo que é a resolução 469-2021 da ANS que era um dos questionamentos do agravante que dizia que não havia cobertura legal para esse procedimento está aí está a resolução posta nos autos está a resolução posta no processo originário o processo originário está concluso para julgamento eu aguardo ansiosamente sobre isso inclusive vou fazer uma petição de informação sobre os últimos julgados a respeito do tema junto ao processo originário é um processo muito tranquilo muito sereno e totalmente dentro das normas e diretrizes que preconizam o atendimento sobre o método do AVA nesse sentido as excelências peço especial atenção para análise do tema em discussão e afastar qualquer tipo de situação que porventura tenha causado confusão que não é um profissional de educação não é um professor auxiliar não é um assistente terapeuta como tenta colocar o agravante pelo contrário trata-se de um profissional de saúde prestando um serviço essencial e dentro das diretrizes do método AVA como indicado pelo profissional que acompanha o menor nesse sentido agradeço a atenção de vossas excelências agradeço a fala também do novo colega doutor Hermano pelas explanações infelizmente discorde em alguns pontos nesse sentido mas são teses e teorias que a gente precisa todo dia estar discutindo muito obrigado a todos espero que o alto tenha sido suficiente para a compreensão apesar da dificuldade da questão da imagem espero que tenha sido compreensível o que eu pretendia apresentar para os senhores para que isso possa ser avaliado pois é de uma importância muito grande o direito à saúde o direito à saúde e tão importante que é que está lá elencado dentro dos princípios básicos da nossa constituição federal muito obrigado a todos muito obrigado senhor presidente foram utilizadas duas situações fábricas que eu gostaria de me manifestar antes do desembargador se assim me permitir e esclarecer algumas situações a primeira vossa excelência me permite o desembargador nós temos uma dificuldade com a mudança que houve a implementação deste agravo onde a gente não fica obrigado já que vossas excelências tem acesso aos autos em primeiro grau dispensa anexar o processo então muitas vezes não se visualiza no agravo a decisão muito menos os conteúdos do processo e na realidade nossas excelências tem acesso por via eletrônica então eu queria fazer a primeira correção a Unimed ela não tem nenhum costume de deixar subdeliminar qualquer que seja informações ou não trazer dados para vossas excelências eu acho que o diálogo sempre foi muito aberto de informar e trazer os normativos que são aplicados a espécie eu estou aqui com o processo originário em primeiro grau aberto porque vossas excelências como tem o acesso podem acessar e o laudo médico está aqui assinado pela doutora Cláudia Suênia dizendo que é o seguinte que é aqui vou ler aqui se vossa excelência me permite tem uma questão fática auxiliar terapêutico que deverá deverá ser item 2 auxiliar terapêutico que eu estou discutindo que deve aplicar o programa 6 horas por 4 dias 5 dias na semana 2 horas em ambiente domiciliar e 5 horas em ambiente escolar então não é a Unimed que está dizendo que é um auxiliar o fato da doutora constar na decisão de forma equivocada pelo juiz mas remeter ao laudo médico o laudo médico está falando em auxiliar e é por isso que o nosso recurso se exige unicamente exclusivamente ao auxiliar terapêutico que é já uma posição adotada por esta corte então para restabelecer aqui um fato específico o pedido o fato que está aqui no laudo médico fala muito claramente em auxiliar terapêutico para ser utilizado na escola e em regime domiciliar então só queria trazer a clareza para que não paire dúvida por quanto tem um termo dizendo que é terapeuta mas na realidade se refere aos auxiliares que foram definidos em primeiro grau eu agradeço a vossa excelência pela ordem excelência excelência pode se manifestar sobre a matéria de fato proposta pelo doutor doutor hermano excelência e tada isso por favor excelência pela ordem gostaria de manifestar pedir ao senhor desembargador sua excelência senhor abraão para manifestar sobre esse ponto específico já que é um ponto crucial como dito pelo colega doutor hermano importante mencionar isso já que o processo originário está aberto acho que ele leu uma parte mas ele esqueceu da parte seguinte seria importante para dirimir essa dúvida também do doutor hermano não não foi está me ouvindo pois não doutor pois não excelência tem a palavra a vossa excelência o laudo que se refere o doutor hermano está de fato no processo originário está lá não trata da questão até escolar acompanhamento terapêutico acompanhamento terapêutico ele indica logo em seguida no ponto seguinte quais os profissionais poderiam fazer esse tipo de atendimento são profissionais de saúde são fonaudiólogos são psicólogos é o terapeuta ocupacional por que que a opção do pedido judicial seria o terapeuta ocupacional por que que o terapeuta ocupacional foi indicado na tutela de urgência terapeuta ocupacional profissional de saúde ele foi indicado na tutela de urgência e acatado no juízo singular em razão da situação da solicitação a própria solicitação feita a Unimed no pessoa é de um terapeuta ocupacional longe de qualquer assistente terapeuta longe de professor auxiliar longe de qualquer sistemática nesse sentido então o laudo eu avaliei diversas vezes e os profissionais estão lá então assim esse ponto de fato trata dessa descrição de como seria esse atendimento terapêutico seria um auxiliar seria até atendimento terapêutico e esse atendimento terapêutico no ponto seguinte ao profissional de saúde a doutora que está acompanhando o menor ela diz quais profissionais deveriam fazer esse tipo de atendimento e nesse sentido o terapeuta ocupacional está lá então a decisão do juiz singular não está em contrariedade ao laudo juntado no processo originário pelo contrário está em inteira consonância com aquilo que a gente debateu desde a exordial então desde a petição inicial senhores e excelência a gente discutiu e vem discutindo essa questão do terapeuta ocupacional então em todas as oportunidades que eu falo desse profissional que a decisão judicial obrigou o cumprimento e eu falo para chamar a atenção que trata-se de um terapeuta ocupacional profissional de saúde profissional de saúde terapeuta ocupacional a técnica do método ABA envolve fonoaudiólogos terapeutas e psicólogos obviamente se as sessões são ilimitadas e se há uma negativa por parte do plano de saúde emprestar assistência ao menor não haveria outra situação outra maneira que não fosse buscar o judiciário para ter assegurado o atendimento e o atendimento tem sido feito em acordo com o método ABA não fora disso e tem demonstrado resultados muito satisfatórios então tudo isso está lá de fato como o doutor irmão e o colega nos informam está no processo originário está bem documentado está maturado e mais ainda após a questão da discussão do rol que nós superamos inclusive não há essa citação sobre isso mas era importante que tivesse essa discussão justamente para ver que o entendimento do STJ é no sentido de que não afeta o rol taxativo não afeta até porque ele está já previsto e a resolução quadro ele está aí ele é um documento público pois não excelência esclarecido muito obrigado excelência agradeço pela gentileza a palavra para o relator vou procurar ler pausadamente aqui porque eu vou me restringir a essa matéria que está sendo discutida pelos votos pelas recomendações dos advogados registra-se inicialmente que a resignação do agravante se restringe ao oferecimento de custeio da terapia Avas a ser aplicada pelo analista de comportamento em conjunto com o auxiliar terapeuta em domicílio e na escola o laudo anexo quanto a esses profissionais assim discorre analista de comportamento com certificado ABBA que após análise do paciente confecciona o programa personalidade para a criança e supervisiona semanalmente uma a duas horas de semana o desempenho do auxiliar terapeuta presencialmente ou à distância o analista comportamental deve reavaliar o paciente na cada treinidade isso é um laudo que tem dois o auxiliar terapeuta seja fonoaudiólogo psicólogo pedagogo ou terapeuta ocupacional que deve aplicar o programa ABBA Denver seis horas por dia cinco dias por semana sendo duas horas em ambiente domiciliar clínico quatro horas em ambiente escolar já que um dos pilares da terapia Denver e ABBA é a frequência intensidade o trabalho AT deve ser feito em ambiente domiciliar e escolar isto é no ambiente natural do menor esse é um laudo que foi oferecido pelos terapeutas profissionais pois bem de início ressaltos que em relação às terapias aplicadas por psicólogo ponoaudiólogo e terapeuta ocupacional resolução normativa 469 de 9 de julho de 2021 passou a regulamentar a cobertura obrigatória de sessões para o tratamento manejo do transtorno do aspecto autístico do terra em número ilimitado de sessões sem qualquer discriminação em relação aos médicos terapeutas a serem aplicados cuja definição compete ao médico que acompanha o paciente nesse contexto resta superada discussão acerca da obrigação de cobertura de tratamento terapia realizada pelo analista de comportamento e auxiliares terapeutas quando psicólogo fonaudiólogo ou terapeuta ocupacional e postos dos autos lugar em que a terapia deve ser aplicada carece de plausibilidade jurídica ainda que ainda a irresignação do agravante em que se refere ao lugar em que a terapia é aplicada em casa ou na escola defende o seguro de saúde e auxiliar terapeuta que desempenha papel defende o seguro de saúde que auxiliar terapeuta desempenha papel que se refere a cuidados pessoais em casa e educacionais na escola oportuno destacar a aparente confusão existente entre o aplicador da terapia ABBA e a figura do apoio escolar antevisto na lei 13.156 para o portador de deficiência diz o artigo terceiro da referida lei artigo terceiro para fim de aplicação desta lei consideram-se profissionais de apoio escolar pessoa que exerce atividades de alimentação higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se faz necessário em todos os livros de modalidade de ensino em instituições públicas e privadas excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas segundo a referida lei a escola pública ou privada deve oferecer profissionais de apoio escolar com a finalidade expressa de apoio nas atividades de alimentação higiene e locomoção como conforme o caso tudo para tornar possível o alcance de um programa pedagógico que é o compromisso da escola com cada um de seus alunos vê-se ainda que o próprio dispositivo em sua parte final excepciona a obrigação escolar do oferecimento deste apoio quando necessárias abre aspas técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas hipótese de todos os autos não hipótese de todos os autos que tratam de tratamento ABBA pré-escrito para portadores de interno considerando ambos os profissionais analistas de comportamento e auxiliar terapêutico requerem qualificação específica no período de uma especialização no mesmo domínio 360 horas artigo 303 artigo 7 da resolução número 1 de 16 de abril de 2018 ministério da educação não se descarta portanto a possibilidade do menor necessitar de ambos os profissionais apoio escolar e auxiliar terapeuta aplicadora do programa ABBA elaborado pelo analista de comportamento tendo em vista tratar-se funções objetivas muito definidas foge da obrigação escolar portanto o custeio de profissionais de saúde para o tratamento de pessoas portadoras de deficiência sendo certo que o compromisso da escola é com a demanda pedagógica não com a saúde das pessoas a pessoa com deficiência e que as consequências do TEA para o menor não envolvem necessidades de alimentação higiene e locomoção mas principalmente de socialização conforme se verifica do laudo anexo e de número tal do primeiro grau assim o lugar em que a terapia é aplicada deve ser definida pelo neuropediatra que acompanha o paciente tendo em vista a sua relação com o tratamento e com os objetivos a serem alcançados de exclusiva competência médica por essas razões Igreja Câmara eu estou na grande providência do ao recurso seu presidente está com o telefone desligado o professor Carlos Sarmento como for quanto a obrigação de fornecer o tratamento de forma limitada o tratamento que está sendo pedido já é indiscutível já está superado pela pela a mais recente resolução da AMS então está no rol não se discute mais isso a discussão aqui é só então somente se esse tratamento ele pode ser ele deve ser aplicado na residência do paciente ou na escola essa é a questão o plano de saúde está obrigado a dar esse tratamento a bancair esse tratamento na escola e no e na e na residência do paciente parece que a gente já julgou aqui diferentemente desse entendimento dizendo que não não tem obrigação porque ele veia bem eu estava lendo uma matéria no dia desse sobre esse problema de de autismo ninguém sabe por que ainda mas tem uma uma previsão que em determinado eu me lembro eu vi não estou mais lembrado os detalhes e nós teremos no futuro aí do jeito que está andando as coisas em termos de 50% das crianças que nasceram vão nascer com esse problema imagina aí já tem essa previsão se sentir com esse estudo que é possível que daqui a não me lembro quantos anos possa se ter essa quantidade toda que hoje é grande hoje é muito grande essa quantidade de crianças infelizmente com esse com esse problema aí você imagine mesmo no dia de hoje um plano de saúde ter que bancar esse profissional de saúde para cada um desses na sua escola e na sua residência como vai poder atender a isso tudo o grande questionamento eu francamente tenho entendimento pelo menos a princípio de que não tem um plano de saúde que a obrigação de bancar isso diretamente na escola e na residência ele tem ele tem as clínicas e parece que a Unimed até já oferece hoje o enfermante para até informar isso parece que tem já um ambiente específico para esse tratamento com todos esses profissionais para ajudar essas crianças nesse transtorno eu realmente eu realmente não vejo como todo respeito ao entendimento do relator e do juiz que assim julgou eu não vejo como obrigar o plano a fornecer esse tratamento diretamente nas escolas e em residência pode até o profissional querendo ele entender que deve acompanhar um momento aí tudo bem agora obrigar o plano duas horas você vai ter que estar na escola durante tantas horas por dia e tantos dias na semana o profissional vai ter que estar na residência desse paciente e realmente eu não vejo como obrigar o plano nesse ponto eu vou discordar do outro relator com todo respeito nesse ponto porque a discussão é só essa a discussão não se discute mais o limite e qual o tipo de tratamento que deve ser bancado pelo plano de saúde já está pacificado pela própria ANS mas aqui é somente se deve esse tratamento ser em residência e ser em escola e eu me lembro que nós decidimos aqui nesse sentido o contrário dizendo que não o plano não tem a obrigação de bancar na escola exatamente nem na escola nem na residência talvez seções que virem a serem demonstradas nos autos que não vejo essa comprovação portanto eu vou discordar eu concedo eu dou provimento ao agravo nesse ponto doutor Carlos parece que não seria provavelmente parcial não? parece que escolheria somente porque o plano parece que não está discutindo mais isso não isso aí já está pacificado quando houve essa decisão parece que não tinha ainda realmente não tinha ainda essa decisão da NS não constava ainda desse rol da NS mas esse rol passou exatamente passou a constar de forma ilimitada depois dessa decisão da segunda sessão que considerou que não é mais exemplificativo o rol da NS essa essa decisão é anterior então pode se conceder pode se conceder pode se dar o provimento parcial do momento parcial apenas para excluir esse tratamento na escola e na residência eu acho que o que nós temos de ser dessa forma os acordes que nós temos aqui é excluindo o terapeuta ocupacional na escola e nessa obrigação deixando até na opção do profissional se ele entender que deva se deslocar a casa do paciente ou a escola tudo bem mas aí sempre seja bancado pelo plano de saúde realmente eu já julguei aqui vamos dizer dezena mas é quase uma dezena de acordes nesse sentido já já eu me lembro disso eu também eu também tenho acordes nesse sentido eu aqui o Embarador Ramalho Júnior eu aqui quando ele foi interpretar essa resolução da NS que fala de sessões ilimitadas realmente eu acredito que ele quando ele falou de sessões ilimitadas mas ele é o redoso de que esse tratamento ele é obrigatório agora ele está no rol da NS é obrigatório e com sessões ilimitadas mas ocorre que a exclusão desse tratamento do terapeuta ocupacional é na residência domiciliar e nas escolas como o doutor Carlos falou realmente veja bem o plano de saúde aqui se o número de autistas vai aumentar de forma assustadora a Unimed ou qualquer outro plano de saúde tem vários professores aqui na capital vai designar um profissional um terapeuta ocupacional para cada autista em cada escola não vai ter recurso nesse sentido eu vou trazer aqui uma decisão do STJ de 27 de junho de 2022 hoje é 26 de julho esse acordo publicado agora é 3 de julho a decisão de 27 de junho ele tem menos de um mês amanhã vai fazer um mês do julgamento e publicar dia 3 de julho é no em base daquela ação no incursos especial 1.875.980 de São Paulo relatora ministra Maria da Belgalote da 4ª toma o acórdão eu vou ler só em mentas e o interesse é o ver bem em mente em base daquela ação em agravo interno plano de saúde rolo de procedimentos e eventos mínimos da ANS taxa de atividade transtorno do aspecto autista TEA método ABBA resolução normativa número 4 69-21 parecido técnico da ANS 35-21 cobertura obrigatória caso haja profissional habilitado na rede credenciada durante a realização de procedimento coberto embarque passamente acolhidos os embarques foram propostos pelo menor HCP e aqui na e-mail está a relator do aspecto técnico no estendo do parecer técnico 39 da ANS publicado a posição da resolução normativa 4-62-91 que modificou a resolução número 4-65-91 para aspas abertas alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo e sessão com psicólogo e o terapeuta ocupacional fechado para tratamento tratamento manejo dos beneficiários portador do transtorno do espectro autista a operadora deverá oferecer atendimento proporcional a tratar a sede do paciente e a executar o procedimento indicado pelo médico assistente conforme as competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos conceitos profissionais segundo previsão segundo previsão no rol de procedimento e eventos de cobertura obrigatória o item 2 desse acordo diz o seguinte não há obrigação contudo de disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou método cujo custeio obrigatório somente ocorrerá em caso de previsão contratual de livre escolha ou quando o operador do plano de saúde já possua em sua rede que é licenciada profissional habilitado nessas técnicas como a aba as quais poderão ser empregadas durante a realização dos procedimentos de cobertura e eu trago aqui então o acordo foi para fazer essa decisão realmente o tratamento é obrigatório que está no rol do INS mas a ministra ao acordo de participação de desembarco declaratório diz que não há obrigação do plano de saúde fornecer profissional médico para tratamento atendimento domiciliar ou na escola se não haja previsão contratual se não haja previsão contratual ou se a própria operadora do plano de saúde já dispôs de atendimento domiciliar ou na escola e as nossas câmaras aqui eu trago aqui a colação um acordo da lava do Oswaldo Trigueiro do Vale ele é ele também em decisão recentíssima esse acordo do agravo chumétrico 080 8351 10 03 2021 815 000 o debagador julgou esse recurso em 24 de fevereiro de 2022 do ano e ele diz o seguinte aqui eu interesso a mesma ponderação pode ser aplicada a guardar especialidade em relação auxiliar terapêutico e ambiente domiciliar primeiro ele fala o seguinte vou falar aqui do ambiente escolar pondero não ser competente do plano de saúde do custeio do assistente terapêutico e ambiente escolar por quanto tal recomendação possui natureza educacional fugindo do objeto do contrato de seguro de saúde firmado entre as partes assim que tal medida é da escola que por intervenção legal artigo 28 da lei 3.146 2015 e da lei federal 2.764 artigo terceiro deve ofertar o serviço especializado para o portador de transtorno do aspecto autista o tema aí ele diz não tem mente a minha ponderação pode ser aplicada a guardar especularidade em relação ao auxiliar terapeuta e ambiente domiciliar diz ele destaque que não há indício de impossibilidade de alocamento do infante ou de sua genitora até as clínicas a justificar a impunição do tratamento de ambiente domiciliar ou escolar ademais o lado do tratamento também não possui fundamentação suficiente aí ele diz aqui na outra emenda em nova instância e alina a necessidade de acompanhamento do agravado por um assistente terapeuta em âmbito clínico tem-se por inviável a sua extensão no âmbito domiciliar ou escolar ministro para tanto sob pena de respeito ao contrato e posição de prejuízo à operadora capaz de vulnerar o equilíbrio contratual então é mesmo essa decisão do Bador Oswaldo também tem decisões similares também nas outras câmaras e a nossa câmara vinha julgando dessa forma até que o Bador Amarizuno trouxe aqui essa questão de estender esse tratamento para o ambiente domiciliar ou residência e nas escolas mas eu estou aqui a colação de uma excelência um acordo recentemente da quarta turma e da Bel Galotes da UMAMI em que realmente é de só se houver cobertura contratual esse atendimento ou se a própria pela disposição já disponível esse profissional que atende no domicílio e nas escolas por isso que eu vou pedir também do Bador Ramalho Júnior mas eu vou continuar com o entendimento da nossa câmara que já tem aqui já tem somando todos já tem dezenas e dezenas eu não sei se o Bador Maru modificou de opinião mas eu meu pensamento é esse por enquanto de que não há mesmo sabendo agora que essa cobertura é obrigatória no tratamento do autista o fenômeno do ABBA ou se novel o outro tratamento específico já nesse tema aí do julgamento da segunda sessão de 8 de junho de 2022 então eu vou acompanhar um tratamento do Dr. Carlos Sarmento pedir bem do Bador Ramalho Júnior porque se a gente mudar agora o entendimento aqui vai alterar eu não vi assim uma fundamentação assim específica eu estava ouvindo o voto do Bador Ramalho Júnior quando ele fala do tratamento de excessos ilimitadas mas é aquilo que a assessoria é ouvidou-se de analisar essa questão da extensão no tratamento domiciliar ou residencial ou escolar por isso que eu vou pedir venho mas eu vou apanhar o Dr. Carlos Sarmento o Dr. Maralho Júnior continua com o meu entendimento por enquanto continuo presidente pois não então como o tratamento de assumento não tem sessão estendida vou procurar mais resultados é é problema parcial é do Dr. Carlos Sarmento problema parcial do Dr. Carlos Sarmento você vai lavar uma corda aí exatamente fica mais seguro assim parcial embora pelo que eu ouvi da tribuna o advogado da Unimeta defendendo que já reconhece que é ilimitado que tem o direito ao tratamento mas não na escola e na casa mas parece que a decisão como essa decisão parece que é anterior ainda a essa mudança a essa modificação que se deu posteriormente pela ANS em relação a decisão da segunda sessão do STJ então eu vou dar provimento parcial garantir o tratamento mas excluindo a obrigação do plano de bancar esse tratamento na residência e em casa na escola bom então doutora Deide desprovendo parcial recurso quanto voto do esbarrador Luiz Jamalho Júnior que o desprovia lavará o acordo do doutor Carlos Doutor Sarmento primeiro voto divergente na tribuna pela parte apelante agravante doutor Hermano Gadelha e pela parte agravada doutor José Carlos Rodrigues agradeço a doutor José Carlos Rodrigues não sei se doutor Hermano vai continuar na tela doutor José Carlos muito obrigado pela sua participação tenha um bom dia bom trabalho muito obrigado bom dia apesar de discordar do entendimento infelizmente há entendimentos no STJ no sentido diverso que V. Exª citou aí em grau de recurso poderei alegar e sustentar essa situação porque claramente existem diversos recursos no âmbito do STJ no sentido diverso desse entendimento quanto a obrigatoriedade de cumprir o atendimento conforme a prescrição médica e de acordo com o método AVA que é o que está previsto o que está requerido mas isso é você sabe que tem tem os embalos da caração você pode querer precoce essa matéria pedir o no caso um cabo rejulgamento você sabe que tem recurso próprio para isso daí você pode ir até pode ir até modificar o entendimento da Câmara o entendimento não é da Câmara agradeço obrigado bom dia bom dia doutor Carlos então programados resultados doutor Hermano continua a sala ou não doutor Deis doutor Hermano é não é agora 41 é mais adiante doutor Hermano vossa excelência vai participar mais adiante agora por enquanto vossa excelência pode ficar na sala agora vossa excelência vai suspender ao meio dia a sessão vamos jogar mais um aqui e vamos suspender e voltar às 14 horas voltaremos às 14 horas tá bom se suspender agora não é melhor vamos jogar mais um vamos jogar 10 para as 12 ainda tá certo a não ser que é complicado é o 41 que é do Ares Lisboa é complicado isso aí para mim não não sei se mostra vai achar complicado mas para mim não o voto é favorável ao advogado estar na sala quem sabe onde vai alugar quem sabe vai guardar bom moço boa tarde isso é como levar a calma para a oficina o voto é favorável ao advogado não é não é não é bom vocês acumem de julgar agora ou vamos suspender acumem é rápido é uma questão de multa de trocão para entrar doutora Gabriela Fonseca advogada da parte apelante do 41 para o de um pregão doutora Gabriela bom dia bom dia bom dia em nome de quem eu saio o advogado o advogado oi vossa excelência advogada da parte apelante vossa excelência né do banco do banco o triângulo é isso isso e o apelante do município que é a Pinagrande procurador do município é o advogado o parque o parque para o relator doutor doutor Carlos Lisboa senhor presidente e a Igreja Câmara aqui uma apelação cível interposta pelo banco triângulo S.A. utilizando a sentença proferida pelo direito da terceira vara da fazenda pública de Campina Grande nos autos da ação anulatória de multa administrativa ajuizada em face do município de Campina Grande que julgou em procedentes os pedidos dos seguintes trevos antigos expostos e mais altos custos e princípios de ação em procedente da apresentação anulatória de decisão administrativa promovida pelo banco triângulo S.A. proposta em face do município de Campina Grande que condena a embargada dos problemas das custas e honorários fixados em 15% em suas razões o recorrente alega a nulidade do processo administrativo que resultou na impulsão da sanção pecuniária diz ainda que o débito exigido da autora foi cedido a uma empresa de direitos creditórios sendo parte ilegítima para configurar para configurar naquela demanda administrativa sustenta alternativamente que não houve qualquer violação com a diretriz do consumidor e que a multa aplicada se mostra desproporcional ao final pede o provimento do recurso para que a ação seja acolhida e o crédito tributário seja desconstituído é o relatório senhor presidente senhora Gabriela você tem a palavra bom dia senhor ministro senhor relator em nome de quem eu saldo os demais excelência resta claro que houve uma nítida intenção do procom municipal de Campina Grande em aplicar uma sanção administrativa sem ao menos ter o zelo de enfrentar os argumentos trazidos pela defesa e o recurso administrativo do banco foi requerida a anulação da penalidade aplicada pois a solicitação da consumidora foi atendida na resposta apresentada vale destacar aqui que mesmo não comparecendo a audiência marcada o banco ele apresentou defesa administrativa expondo os esclarecimentos necessários ao procom e a consumidora bem como requereu a dispensa do comparecimento à audiência o doutor juízo de primeiro grau ele julgou a ação improcedente condenando o banco ao pagamento das custas das despesas processuais no importe equivalente a 15% do valor da causa e assim dos julgadores a decisão administrativa ela não obedeceu ao devido processo legal e nem a ampla defesa uma vez que essa instituição bancária ela prestou todos os esclarecimentos necessários tanto para o procom como para a consumidora então ocasião em que requereu a dispensa da audiência e o nobre procom ao julgar o requerimento administrativo ele limitou-se apenas a enunciar as atribuições do órgão de defesa do consumidor e dos dispositivos legais que contemplam a multa pecuniária então dessa forma o direito do recorrente foi tolhido pois agora está sendo obrigado a pagar uma multa mesmo havendo apresentado respostas e esclarecimentos ao caso do consumidor sem que tenha sido observado o devido processo legal e o contraditório há de fato a tonelidade no processo administrativo haja vista que não houve qualquer prática infrativa cometida pelo banco vale ressaltar que o que se observou no presente caso foi a nítida da intenção do PROCON municipal de Campina Grande de aplicar a sanção administrativa sem ao menos ter ao zelo de enfrentar os argumentos trazidos na defesa notem que tanto a decisão administrativa quanto a decisão proferida pela junta recursal são extravagantemente genéricas não havendo sequer analisado os pormenores do caso desconsiderando todos os argumentos e evidências trazidos pelo banco a condenação do demandante fundamenta também no fato de que não compareceu a audiência conciliatória embora tivesse sido notificado a decisão administrativa ela não obedeceu como eu já falei ao devido processo legal uma vez que essa instituição bancária ela prestou todos os esclarecimentos necessários apresentando resposta tempestiva enviada pelos correios tanto para a consumidora quanto para o órgão de proteção do consumidor ocasião em que requereu a dispensa da audiência assim faz necessária a anulação da penalidade aplicada pois a solicitação da consumidora ela foi atendida na resposta apresentada e vale destacar que mesmo não comparecendo a audiência a defesa administrativa ela foi apresentada então verifica-se a necessidade do reconhecimento da anulidade do processo administrativo bem assim da ilegalidade da multa aplicada já visto que não houve qualquer prática interpretativa cometida pelo banco vale ressaltar ainda excelência que o banco apelante ela é parte legítima para figurar no polo passivo da reclamação imposta pela senhora noêmia ao PROCON uma vez que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito pois no presente caso restou configurada a carência da ação por ser o banco réu parte ilegítima a falta de interesse de agir é decorrência da ilegitimidade passiva da parte do banco triângulo haja vista que o débito que originou a reclamação foi cedido a um terceiro excelência nesse caso não existe nexo de causalidade entre a instituição bancária e a cobrança realizada de acordo com os fatos que foram narrados nos autos não houve qualquer tipo de culpa por parte do banco triângulo pois como dito ocorreu pela conduta da empresa meridiano haja vista que foi esta quem providenciou as supostas cobranças então com o objeto caso seja mantido o auto de infração lavrado o que não se espera deverá a multa ser reduzida levando-se em consideração os argumentos aqui apresentados então diante do exposto requer o reconhecimento e o provimento do presente recurso de apelação e que a sentença prolatada pelo juiz a qual seja inteiramente reformada tendo em vista que não foi observada a nulidade do processo administrativo conduzido pelo Procon Municipal de Campina Grande não sendo esse o entendimento de vossas excelências requer pela nulidade do processo administrativo pulga pulga pela redução da multa administrativa obrigada doutor Carlos Boa senhor presidente eu vou procurar simplificar como o senhor viu e está a brilhante discussão da advogada é uma cobrança de multa a senhora Noema Maria da Silva ela fez com o Banco Triângulo uma transação financeira em que ela tinha um cartão de crédito e pagou a dívida e o cartão desde 2007 foi cancelado posteriormente ela começou a receber cobranças entendeu sobre esse cartão e se dirigiu até o Procon porque ela já tinha efetuado a quitação do débito e o FECO o banco vendeu o crédito a uma dessas empresas creditórias de recuperação porque aconteceu e não tomou o devido cuidado da baixa do que já tinha sido pago e a consumidora ficou sendo importunada a cada dia no seu dia a dia com ligações e cobranças innecessárias ela foi ao Procon o Procon notificou o banco o banco não compareceu a audiência de lá entendeu foi firmado que realmente houve a abusividade na prestação do serviço pela financeira e eu não vislumbro aqui o foto é um pouco longo nenhum dos motivos ensejadores para a nulidade do procedimento administrativo vem tão pouco a legitimidade do banco uma vez que ele foi quem fez a relação com a consumidora e por inércia dele na advertência dele transacionou com um terceiro passando esse crédito que já estava consolidado e quitado por tal razão eu estou negando provavelmente o apelo isso aqui do carçamento bem senhor presidente não pode nem alegar que houve violação ao direito de defesa administrativo sabendo que é funcional porque a empresa sequer se deu ao trabalho de comparecer a tentativa de conciliação portanto eu vejo que numa situação como essa eu proponho o teu caminho sem não punir a empresa pela cobrança a vida como indevida acompanha o relator eu vou acompanhar o meu relator agora doutor Carlos o advogado da tribuna a advogada a doutora Gabriela falou numa preliminar de passiva de calvo você analisou essa preliminar não foi a questão eu estou analisando ela com o mérito você está engravando com o mérito é porque ela disse ela disse que a parte legítima seria a empresa que cobrou da mulher mas eu estou dizendo que não o banco foi que repassou para a empresa eu entendi eu quero saber se o vossa excelência está englobando engloba isso aqui engloba o comércio é preliminar então eu acompanho o vossa excelência também então vou proclamar o resultado no 41 negócio para aumentar recursos nos termos votos relator unânime na tribuna pela parte apelante a doutora Gabriela Souza aqui agradeço a participação doutora Gabriela já é uma boa tarde de 12 horas e 2 minutos e até a próxima oportunidade Gabriela muito obrigado agradeço também boa tarde mas para o vador ramalho júnior já saiu digamos que esse era o processo a julgar nessa final de manhã início de tarde e voltaremos às 14 horas para recomeçar obrigado até mais tarde tchau 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 Obrigado. Agravantes. Presidente, estamos ao vivo. Renovando os cumprimentos e havendo acordo por reinstalar a sessão, dando continuidade ao julgamento dos processos com pedido de preferência, certamente os advogados, chama a julgamento o 31º da pauta, o 31º da pauta, o relativo do Ramalho Júnior. Faça de entrar na sala a doutora Danuzi Ramos, advogada da parte agravante. Eduardo, presidente, ela foi colocada na sala, mas por algum problema técnico não permaneceu. Nesse momento, aí saiu? Foi. Eu vi um problema ainda, essa questão do julgamento de competência, essa questão da internet. João Pessoa, agora, parece que vai começar a funcionar, né, nesses próximos dias, o 5G, né? O senhor vai ser São Paulo e João Pessoa. Primeiro foi Brasília. É, eu vi isso também. Entendo. Esse processo está aqui, o 31º. Meu voto é do sentido do interesse da advogada que vai falar, que vai falar não, que nem tem sustentação oral nesse processo. E aqui é uma matéria muito simples. Sobre o quê? Agora é o assunto, Eduardo. Olha, vou ler aqui só a emenda. A emenda. Decisão interlocutória e resignação, alteração do valor da causa, existência de sentença transitada e julgada. O juiz estava transjulgado, o juiz alterou o valor da causa. Aí quer alterar o valor da causa, o julgado, com o primeiro sentença? Ele alterou de ofício a causa já transjulgado, o juiz. Aí, preclusão para o agir para... Eduardo Ramalho Júnior, venha bem. Se você está se fingindo que é uma graça de decisão interlocutória e com o primeiro sentença, então não cabe sustentação oral, não. Ah, não. Não cabe sustentação oral. Não é isso que eu estou dizendo? É. É isso que eu disse? Vamos julgar porque não cabe sustentação oral, porque na fase de cumprimento de sentença, cabe a graça de instrumento, mas não cabe sustentação oral. Só aí que eu tenho de evidência antecipada. Então... Eu estou dando provimento porque o juiz cometeu dois erros. E é favorável a parte agravante, não é? É, é favorável. Ele alterou o valor da causa... O juiz alterou o valor da causa na fase de cumprimento de sentença? Ele alterou ou corrigiu, atualizou? Ah, ele corre... Ele não podia alterar, não, porque o artigo 494 tem os casos que pode alterar quando... Não, é porque eu não sei se... Porque o juiz pode... O juiz não, deve atualizar o valor da causa, a atuação monetária. Não é uma coisa. Agora, alterar o valor da causa. Não, ele alterou, ele alterou, ele alterou. Bom, aí nesse caso daí eu concordo com a excelência do Carlos Sarmento. Como no caso social oral, então vamos julgar sem a participação da doutora Danusa. Ela poderia participar... Ele alterou ou fez um ajuste o valor da causa? Ah, ele alterou e depois já tinha uma recomendação do tribunal dizendo que ele não fizesse e ele fez tudo. Ah, tá certo. Aí eu acompanho. É, peraí, a doutora Danusa está entrando aí. Ele fez de ofício. De ofício? Mas pode, pode. O valor da causa do juiz pode. Pode, para alteração. Pode ajustar, de acordo com... Mas aí é atualização, né? A CPC. É, atualização. Olha, olha, o art. 494. Mas aí na parte da presidência já, transitário julgado. É, o art. 494 publicado a CPC, o Comissão poderá alterá-la para corrigir o ofício ou arrequimento à parte em desatidões materiais e erros de cálculo ou pelo embargo de declaração. Não eram nem um dos casos. É, não tem um dos casos. 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 Não tem um dos julgado, da sentença. O que pode transjulgar a sentença. O que pode ocorrer no começo da sentença é a atualização. Que é o acaso de ser atualizado na execução. Agora, modificar o valor, quer dizer, alterar o valor original, aí não pode. É, foi o que ele fez. O que ele fez isso aí, então, ofende a cor é julgada. Doutor Carlos, concorda com o relator? Não promete o recurso? Concordo, já está reputei. Também, com o excedimento aí. Então, vou para o março de 31. Doutor Danuzzi, advogado da parte agravante, ele se vai favorar ao constituinte dela. Então, não precisa nem aguardar. Se ela estiver nos ouvindo, doutor Danuzzi, ela não está podendo... Eu acho que ela está nos ouvindo, né, doutor Danuzzi? Está nos ouvindo? Você diz que sim, não é ao vivo no YouTube, presidente. Ela está aí, aparece na tela? Ela aparece, mas quando a gente coloca ela na sala, é a conexão dela. Como a decisão é favorável ao constituinte dela, eu vou colocar o resultado do agravamento do 31, desde o provavelmente ao recurso, não é, do vereador Amarone? É. O discurso relator, o Nani. Aí, qual é a apresentadora Danuzzi, doutora Deise? Presenta a doutora Danuzzi Feira Ramos pela parte agravante. Bom, a doutora Danuzzi estiver nos ouvindo, a decisão da Câmara foi favorável ao ser constituinte, né? E, de qualquer forma, não caberia a exceção oral, porque, por ser tratado de tutela de evidência, nem de antecipada, ele faz com a primeira sentença, então não composta a exceção oral. Então, como é a apresentadora de 31, chama a julgamento agora o seto da pauta, que o Carlos Sarmento é o relator. Doutora Deise, para entrar na sala do João Carlos de Almeida, pela parte agravante, o sétimo. É, esse sétimo, o doutor Juan Carlos, ele não está no momento, mas quem está é o advogado. É, não está na sala, doutor Juan. Não está? Então, vai para o final da fila, né? Aquele que a gente... Então, o vigésimo quinto, na sua relatoria. O advogado Matheus Araújo, Matheus da Paz. O doutor Douglas está presente. Para você entrar na sala, então, o vigésimo quinto. O advogado Matheus Araújo, Matheus da Paz. O doutor Howecido Araújo. O doutor Douglas está presente. O advogado Matheus soalley Nero Liu. Da mesma forma, o desembargador Ele não foi colocado na sala Mas não permaneceu Então vai para o final da fila Vamos para o quarto da pauta O Carlos Sarvento é o relator A sala de entrar na sala O advogado do apelante É da Energiza, né? Qual é o advogado que está habilitado? Qual é o advogado do apelante do apelante do apelante do apelante do apelante do apelante? O domingo vai fazer o pregão aqui do quarto da pauta O Carlos Sarvento é o relator de apelação o projeto tramita na segunda avaliação da comarca da capital, apelado que a energia é para o distribuidor de energia, a Seado, que a excelência está aqui apresentando, e apelado a Aliança do Brasil Segura e a Seado, advogado Elda Massac Canamuru. Abadou o Carlos Lisboa com a participação da sua mente com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Já dou os meus cumprimentos aos integrantes desta corte, dando boa tarde a todos, cumprimento também do doutor Miguel Ascursos, que defende a parte de hora apelante. Tem uma apelação civil, interposta pela Ré, Energiza Paraíba, desafiando a sentença do juiz da segunda vara civil da capital e com incêndio da ação de cobrança regressiva de seguro. Proposta por Aliança do Brasil Segura e S.A., hora apelada, assim dispôs, abro aço. Suposto, julgo procedentes e os pedidos formulados na inicial, o que faço com o fundamento do artigo 487.1 do CPC de 2015, para condenar a Ré, Energiza Paraíba, distribuidor de energia S.A., antes qualificada, a pagar a autora, Aliança do Brasil Segura e S.A., de qualificação dos altos, a quantia de R$ 42.867,54, com juros desde a citação e correção monetária desde a dada do pagamento a casa assegurada. condenar a parte promovida, repete aqui, Energiza, Paraíba, a pagar custos e honorários adotativos, que é feito sem 10% sobre o valor da condenação, fecho o ato. E na petição inicial, a parte promovente narrou que firmou com Rosa Maria Mendes de Andrade, Franck, Dantas Muniz de Híbrido, Plastex, Indústria e Comércio de Materiais Plásticos S.A. e Jacto, Comércio de Alimentos S.A., Contrato e Seguro, representado pelas respectivas apólices, cujos números estão identificados aí no voto, abrangendo a cobertura de danos elétricos no local de cada assegurado. B. Ocorreu que, conforme os avisos de Sinistro Anexo, os referidos consumidores noticiaram danos elétricos, tendo-se instaurados os respectivos processos de Sinistro, nos quais a requerente passou a proceder às regulações e verificações necessárias à constatação do evento, e tendo identificado o nexo e causalidade entre os eventos e os danos. Na documentação anexa, que houve por parte da parte da autora, diligências e misturias suficientes, inclusive com relatório fotográfico, que concluíram que os danos decorreram diretamente no defeito à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. E, por fim, afirmou que, com base nos laudos técnicos e nos orçamentos coletados, procedeu ao pagamento dos Sinistro, totalizando a conta de R$ 42.867,54, pedindo a título de regresso à condenação da promovida ao pagamento do requerido valor. E, nas razões recursais, a Energiza alega, em síntese, a ausência de fundamentação adequada no que se refere à invenção do ano da prova, em especial porque a prova argumental dos autos não foi devidamente apreciada, aduíza ainda, avulado para citar a própria recorrente, os supostos danos aos equipamentos podem ter sido ocasionados por falhas na rede interna da unidade consumidora, fechou aço, e que os laudos apresentados, avulado novamente para citar a própria recorrente, deveriam ser elaborados de forma pormenorizada, com detalhes técnicos suficientes para apurar a real causa, a origem dos danos no equipamento, de modo a demonstrar se existe ou não o nexo caudal entre a ação da ré e o suposto do posto dano, o que não se verifica, fecha o aço. Aqui, no caso, não houve intervenção do Ministério Público, porque não verificamos nenhuma das hipóteses do artigo 178, do processo civil, é o relatório. Doutor Miguel, você tem a palavra. Obrigado, desembargador Lincoln, gostaria de iniciar saudando o desembargador Carlos Sarmento, desembargador Carlos Burra, desembargador Lincoln, desembargador Luiz Silvan Maio, doutora Mússia, representante do Ministério Público, colegas advogados e eventuais, aqui em saúde, na pessoa da doutora Deise, sempre atenciosa, aqui no inbox. Senhores, o processo de ajudamento, como relatado aí pelo doutor Carlos Sarmento, ele é um tanto quanto simples, certo? Ele se refere a uma ação regressiva, onde a Seguradora Aliança do Brasil, ela está peitando um ressarcimento de indenizações que foram pagas aos seus segurados em razão de danos elétricos, supostamente causados pelo fornecimento, problemas, no caso, né, no fornecimento de energia elétrica por parte da energia. O problema nesse processo é porque a Seguradora, ela reuniu em uma unicação quatro pedidos de indenização distintos, com datas distintas, com pessoas jurídicas distintas, com danos distintos e causas distintas. Então, de modo que eu peço a paciência dos senhores, porque eu vou ter que enfrentar aqui da tribuna, cada um dos problemas de modo e de maneira pormenorizada, porque a gente não vai poder fazer uma análise no todo. A gente tem que fazer uma análise aqui individualizada, porque são fatos e atos que não se correlacionam. E eu começo aqui dizendo, e aqui já já de início, que embora a apelada, ela esteja em subrogação aos direitos segurados, que daria ensejo a princípio na aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor, ainda assim, não seria o caso de se aplicar a inversão do ano de aprova, porque o artigo 6º, lá no São Inciso 8, ele só permite essa inversão, quando nós nos deparamos com uma inferioridade no plano processual, e isso não é o caso aqui dos autos, certo? Mas, no próximo processo, a gente não verifica aqui qualquer hipótese de inferioridade entre a seguradora, a aliança e a energiza, que justifique essa regra de inversão do ônus da aprova, colocando o ônus provatório no colo da energiza. Isso porque a seguradora, diferentemente dos consumidores a que ela representa, ela possui melhores condições que foram experimentadas pelo seu segurado, do que a prova energiza, porque ela tem o acesso aos aparelhos que foram sinistrados. Ela pode examinar esses aparelhos e emitir os laudos que fundamentaram aqui essa ação. Já com a energiza, foi diferente. Esses segurados, eles nunca procuraram a energiza, eles não proporcionaram possibilitaram que a energiza tivesse acesso a esses aparelhos. A energiza não viu esses aparelhos, não teve a oportunidade de seus técnicos examiná-los, diferentemente da aliança que teve, do ponto de vista administrativo, acesso a toda a robustez da análise técnica desses aparelhos. E para completar, além dos segurados, eles terem ido direto à seguradora e não terem submetido, conforme dito, esses aparelhos aqui ao crios da análise da energiza, nos dias apontados, como ocorrido a oscilação da energiza ou a falta de energia, não existe no sistema da energiza nenhum problema na rede pública que liga as unidades dos consumidores que foram referenciados. Não existe nenhum problema. Inclusive, mesmo a emergência da tela de seu sistema na contestação, a seguradora ainda não impugnou a contestação. Ela perdeu o prazo de impugnar esses documentos. Veja, além de não ser a hipótese da inversão do ano da prova, a seguradora também não fez a devida impugnação das telas de sistema que comprovam, que demonstram que não houve problema de energia elétrica na rede pública que liga as referidas unidades. Então, portanto, senhores, é impossível que a gente possa falar aqui em inversão do ano da prova. Primeiro, como eu disse, os aparelhos sinistrados foram analisados unilateralmente pela seguradora. Segundo, porque os segurados, eles não convocaram administrativamente sobre o evento da Energia também possibilitaram que a Energia tivesse acesso a esses equipamentos. E terceiro, porque nos dias em que ocorreram os alegados eventos danosos, não houve qualquer problema na rede elétrica. Então, por essa razão, especialmente pelo fato da Energia não poder realizar a prova negativa, né, bem como pelo fato da seguradora não ser suficiente com a vista processual, o ônibus probatório, ele estava com a empresa, dada a falta de verossimilhança, e outros esses que eu não desincubriu, conforme eu demonstraria aqui. Como eu disse, foram quatro eventos, certo? Quatro eventos distintos. O primeiro evento foi um ressarcimento em favor da empresa, da pessoa jurídica, denominada Rosa Maria Nunes de Andrade, no valor de R$ 16 mil. Esse empagamento aqui, ele é indemnizado por duas razões distintas. A primeira razão é porque o laudo está apostado lá no ID 15879774, as folhas 15, ele é por demais genérico quanto a causa da queima, certo? Do aparelho. O laudo diz o seguinte, abre aspas, motivo da queima do equipamento, oscilação no fornecimento de energia, causando a queima do mesmo alta tensão, fecha aspas. A gente não tem esse laudo a informação da voltagem desse equipamento. Eu não sei se esse equipamento, por exemplo, é 110, ele estava ligado a um transformador que baixava a tensão desse equipamento, transformando de 220 a energia para 110. Eu não sei se ele estava ligado a mão brentes, eu não sei as condições da unidade consumidora, se ele atendia um padrão elétrico, se ele estava no desvio de energia. Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. A única informação que o laudo me oferece é que se tratava de um compressor e que houve uma oscilação de energia que causou a queima. Quem ocasionou essa oscilação, esse laudo não me permite essa informação. E além do fato desse laudo ir ser obscuro, ainda tem um outro fato que chama atenção contra esse pagamento aqui. É porque as folhas de 10 do ID 159774, a notícia dos senhores por parte dessa empresa, e os embargos do carçamento, olha como foi que a empresa noticiou a asseguradora. Abre aspas. No dia 10 de abril de 2017, por volta das 20 horas, ocorreu um trovão, ocasionando queda de energia e que por esse motivo provocou a queima dos compressores no nosso estabelecimento, fecha aspas. Ou seja, a asseguradora, a assegurada, no caso, ela foi clara quando ela noticiou o silêncio, que a queima do aparelho e a suposta oscilação da energia, ele ocorreu com uma piscada elétrica de um raio, de um tremão. O que é suficiente, senhores, aqui, para excluir a responsabilidade da energia em razão do caso do portuíto ou da doceiro. E é que eu trago um precedente de um processo aqui que foi julgado favoravelmente a Energiza, mas em sua concessionária lá no estado do Mato Grosso do Sul. E o TJ do Mato Grosso, ele julgou da seguinte maneira, abre aspas. Apelação cível, ação regressiva de ressarcimento de dano, prescrição quinquenal, não ocorrência, seguro, dano elétrico, responsabilidade objetiva da concessionária, queima de equipamentos causados em pescadas atmosféricas, raio, vendaval, trovão, dever indenizar não configurado, sentença reformada, redistribuição dos ônibus sucumbenciais, recurso conhecido e provido. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, parado seja da Constituição Federal, que ele tem o compromisso nos autos, a ocorrência da força maior, que é de raio, causa excludente da responsabilidade, fecha aspas. É o precedente relatoria de esparador de Silvio Santos, julgado agora em 3 de fevereiro de 2021, da terceira câmara e publicado no dia 13 de fevereiro de 2021. Então, o caso é exatamente idêntico, a outra empresa, lá do Mato Grosso, de modo que o entendimento da Energiza é que não se pode, não é obrigada no caso, a ressarcir a seguradora, com base nesse pagamento que ela fez ao seu segurado. O segundo evento de ressarcimento de outros embargadores é o que ocorreu em favor da empresa Frank Dantas Munir de Brito, no valor de R$ 11.292,00. O álbum, ele foi igualmente genérico. Ele não aponta a causa da queima dos equipamentos e nem que decorreu aqui de prova de energia elétrica. Olha o que diz o álbum aqui, abre aspas. Após visita técnica para identificação do defeito apresentado no plotter HP Design modelo P1300, série A o número, vai ter um número aqui, ficou constatado que em virtude de energia elétrica, a placa lógica da fonte de energia principal, a placa formator e a quadrinha conecte PCA, o display, as cabeças de impressão e o wind-supply foram danificados sem condições de serem alterados, fecha aspas. Esse é o álbum. Mais uma vez, não diz a voltagem do equipamento, se essa equipe estava ligada diretamente na rede elétrica, se tinha transformador, se tinha no break, se o problema do tipo de energia foi em decorrência de instalações elétricas internas da unidade consumidora ou se eram externas, ou seja, repito, é mais um laudo extremamente genérico e obscuro. O terceiro evento, ele foi o ressarcimento em favor da empresa Plastex, indústria e comércio em materiais plásticos LTDA, no valor de R$ 8.400. Esse laudo aqui é o mais longo dos quatro, certo? O expert administrativo está conseguido. Abre aspas. No dia 28 de 2017, às 18 horas, sob condição normal do trabalho, o transformador SELET 300 KV, que no meio de 2008, 240 anos, fabricação 2005, veja como era amigo, abrigado na subestação número 01, entrou no circuito, verificando as bobinas que fazem média tensão e baixa tensão. Fechado. Mais uma vez, a gente consta a tensão, entrou no circuito, mas o circuito pode ser corrido por várias razões. Derramar um vazamento de um ar-condicionado em cima de uma máquina dessas. Tudo isso causa um circuito. Então, a gente não tem aqui a certeza de que o circuito alegado nesse laudo aqui, ele depende do mau fornecimento de energia elétrica por parte da Energies. O quarto evento, ele é relacionado à empresa Jato Comércio de Alimentos, no valor de R$ 7.078,00, que o pagamento, ele também fica impugnado, em razão do laudo cartaz do ID 15879777 às suas folhas 22. O laudo diz o seguinte. Abre aspas. Causa e defende. Dois pontos. Compressor peimado devido a falhas na rede elétrica. Subtenção. Quais foram as falhas? O que foi que aconteceu para causar a subtenção? O problema externo e interno. O laudo, mais uma vez, ele trabalha de forma lacunusa. Ele não traz aqui informações mínimas para que a emergência que não teve acesso a esses equipamentos possa apontar os seus expertos e os seus engenheiros e eletricistas para trabalhar em cima deles e chegar ao tempo de conclusão. Então, portanto, não há dúvida, senhor, e ainda não comprovação aqui do nexo de causalidade por parte da seguradora, já que além do sistema da Energiesa, ele apontar para a inexistência de problemas no fornecimento de energia em vias apontadas pelos dados da seguradora, os laudos apresentados, eles são obscuros e incoplusivos quanto à causa da queima dos equipamentos. Eu tenho aqui um precedente agora de maio da desembargadora Graça, mas vou me furtar a ler e eu gostaria de ler aqui a emenda de um precedente da própria segunda câmara. Em um caso muito semelhante de relatoria também no gabinete do doutor Carlos Sarmento, ainda do desembargador Zé Aurélio, ele está substituindo o doutor João Batuja Barbosa, contou com a participação do doutor Carlos Lisboa e do doutor Lincoln no julgamento e restou decidido o segundo, abre aspas, processo civil, ação regressiva de ressarcimento de dano material, improcedência, apelação da parte autora, alegação de dano causado em eletrônico, por suporte à oscilação da energia elétrica, não comprovação do nexo de causalidade, ausência do dever de itemizar, manutenção da sentença, desprovimento do apelo. Como bem decidiu o magistrado na sentença recorrida, os documentos trazidos aos alvos pela parte... João Miguel, você tem um minuto. Obrigado, já estou concluindo. Pela parte seguradora, seguradora promovente, não constitui em prova suficiente a demonstrar que o dano do equipamento eletrônico do segurado foi decorrente de falha na prestação do serviço da concessionária tal como indicado. Conclusão não afastada no apelo, fecha aspas. É o processo 0802-717-55-2017. Ele foi julgado agora, no final de 2021. Então, portanto, senhores, aqui já caminhando para a conclusão, peço desculpa pela extensão aqui da minha fala, mas agradeço a atenção dos senhores. Dúvidas não acertam aqui por parte energética de que a sentença merece ser reformada. Seja porque ela aplicou a inversão no dia a prova quando não cabia, seja porque ela não impugnou os documentos que foram apostados com a contestação, seja porque os documentos que foram apostados com a inicial, eles são extremamente obstruídos e não comprovam a responsabilidade da energiza na queima dos produtos que foram indemnizados aos seus segurados. Obrigado, senhor. Sr. Carlos Sarmelho. Sr. Presidente, eu me inicio aqui o meu voto, que já foi exposto, dizendo que a energiza se trata de uma pessoa jurídica de direito privado e concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica a consumidores diretos. Outro sim, a responsabilidade civil pode ser definida como obrigação de reparar o dano imposto a todos aqueles que, por ação ou omissão, voluntário e negligência entre todas, violar direito ou causar prejuízo a outro, ainda que exclusivamente moral. E continua dizendo ainda que, como é ser visto, nos seguros de dano, uma vez paga a indenização, o segurador subroga-se, no limite do valor respectivo, nos direitos e ações que competem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de subrogação pessoal total. É essa a disposição contida nos artigos 349 e 3786, ambos do Código Civil. Inclusive, eu trago aqui na colação a súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro. E não podemos aqui também descontenar que a responsabilidade aqui da Energisa, na prestação desse serviço, ela é objetiva. E, sem ser objetiva, cabe a ela provar que não houve falha na prestação do seu serviço, ou que foi culpa de terceira. Essa responsabilidade é da Energisa, até pelo risco da atividade que a empresa desempenha. Digo também que resiste, por oportuno, que a relação jurídica à vida entre o proprietário dos bens segurados e a Energisa paraíba, concessionária de energia elétrica, trata-se de verdadeira relação de consumo. Nessa linha, tem-se que a apelante responde, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, ou defesa relativa à prestação defeituosa do serviço, segundo o artigo 14 e 22 do CDC. Se há essa subrogação, ela transfere todos os direitos que seriam do consumidor segurado, ela transfere todos esses direitos para a seguradora que realizou o pagamento, evidentemente, é um nome de entender. Quando havia a reparação do dano com fundamento na existência de responsabilidade objetiva, demanda a comprovação pelo autor da omissão específica da concessionária diante de um dever legal, bem como do nesta causal, entre o fornecimento do serviço defeituoso e o dano do permanimento. Na hipótese dos autos, extraz que a autora Nexul na exordial faça a documentação, consta aí do ID que está sendo identificado, de página 1 até as seguintes, que não deixa dúvidas acerca do nexo causal entre os danos causados aos aparelhos segurados e a tensão elétrica da rede administrada pela Energiza. Além da apresentação dos contratos de seguro, que consta aí em vários ID que estão identificados no voto, foram apresentadas ainda notas fiscais, também aponta aí no voto quais são os ID que constam essas notas fiscais, também laudos técnicos realizados por empresas especialistas, eu cito aí todos os ID onde se encontra esses laudos técnicos apresentados por empresas especialistas, também fotografias dos aparelhos avariados, aponta aí todos os ID, em todos os casos sendo identificados que os danos foram causados por vacilações de alta tensão da energia elétrica provenientes da rede de fornecimento. Entre parentes, eu coloco aí rede externa de distribuição de energia elétrica. Nessa esteira tem-se que, ao contrário do alegado pelo apelado, os documentos trazidos aos autos pela parte autora constituem prova suficiente a demonstrar que o dano nos equipamentos dos segurados foi decorrente de falha na prestação do serviço pela concessionária, tal como fundamentado na sentença. Por sinal, eu chamo aqui a atenção para o fato de que o juiz, ao determinar que as partes especificassem as provas que pretendesse produzir, a energia disse que estava satisfeita com as provas que já tinha produzido nos autos. Ele não fez nenhum esforço de demonstrar nada absolutamente em contrário daquilo que a parte autora apresentou. E a proposta, eu trago aqui uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a apelação está identificada aí no voto, a relatora aqui foi a desembargadora Sandra Fonseca, da Sexta Câmara do Cívico, daquele tribunal, decisão publicada em 29 de 2013, da qual se extrai no que interessa o seguinte, a Bruato, se as provas carreadas aos autos demonstram a presença do trinômio da atuação da Concessionária de Energia Elétrica, o dano alegado e o liame entre eles, a responsabilização da Concessionária de Energia Elétrica é medida que se impõe, sobretudo quando o extra não apresenta elementos que desconstituam as provas apresentadas pela parte autora, fecho ar. É exatamente a hipótese dos autos. Dessa forma, deve ser mantida a respeitar a sentença que condenou a Concessionária ao respectivo ressarcimento do valor gasto pela seguradora recorrida, já que é efetivamente comprovado nos autos unétricos a causalidade entre a queima dos aparelhos insegurados e a falha na prestação dos serviços da Energia Elétrica. Portanto, eu concluo dizendo que, ante o esforço, nego o provimento ao apelo e estou majorando o jornal da Procatista para 15% do valor da condenação. de acordo com a parágrafo 11, 11, aliás, 11, do artigo 85 do CPC. É assim que voto, seu presidente. Bom, como sou eu que voto depois, o doutor Carlos falou aí no artigo 786 do Código Civil. Realmente, ele falou, mas não transcreveu aqui a soma 88 do Supremo. o artigo 786 do CPC diz o seguinte, artes, paga a indenização, o segurador subroga-se nos limites do valor respectivo nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. E a súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que o doutor Carlos falou, tem o seguinte verbito, artes, o segurador tem a ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou até o limite previsto com o contrato de seguro. Bom, esse aqui, esse contrato de seguro, obviamente, é qualquer que é o contrato de seguro, seguro de vida, seguro em decorrência aqui de energia elétrica, aquele seguro também de acidente de veículo, de acidente aéreo, qualquer tipo de seguro. Então, a seguradora, ela tem o dito regressivo contra o causador do dano. Agora, qual a discussão aqui que a Energiza está trazendo aqui nesse recurso? Ela está querendo demonstrar que ela não foi a responsável pelo dano causado àqueles usuários de consumo de energia elétrica. Olha, veja bem, na ação proposta pelos usuários, consumidores de energia elétrica contra a concessionária, essa relação processual, que é uma relação de consumo, e também tem a retornada definida no artigo 37 para o CIS de Ação Federal, a entrada objetiva, obviamente, que se a sentença reconheceu o nexo de causalidade entre o dano e o fato, então, obviamente, que, e a sentença transitou em julgado, reconhecendo a culpabilidade da concessionária naquele dano, obviamente, que essa matéria, ela faz coisa julgada. por quê? O que acontece é que a seguradora está se subrogando nos direitos do segurado que ela garantiu. Então, a seguradora garantiu, ressaltiu o segurador até que a previsão do contrato. Então, na minha opinião, eu entendo que em uma ação regressiva, no caso concreto, a elegísia, ela pode rediscutir a matéria probatória. Por quê? Já foi reconhecido entre ela e os consumidores que ela foi a carregadora do dano. Então, a elegísia, deve ter meu raciocínio. O que ela vai se contentando na ação regressiva são o quê? É a validade do contrato. Se esse contrato de seguro existiu, o valor do seguro, se a seguradora pagou a mais, ela só deve pagar aquilo que está no seguro. Agora, querer rescutir a responsabilidade dela em relação aos usuários, eu entendo que não se pode mais, a não ser que ela pagasse esse seguro sem o processo judicial. Aí sim, mas se há uma decisão judicial aqui, reconhecendo a culpabilidade da seguradora e a seguradora pagou, então, ela não pode discutir mais. Pelo que eu entendi, houve reconhecimento judicial da seguradora na culpabilidade desse evento. então, essa matéria, eu entendo que ela não pode ser discutida de ação agressiva. O que vai discutir nação agressiva é a exceção ou não do contrato de seguro e se a seguradora que se subrogou, se ela pagou a mais, a Energiza só vai pagar aquilo que está previsto no contrato. Agora, se não houve essa decisão judicial, aí eu confesso que aí eu vou morando no orçamento. Eu estava, pelo que eu entendi, doutor Carlos Sarmento, é que havia uma decisão judicial transitária julgada e a seguradora teria pago. Não houve decisão judicial? Não, essa questão de ordem aqui que eu pedi licença aos senhores para fazer esclarecimento. Essas empresas, elas tinham contrato de seguro com a seguradora? Ô, doutor Miguel, desde o começo eu estava com um problema, parece que o som você está com reverberação, não sei, é uma reverberação, não sei se eu estou ouvindo, mas está assim como se fosse uma reverberação, mas dá para ouvir bem, pode falar. Peço desculpa, então, mas é o seguinte, desembargador, eles têm um contrato de seguro com a seguradora, certo? Houve o sinistro, aí eles foram diretamente administrativamente à seguradora, levaram os documentos, a seguradora pagou administrativamente, depois que fez o pagamento, ela reuniu esses documentos e entrou com ação contra a Energiza. A única ação judicial envolvendo esses fatos é essa que o senhor está analisando agora, por isso que a Energiza discute, o mérito de causalidade com relação a esses eventos, não existe nenhuma outra decisão judicial que não seja a sentença que está sendo objeto da apelação. Ah, bom, quer dizer, que nesse caso concreto, eu imaginei que esses usuários, consumidores, tivessem ajuizado uma ação contra a Energiza e nessa decisão, a Energiza teria sido condenada a pagar e, no caso, a seguradora, como teria sido acionada também nessa ação, ela pagaria e estaria com a ação da Energiza contra a concedida. Mas, no caso, não houve essa condenação da Energiza judicialmente, não houve essa ação judicial, não. Não houve essa ação. Então, é o seguinte, aí, no caso, é uma matéria de prova. Eu imaginei desde o começo que eu pensei que havia decisão judicial. Como não vai decisão judicial, então, discutir. Agora, o relator está afirmando aí, doutor Miguel, é que, no caso concreto, pelo que estou vendo aqui, no caso concreto, ele está dizendo que foram apostados aos autos, primeiro, os contratos de seguro. para verificar se o que a segura pagou está dentro dos valores contratados. Porque a Energiza não tem a obrigação de pagar aquele integramento que a segura pagou, só aquele que está previsto no contrato. E, nesse caso daí, essa questão do neto de causalidade, de aumento que não aconteceu anterior, tem discutido nesse processo. Agora, o que acontece aí é que essa relação de causalidade que causou o dano, obviamente, é entre o usuário e a concessionária. é porque a concessionária apenas se subroga. Não tem uma discussão aí, é o dano, o neto de causalidade entre o dano causado aos usuários e a concessionária. porque a seguradora está a juizenação aí apenas para pedir a subrogação, reaver aquilo que pagou aos seus segurados. Então, o relator está afirmando aí de que, no caso, eu não me lembro como o doutor Carlos falou, que desde o início eu imaginei que fosse uma questão já discutida. Mas, pelo que eu ainda entendi aqui, ele juntou aqui, inclusive, notas fiscais, os contatos de seguro, e ele entendeu aqui que o documento está usado pela parte autora constitui pró-suficiente para demonstrar que o dano nos equipamentos segurados foi de falha na pessoa dos vícios pela concessionária. Agora, o doutor Miguel, segundo eu vi na área social oral, ele está afirmando que esses usuários, eles não fizeram nenhuma comunicação formal à concessionária é isso, doutor Miguel? O Marcelo está afirmando isso? Eles nem comunicaram qualquer evento à Energisa, a Energisa só tomou conhecimento. Mas, venha bem, o doutor Carlos sabe, eu vou perguntar o doutor Carlos, no caso, como é que a vossa excelência chegou à conclusão de que teria havido esse dano, doutor Carlos? Porque eu compresso que... Eu digo aí, no voto, que foram apresentados, além dos contratos, foram apresentados os laudos técnicos, realizados por empresas especialistas, foram apresentados a fotografia dos aparelhos avariados, em todos os casos sendo identificados, que os jantos foram causados por oscilações de alta tensão da energia elétrica, proveniente da rede de fornecimento. E a parte Energisa, cuja responsabilidade é objetiva, repito, ela simplesmente não fez nenhuma prova em contrário, nenhuma prova em contrário. E o juiz mandou especificar a prova e a Energisa, não, eu estou satisfeito quando já tem uns altos. Então, não cabe a parte autora fazer essa prova contra ela mesmo, né? Para que ele tenha modificativo e extintivo tem que ser feito pela parte reta. É, o que ocorre no dia a dia, nesses casos, quando é esse pico de energia, e esse pico de energia, geralmente, nunca ocorre em uma regiça só. É sempre em uma localidade, em um bairro, assim, alguma rua, é questão de um transformador local. Então, esses consumidores que têm aparelhos elétricos e eletrônicos danificados pelo pico de energia elétrica, obviamente, doutor Miguel, que a maioria deles não procura concessionária. E o que é que eles fazem? Eles levam o aparelho para o concerto, né? Porque a maioria de eles aparelhos para o geladeiro. Os geladeiros vão aguardar que a concessionária pague o concerto, então, a pessoa, a senhora, você sabe que as pessoas se sentiam geladeiras para a conservação dos alimentos. Então, eles fazem o concerto e, nesses concertos, com precaução, aqueles que vão demandar judicialmente, eles se entregam no lado técnico para comprovar de que aquele dano causado, aquele aparelho elétrico, eletrônico, foi em virtude de um curto, de um pico de energia. Então, o doutor Carlos está informando que as notas fiscais e os autos comprovam isso, de que os aparelhos ocorreram, esses danos ocorreram em virtude desse pico. Agora, no artigo processual, caberia a energiza, a minha opinião pessoal, como o doutor Carlos já falou também, o artigo de setor do Instituto Federal diz que a responsabilidade da concessionária nos serviços públicos como é de energia elétrica, a responsabilidade é objetiva, cabe à concessionária nos termos do artigo 14, se não me engano, para o inciso 1 e 2, comprovar de que aquele dano, se ocorreu, foi culpa do consumidor ou que o caso possível fosse maior. E, nesse caso, se a concessionária queria provar que esse fato não ocorreu, que é o inciso 1, ela teria que ter requerido ao juiz essa questão da prova. Apesar de ela estar objetiva, mas ela poderia tentar pedir ao juiz que terminasse a ação de uma perícia de um aparelho, que, naquela altura, não era mais possível realizar porque, obviamente, os usuários já tinham feito o conserto do aparelho. É por isso que eu entendo aqui que a responsabilidade é muito grande do juiz, eu digo, do juiz na primeira instância como na segunda instância, em verificar se aquela prova que os usuários trouxeram os autos se ela é concluída ou não. O relator chegou à conclusão de que aqueles notas fiscais atragidas aos autos, que não foram negados pela concessionária, ela é muito suficiente para provar o nexo de causalidade. Por isso que eu vou pedir ver o doutor Miguel, mas eu vou acompanhar o relator. O estado do Ramazone, com o voto. Acompanhando o relator. Então, vou procurar o maior resultado. Esse foi o quarto da pauta. Negócio para aumentar recursos, nos tendo voto relator unando, da tribuna pela parte apenas do doutor Miguel Cascudo. Doutor Miguel, você ainda tem algum processo hoje ainda? Tem uma coisa, também. Ainda um foi o meu abraçoamento e eu acho que o outro é com o doutor Silvio. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Mas eu acho que são os próximos. É o próximo, é isso? É, eu acho que é um outro. É, que tocou uma relação aqui. Esse foi o sétimo. Não, esse foi o quarto. Não, esse foi o quarto. O próximo, é isso mesmo, é o oitavo, doutor Carlos Sarmento também. Então, vou chamar julgamento o oitavo, doutor Carlos Sarmento, é o relator, vossa excelência também vai atuar na tribuna. O oitavo, doutor Carlos Sarmento, é o relator de uma apelação por um processo de tramito na comarca de São Bento. Aliás, falando em São Bento, ontem à noite eu estive verificando a pauta, o que está ocorrendo em São Bento, que a energia está sendo demandada lá em vários processos da comarca de São Bento, doutor Miguel. Eu vi ontem à noite eu acho que tem uns quatro ou cinco processos todos da comarca de São Bento. Ou é energia pelada, ou é apelada. A energia pelada. Na verdade, é recuperação de consumo. Ah, de consumo. É porque o município de São Bento ele utiliza muita energia elétrica na questão daqueles tiários, né, de fabricação de rede, não é isso? Não, mas não foi, é muita questão, é mais de recuperação, não é a questão de danificação da parede. No caso, inclusive, desse processo aqui da gente vai votar, é o desvio da energia, a energia da flávia e tem a recuperação do consumo. Obrigado. tá certo. Então, o processo também da comarca de São Bento, como disse, apelante Gilvanete Ramalho Assis, advogada da Beatriz Candidante Silva, apelada da energia paraíba de energia SA. O excelente está aqui como advogado. Faz a palavra ao relator do doutor Carlos Sarmento, oitavo. Então, por exemplo, aqui a gente pode até adiantar, porque já é um caso também bastante batido aqui na nossa corra, e o meu voto vai no sentido de desprover o apelo de dona Gilvanete Ramalho Assis, portanto, favorável em consonância com o entendimento da Energiza, o que é aquela hipótese de recuperação do consumo, que no valor de 3.166,39 centavos e a inspeção realizada pela Energiza constatou o desvio da energia, o famoso gato, famoso gato. Então, houve o desvio e, nesse caso, fica só dispensada a produção de outras provas, inclusive é dada a oportunidade a parte que quiser é notificado, dá uma oportunidade a parte para querer contestar, enfim. Aqui foi, eu verifiquei nos autos que foram obedecidas todas as regras dispostas na Resolução 414 do artigo 110 a partir do artigo 129 dessa resolução, da ANAEL, Agência Nacional de Agência Elétrica, e também em relação à apuração dessa recuperação no valor de 3.166,39, também foi obedecida as regras dispostas nessa resolução, não houve contestação administrativa, nem a parte demonstra qualquer erro nessa ação qualquer erro havido nessa recuperação de consumo, portanto, eu não vejo razão para a reforma da sentença que jogou improcedente o pedido da parte hora apelante, portanto, eu estou negando provimento ao apelo. Eu acompanho o relator, o doador Ramal Júnior, também. Então, vou tomar o resultado do 42 Negócio para Aumentar o Recurso, nos termos, voto relator. Oitavo, presidente. Ah, é oitavo, é? É. Eu estava vendo aqui o 42, é porque eu apolhei para o 42 aqui, oitavo. Oitavo é Negócio para Aumentar o Recurso, né? Obrigado, exato. Isso, nos termos, voto relator, não, da tribuna pela parte apelada, o doutor Miguel Cascudo. Doutor Miguel, esse é, já tem mais algum? Tem o próximo. O próximo também? O próximo é o 42. É isso mesmo, é. O 42 do Carlos Eduardo, não é isso? é isso. Carlos Lisboa. Doutor Carlos? Doutor Carlos, chama a julgamento 42, o advogado habilitado, a doutora Deise. Também tem o advogado do apelado, doutor Tassiano Fontes. Adicionando doutor Tassiano, agora, no presente momento. São dois advogados, advogado do apelado, doutor Tassiano, e do apelado, doutor Miguel Cascudo. A Tassiano, apareceu na tela, vou fazer o pregão. Doutor Tassiano, boa tarde. Boa tarde. saí agora o nome da Câmara Criminal, corri para cá. Boa tarde, doutor Tassiano. Boa tarde, doutor. Vou fazer o pregão aqui do 42 da pauta, relator de doutor Carlos, Lisboa. É uma apelação com o projetamento da 5ª Vara Mística, da Comarca de Patos. O apelante é Elivaldo Xavier Barbosa, que o vossa celeste está representando, apelado a energia, para ir distribuir energia e o advogado aqui é o doutor Miguel Cascudo. Passa a palavra ao relator do doutor Carlos Lisboa. Sr. Presidente da Igreja Câmara, aqui é uma apelação cível, interposta por Elivaldo Xavier Barbosa Lima, em face da sentença prolatada pelo juiz da 5ª Vara Mística, com a Cipatos, nos autos da ação de ação por danos morais e materiais, ajuizada em face da Energiza e do Estado da Paraíba, que julgou improcedente a pretensão inicial. Na peça exordial, a parte da autora alega que é propriedade de um cinto localizado no município de São José de Piranha e Espinhares, e que o seu imóvel foi incendiado, cujo foco se originou na rede elétrica, que não atendeu aos padrões mínimos de saúde. Eduardo, Carlos, sem querer atrapalhar, esse é o 42, é? É o 42. O rodo que está aqui não está correspondente. Cadê o F5, aí, tu, Cassandra? F5. Ah, é? Queria de embaralhar aí o negócio? Aí entra... O rodo que está aqui é outro. Às vezes acontece. É. Às vezes acontece. Não conheço comigo. Desculpa aí. Você não atendeu os padrões mínimos de segurança. A DUSA é a única empresa concessionária que realiza a distribuição de energia elétrica na cidade e que se localiza o seu imóvel ainda aliado à inércia do corpo de bombeiro e atendeu as ocorrências na região do período de altura. Sofreu prejuízo de ódio patrimonial e patrimonial postura pela condenação dos convidinhos de organização de dados morais e materiais. Citados, a concessionária se defendeu alegando a ausência do nexo causal e o ente público se diz parte legítima para figurar na demanda. Na sentença, o juiz acorda, afastando as alegações da parte autora, julgou em procedência da ação, condenando em custos e honorários à advocacia restam indeferida a cobrança e suspensa proposta do artigo 98 para a presença do CPC. E conformado, o autor insulge reafirmando a tese no sentido de que são devidos os ganhos morais e materiais postulados, inicialmente, sobretudo que são devidos os ganhos materiais, sobretudo para ser preco produzidos pelo corpo de bombeiro que não contam da existência da precariedade da rede elétrica local. Ao final, pedem pelo formento do recurso. Contra as razões apresentadas, não houve aportadas na sentença da revisora, é o relatório. A parte apelante é o deputatiano e a palavra. Excelências, estamos diante de uma situação que é recorrente, principalmente na zona rural aqui do interior, onde as fiações elétricas, as redes elétricas monitoradas pela Energisa vivem em situação precária. A maioria é apresentando queda de energia, envolvimento em acidentes, choques elétricos em animais e pessoas. No caso do senhor Alivaldo, o laudo do corpo de bombeiros, que é o órgão que tem a competência de fiscalizar o correto fornecimento, as causas de acidentes dessa natureza, o laudo é bem incisivo em demonstrar que a fragilidade, a total falta de estrutura da rede elétrica foi a que desencadeou o evento. É uma propriedade rural aqui no sertão e aconteceu uma explosão, fogo no transformador, esse fogo partiu a fiação elétrica, caiu no capim, incendiou a propriedade. prejuízo de grande monta, tanto da área de fruteiras e de curral, animais, a propriedade foi destruída, pasto destruído, tudo destruído. Houve uma grande repercussão porque isso foi noticiado em meio de comunicação e tudo, não foi um incêndio espontâneo, vez que o corpo de bombeiros entendeu da precariedade da rede elétrica. Então, no momento que uma rede elétrica precária está em funcionamento numa zona rural, numa região seca, é presvisível, é presumível que a qualquer momento isso se transforme num acidente. Não estamos aqui diante daquela situação da Europa, são incêndios florestais que estão invadindo cidades. Se fosse um incêndio florestal decorrente de uma causa natural, de um superaquecimento, o corpo de bombeiros estaria elencado isso como a causa primária como a causa provável do incêndio. É evidente que todo laudo técnico dá causa provável, ele não atesta com 100% de certeza. É uma probabilidade de que o incêndio tenha sido causado pela precariedade da rede elétrica. Então, diante desse fato e da responsabilidade objetiva de quem explora a rede elétrica, de quem cuide da rede elétrica, nós entendemos que existe o nexo causal entre o incêndio e a rede precária, que, inclusive, restou destruída no incêndio. Então, se a rede estivesse intacta, se os bombeiros tivessem encontrado uma rede intacta, certamente a Energiza se esquivaria dessa responsabilidade. Mas não. Os técnicos, os peritos, localizaram o foco inicial justamente num poste onde a rede era precária. Diante disso, nós entendemos que a cabível é a reforma da decisão, vez que é recorrente a desídia da Energiza, principalmente na manutenção das redes rurais. É o que pedimos de referimento, excelência. doutor Miguel, você tem a palavra. Obrigado, reitero as minhas saudações, dessa vez extensíveis ao doutor Tassiano. como eu disse, como apontado aí pelo desembargador Carlos Boro, o processo da vez ele é uma utilização de um incêndio que suportamente ele ocorreu por razão de irregularidades na renda elétrica que estava cortando esse imóvel rural de propriedade aqui do atelante. Nesse processo aqui foram ouvidos testemunhos e o juiz em primeira instância ele analisou o laudo técnico do corpo bombeiros e ele entendeu após toda a instrução do processo que o pedido ele deveria seguir aqui a seara da minha procedência. A sentença ela é bem ela é bem esclarecedora e eu peço o Vênia aqui para ler um pequeno excerto dela que diz o seguinte ameaças no caso dos presentes autos ficou comprovado que o incêndio relatado na atenção inicial e os danos por ele causados foi decorrente de condutas omissivas ou omissivas imputáveis aos promovidos que a causa do incêndio foram as inadequações na rede de transmissão da concessionária o laudo do corpo de bombeiros anunciado a atenção inicial foi incomplosivo milho de sendo relatado que o sinistro foi anunciado por uma causa indeterminada por insuficiências vestígicas uma das prováveis causas do incêndio é a existência de árvores cultivadas pelo corpo reverente cujos galhos envolve a rede elétrica sendo possível o contato entre as fruteiras e a afiação conforme confessado pelo próprio senhor Elivaldo em seu depoimento pessoal o senhor Elivaldo de Oliveira Ferreira vizinho do autor ouvido com testemunha afirmou no início que foi o primeiro a perceber o incêndio tendo de imediato ligado o senhor Elivaldo instante que o fundo se iniciou justamente no local onde ficam as fruteiras do posto o rante o que fortalece a probabilidade do sinistro ter sido provocado pelo contato da afiação com as aves nesse tratado o senhor Valguin Henrique de Brito eletricista que presta serviço e foi ouvido como declarado que ajudou ao combate ao incêndio e confirmou que ele se iniciou próximo à região das fruteiras que estão plantadas abaixo da rede elétrica cuja altura a esta alcance reconheceu ali mais que o contato da rede elétrica com as fruteiras pode ter causado um incêndio pois o cenário encontrado no local é compatível com essa causa não registrou portanto demonstrado cabalmente a existência de qualquer vício na rede elétrica que atravessa a propriedade da parte autora fechada essa sentença apesar de relativamente muito rica nos detalhes daquilo que ocorreu durante a instrução se a gente for aqui observar com todo o esmero necessário que eu tenho certeza que essa câmara tem o laudo do do pomeiros a gente pode a gente observa e chega à conclusão que ele é inegavelmente inconclusivo ele apesar de destacar que os cabos da rede elétrica eles não separadores estavam com um barulho acentuado ele foi em fato apontar que esses cabos somente se tocariam se ocorresse aqui ventos fortes e esses ventos fortes essa ação da natureza ela é evidenciada não era um dia chuvoso não era um dia de pendaval era um dia normal afora disso o laudo de corpondeiros ele alega que alega que o toque dos cabos embora ele possa ter o convívio por esse balanço esses cabos também poderiam ter se tocado por uma ação humana ele não descarta essa possibilidade ele é expresso que a ação humana poderia ter feito com que esses cabos tivessem se tocado e diferentemente do que foi dito pelo doutor Tassiano e aqui com todo respeito pelo doutor Tassiano a dinâmica dos fatos ela não correu dessa maneira um transformador pegou fogo os cabos partiram caíram incendiando e pegou fogo o imóvel rural não, não foi isso inclusive um laudo um laudo do corpondeiro diz que não existe nenhum registro de queima dos transformadores não existe nenhum indício de que houve queima a partir da rede elétrica como foco inicial e como forma de surgimento aqui do incêndio observa aqui que o laudo corpondeiro no dia 32, 52 10, 56 em suas folhas dois dentro da propriedade existe uma rede elétrica de média tensão 13.8 cavais transpassando a propriedade no sentido norte e sul um transformador e um fásico utilizados na indicação não sendo constatado preste atenção não sendo constatado marcas de queima nem sinais do possível fenômeno elétrico indicando que o incêndio não se iniciara ali fecha aspas então só esse trecho do laudo técnico do corpondeiro ele já desfaz a ativa trazida pelo doutor Tassiano que o transformador não foi queimado o disjuntor trifásico também não foi queimado e não existe queima da rede elétrica a alegação aqui é de que houve uma que ao toque a centelha que cai no imóvel nas fruteiras e aí iniciou o incêndio na propriedade do outro e ainda na visão do laudo do corpondeiro no sistema 1.4 1.5 e ele trata justamente o foco inicial da forma de surgimento do incêndio ele é bem claro que ela é uma causa indeterminada certo e diante da conclusão do laudo essa análise ela foi julgada toda para expulsão processual na objetiva da xixim que foram trazidas pelo doutor e como relatado aí na sentença a testemunha o senhor Evaldo Oliveira Ferreira que é vizinho do doutor ele foi claro em afirmar que foi o primeiro do incêndio e que esse incêndio ele se iniciou justamente nas fronteiras que o doutor tinha irregularmente abaixo da rita elétrica o vizinho da mesma forma que o vizinho o eletricista da fazenda que é o senhor Valdir Henrique de Brito que ajudou o combate do incêndio ele também é categórico ao apontar que o incêndio iniciou também nessas fronteiras onde comprovam que elas não deveriam ter a poda adequada de modo primeiro já não deveriam não estar lá segundo não tinham a poda adequada para evitar o toque na rede elétrica e fazer com que os rios se encordassem e tivesse aqui o evento danoso agora outro fato importante aqui destacar é que o incêndio ocorreu no dia 19 de julho de 2018 essa rede elétrica que foi o objeto de incêndio não era da energia essa rede elétrica era interna da própria fazenda puxar a rede elétrica é correto e é comum que isso aconteça puxou a rede elétrica para que ele cortasse e distribuísse energia por toda a fazenda por todo o sistema de irrigação botou os forres foi o próprio propósito que botou a rede elétrica que instalou o transformador e ele devia essa rede elétrica em um produto pode ter pego o fome e ainda que tivesse ainda que fosse a causa do incêndio essa rede elétrica era do protocolo incorporada à rede pública de energia no dia 23 de 12 de 2019 conforme o contrato em termos de doação e o contrato que foi apostado aqui no ID 14504 400 certo? de forma inegável no contrato inclusive de incorporação da rede lá na cláusula 2 diz o seguinte abre aspas o cliente declara ser o atual e legítimo proprietário da rede e a partir da data de assinatura de instrumento doa e transfere de imediato em caráter e retratado a sua propriedade e posse a energiza podendo fazer o uso necessário e conveniente da rede passando a ser responsável pela sua manutenção e alteração na forma definida pela legislação aplicável fecha aspas portanto a sentença ela não merece reforma o juízo de primeira instância analisou dependidamente a prova técnica e a prova de opinião certa sentença ela tem que ser mantida primeiro porque o laudo do corpo a menos ele é inconclusivo ele aponta que o incêndio ocorreu por causa indeterminada e sem registro de curtir circuito na rede diferentemente do acontado pelo doutor Tassiano segundo porque a rede elétrica do Albu não apresentava defeitos segundo o relatado do corpo a menos e terceiro porque a rede elétrica que cortava a propriedade do Albu era do próprio na época ela só foi integrada após o acidente então muito poucas palavras agradecendo a atenção que foi dada o que requer a energia é que seja mantida a sentença com a geração dos nomorais doutor Carlos Lisboa senhor presidente eu vou tentar ser resumido dentro do adiantado da hora mas o fato é o seguinte realmente o imóvel em questão ele teve um incêndio e as provas carregadas aos autos e pela instrução ficou conformado confirmado em juízo de que realmente havia fruteiras plantadas ao longo da rede elétrica e que essa rede muitas vezes havia interferência dessas folhagens dessas árvores frutíferas então como o laudo do corpo de bombeiro é um laudo incontrusivo sobre o início do incêndio que realmente tudo fez ocorrer há uma há uma coisa que é interessante é que realmente o doutor Miguel ele tem razão quando a rede era privada a rede era privada a doação dessa rede energista veio depois inclusive esse posteamento com o transformador estava distante um quilômetro o que não é recomendável por nenhuma das normas técnicas da Energiza inclusive a distância maior entre um transformador e uma casa ou um local onde se faça uso de energia elétrica é de 600 metros ainda levando-se em conta essas árvores frutíferas então plantadas a poda delas é obrigação do proprietário privado não é da rede elétrica nem que a rede fosse pública a poda é de responsabilidade do proprietário o responsável pela plantação das árvores que por sinal sendo pública há uma servidão e essa servidão limita a plantação a 10 metros de distância dessa rede então eu acho que o voto está posto se os que têm acesso ao voto as testemunhas inclusive relacionadas pelo autor afirmaram realmente que essas árvores tocavam a rede elétrica e o meu voto é muito sentido manter a sentença com a elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa como voto do caro sarvente da mesma maneira senhor presidente também está eu não volto aqui do relator renovando que eu li outra noite e verifique que realmente não ficou comprovado nos dados nessa causalidade esse incêndio e essa rede de energia elétrica inclusive o relator está afirmando aí que essa rede de energia elétrica ela não foi feita instalada pela concessionária essa incorporação da rede a energia foi posterior ao fato por isso que não teria responsabilidade da energia por esse incêndio causado porque o próprio bombeiro o relator foi inconclusivo nós sabemos aqui nesse caso como a propriedade do autor tem folhagem e tal nós sabemos nos Estados Unidos na Europa estava havendo incêndio à vontade então como é que vai dizer o incêndio foi causado por quê na Amazônia também tem vários incêndios então quando se demonstra qual foi o neto causado entre aquele incêndio e o que o causou então não pode no caso a concessionária aqui ser responsabilizada porque não ficou inconclusivo agora eu não sei se uma perícia aí posterior ou muito tempo depois ia comprovar porque também eu acho a perícia que é difícil comprovar a causa desse incêndio o que pode ter ocorrido aqui até nós sabemos que até uma piola de cigarro jogado assim no chão pode causar um incêndio gigantesco então eu acompanho o relator negativo para o momento de recurso então vou colocar uma letra do 42 negativo para o momento de recurso nos dêem votos o relator unânimo na tribuna pela parte apelante dos Oceano Fontes e pela participação do doutor Miguel Cascudo muito obrigado aos dois advogados e agora o ministro está passando e a oportunidade do senhor é o ministro bom trabalho no casamento Carlos Boa doutor Lúcia de embarcador bom trabalho a todos obrigado um abraço a todos chamou o julgamento agora o quadragésimo quarto doutor Carlos Boa também o relator doutora Deise faz a entrar doutora Giovanna Marcel Virgínio Pequeno advogado da parte apelante em 44 esse horário a internet começa a massacrar doutora Giovanna doutora Giovanna está ouvindo estou ouvindo sim só aqui deixa eu só ligar aqui minha câmera está caindo só um minuto excelência estou doido que chegue esse versículo vai ser bem rápido e não caindo agora consegui o pregão aqui do processo do 44 doutor Carlos Lisboa o relator é uma apelação só aqui doutora Giovanna se poderia fazer a minha câmera por favor o processo se tramita na terceira vale família com a campina grande apelante marido socorro que heróis araújo vossa excelência doutora Giovanna advogada o apelante jonaína de vasconcelo todos advogada é michelle quem dá pode falar para o relator doutor Carlos Lisboa a doutora Giovanna é por quem apelante marido socorro que heróis araújo é isso é isso o menor PLT representado por suas genitoras propôs a ação de alimentos em parte de marido socorro que heróis araújo e Paulo araújo sejam condenados a prestar alimentos de maneira complementar ao genitor do menor afirma ainda que o genitor do declarante ingressou com a ação revisional de alimentos para reduzir para 10% sobre o valor mínimo dos alimentos anteriormente fixados em 25% esclarece que a referida ação foi entabulada uma coisa entre as partes onde o mesmo pagaria um montante de 20% sobre o salário mínimo contudo o valor não é suficiente para complementar a despesa do filho que a genitora possui com o pai do rapaz arremata dizendo que só a escola do alimentando tem a mensalidade de 473 reais e 64 centavos no final pediu a possibilidade da ação citados promovidos a oferecer a contestação aduzindo em suma que não é parte legítima para figurar do povo passivo da apresentação e que não possui condições de atraso no parlamento prequiado devendo portanto ser chamados os avós maternos para integrar a lei encerrada a instrução criminal sobre a sentença que o juiz julgou parcialmente procedente o pedido das partes autoras para fixar a verba alimentícia na quantia equivalente a 10% do benefício de cada um dos eros em favor do Pedro Lúcio e de Peró por fim foi condenada as despesas processuais com as 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 cobranças e as técnicas de valores com função suspensiva ante a gratuidade concedida insatisfeita a reinterrompo apelação preliminamente tendo lindado a sentença por falta de fundamentação quanto a necessidade dos avós maternos formado de disconsórcio passivo necessário na ação e no reto exigir essa impossibilidade do juiz eu aqui eu peço licença a doutora Giovanna Marcel que é advogada da Apelante eu estou apolhando a preliminar a preliminar aqui porque aqui a ação foi dirigida unicamente contra os pais do alimentante e a jurisprudência do STJ é uníssima em afirmar que em se tratando de casos dessa natureza há o disconsórcio o disconsórcio passivo necessário o qual também tem que incluir os pais maternos os avós maternos porque não se pode só a um lado se manter essa obrigação e dessa forma que eu estou resumindo o voto dando o movimento ao recurso para caçar a sentença frutidada e paternal o juiz avó em imotelado por meio de sua advogada para que promova a citação dos demais progenitores na condição de descontrato necessário dentro do caso a ser assinalado sob pena de extinção inclusive essa pagina foi levantada na contestação o juiz rejeitou e reiterada agora no retorno é como voto do caçamento acompanhando o relator eu também acompanho o relator e vou arrumar o resultado excelência doutora Giovanni é porque está dando retorno no seu áudio acho que você deve estar com algum celular ou algo que não está ouvindo necessário dentro do caso a ser assinalado sob pena de extinção inclusive essa pagina foi levantada na contestação estou votando e reiterada agora doutora Giovanni dá para baixar o clube que deve estar ligado no seu computador deixa eu fechar aqui por jeito de pesado essa é essa moda que eu estou para me dar um voto tem uma coisa aí que eu para caçar eu vou fechar aqui só o youtube agora sim agora acho que acabou o retorno doutores mil perdões é porque eu estava com três audiências terminei agora eu acho que estava dando choque aqui eu consegui fechar agora eu saudade boa tarde aqui pedi desculpa pelo inconveniente eu não eu não deu para eu ouvir direito o voto porque justamente estava tendo conexão com outro processo que eu estava ouvindo eu estou dando o recurso a acolhida para eliminar para anular a sentença determinando que o juiz faça a imprimação ou apelado para que o juiz consórcio desse cargo tem uma preeminada é a preeminada que eu estou acolhendo está acolhendo né excelência em relação aos alimentos que ela continua pagando os profissionais olha esses profissionais foram fixados na sentença se a sentença é nula perdeu aí completamente a finalidade aí o juiz é uma revisão é uma apelação é uma ação é uma houve uma ação de revisional que foi o pai já dava os alimentos observe só que coisa quer dizer que o juiz não deu outro trecho de parada não do seu carro deu não mas escuta deixa eu explicar o pai dá 20% do salário mínimo de alimentos a mãe agora achou pouco e está entrando contra os avós paternos os alimentos avorengos é avorengos a Giovânia ela como a ação foi anulada ela pode requer tudo antecipada lá é requer tudo antecipada a sentença foi anulada agora na sentença o juiz determinou que fosse descontado da avó os 10% tanto do avô quanto da avó mas no caso está nula está nula a sentença está nula a sentença então vai voltar a destaca zero então eu vou para o mandato do quadragésimo quarto aí torna ligada a polícia preliminar e em consequência anulou dentro do recurso para anular a sentença nesse doutor Canto no termo do voto o relator o nano da tribuna pela parte da doutora Giovana Maciel aqui agradeço a participação doutora Giovana obrigado a todos até mais agora chama julgamento agora é o 22º ou desde? 22º 22º doutor Marcos Carreiro a doutora Marcos essa relatoria 22º doutor Marcos Carreiro boa tarde boa tarde a todos boa tarde desvagadores boa tarde doutor Marcos e é bem-vindo vou fazer doutor Marcos aqui minhas pares o meu voto já está posto aí vocês concordarem com o voto eu vou simplificar porque a minha decisão é favorável é ao primeiro apelante Janaína Marcelino Carneiro e o doutor Marcos Carreiro é advogado estou acordado com a minuta posso fazer o resumo porque eu esta noite eu fiz esse processo com muita profundidade é o foro Luiz como? o foro é o meu voto é com é o Eduardo Abran Lincoln o doutor Carlos Samente e o Eduardo Luiz Silva o Eduardo Luiz Silva aí? é bom vou resumir aqui tem uma preliminar essa preliminar eu estou rejeitando essa preliminar foi arguida pela parte apelante a primeira apelada a Janaína Marcelino Carneiro é uma uma preliminar essencialmente defesa que é a disse que ficou prejudicado é da relação de prova e da pandemia é a questão toda que essa preliminar de defesa da pandemia que acometeu toda a praticamente população brasileira ela não atingiu a pessoa dos advogados os advogados obviamente que tinham somente uma advogada habilitada nos autos então ele pôde pedir ao juiz a como é que diz a renovação pessoal então se se realmente houvesse em vista dessa pandemia se o advogado da doutora Janaína tivesse adoecido com a covid e o prato tivesse decorrendo para ele e ele era o único advogado habilitado nos autos ele podia pedir ao juiz a renovação daquele prazo para oportunizar mas ele não fez isso então para o escritório reto dessa terminada e essa terminada ficou ultrapassada porque no mérito no mérito eu estou dando provimento ao recurso da Janaína é o seguinte é um caso bem simples a os segundo apelante José Félix Sobrinho se expõe mas de fato na Campos Félix eles venderam um imóvel à Janaína e no contrato de promessa de compra e venda ficou avançado que o pagamento da última parcela seria feito com a lavatura da escritura ocorre que os vendedores eles não providenciaram a documentação para a lavatura da escritura por isso que não havia obrigação da primeira Janaína Marquinhos Carneiro de pagar o preço porque o contrato dizia que ela pagaria o preço com o posto da escritura por isso que os autores entrou com uma ação de cobrança contra a Janaína e a Janaína alegou na contratação e agora nas razões de apelação o ativo não adiperto contrato nós sabemos que essa expressão latina significa que ninguém pode exigir de uma obrigação contratual se antes é o artigo 470 do Código Civil se antes a parte também não cumprir sua parte então o que acontece o contrato dizia que o pagamento da última parcela dessa promessa de compra e venda seria feito quando fosse a vaga da escritura se os vendedores segundo o tabelião não providenciaram a regulação dessa documentação para a transferência do imóvel e o registro da escritura então obviamente que a Janaína não tinha obrigação de pagar o compramento do preço por isso que eu estou no caso em meus pares dando propriedade ao recurso da Janaína para julgar improcedente o pedido dos autores vendedores que são os promissários os prometentes vendedores e a Janaína é a promissária compradora e estou julgando prejudicado a análise do segundo apelo que é dos autores que pediam a coordenação da promissória compradora em litigância de uma fé o professor autor então prometo ao recurso da Janaína que é o primeiro recurso operatório prometo o recurso da promissória compradora julgando o processo de cobrança do valor dessa contraprestação e perjudicado o segundo apelo que é dos autores prometentes vendedores pedindo a coordenação de Janaína estou de acordo com o voto o tocado sarmento diretor do Bado Ramalho Júnior então estou proclamando o resultado a gente está preliminar a unanimidade no método por igual votação o primeiro recurso operatório o recurso da promissária compradora e restando pré-judicado a análise do segundo apelo que é dos prometentes vendedores na tribuna o doutor Marcos Carreiro pela primeira apelante a Janaína o doutor Marcos está boa tarde doutor excelência o voto satisfaz a parte foi não mais uma vez grato pela atenção que você sempre tem os processos foi não então eu vou doutora desde coloca a doutor Marcos Carreiro na tribuna pela primeira apelante a Janaína muito obrigado do Marcos tenha uma boa tarde um bom trabalho até a próxima oportunidade se Deus quiser então troca mais resultados do 22 chama julgamento agora o 35 do caso Lisboa faz adentrar o doutor Damião Júnior Pereira advogado da parte apelante do 35 em 4 eu vou só dar uma saída aqui bem rapidinho agora que é vontade foi Damião boa tarde Damião Damião fazia o pregão aqui do 35 reto do caso Lisboa 35 trate de o recurso de apelação o processo também está 10% mais varacível da comanda capital o apelante é o banco pan-americano S.A. agora está aqui você é advogado do banco doutor Damião é isso? sim excelência é né você é advogado do banco pan-americano e o apelado é o Antônio Ramos Mertel advogado Rafael Vídez Azevedo e outros tem um recurso adesivo também agora aqui não tem na pauta tem um recurso um recurso adesivo mas no sistema está esse recurso adesivo porque aqui na pauta física impressa aqui tem no PJE tem apelação mas são dois recursos é aquilo que eu falei quando a gente recebe um recurso é a primeira coisa que eu faço é verificar se o sistema do PJE está regularizado aí eu mando regularizar inserir vou olhar aqui não tem aí doutor Carlos apelante Antônio Ramos Maciel e banco americano é porque o sistema ele não bota recurso adesivo coloca duas apelações mas está protocolado aí é duas apelações eu falo só na na essência da pauta aqui mas está aqui e outro é qual a pauta agora é o 35 é o 35 o doutor vossa excelência o resultado é para o doutor Damião porque se já satisfizer ele o resultado então ele se é advogado do banco eu tenho que fazer o relatório é tá bom então doutor Carlos eu estou vendo aqui que eu não sei se o sistema está errado no PJ está um sistema e no acordo está outro ou é o recurso aqui que são dois recursos né são dois recursos ah certo então o adesivo o adesivo é do banco ou é da outra parte não é do autor ah certo tá bom então é bom ler o relatório mesmo traça de apelação interposta pelo botão e recurso adesivo interposto para o antor do rumo experimental ambos resignados contra a sentença do Ibetal que nos autoração de nação por dado moral acumulado com repetição de indébito julgou parcialmente procedente do pedido deduzido na inicial determinando a restituição na forma simples dos valores descontados pelo público contra a gente votou a partir de janeiro de 2011 as razões do apelo a instituição financeira devolva a matéria à instância superior para persistir na tese da regularidade da contratação do cartão do crédito conselhado dada a inexistência de dano bem como os honorários subvenciais requerendo às vezes a reforma da sentença e que a ação seja julgada em procedente em recurso adesivo o autor pede a reforma da sentença para que seja julgada em procedente o pedido de identização por danos morais com valor de 5 mil reais como bem como bem como a definição da devolução em dobro dos valores descontados e devido a todo o estado acertório que se apagou a legisla apresentou parecido sem contigo externar sua manifestação é o relatório senhor Damião você tem a palavra obrigado excelência excelentíssimo desembargador presidente ao qual cumprimento na pessoa dos demais presentes bom trata-se de um recurso de apelação quando sustentou a parte autora que firmou a época com o banco cruzeiro do sul um contrato de cartão de crédito consignado que posteriormente foi migrado para o banco onde afirma porém que nunca utilizou o referido cartão inicialmente é importante ressaltar excelência que o apelado contratou o serviço do cartão de crédito consignado com o banco cruzeiro do sul o qual teve sua falência decretada no ano de 2015 por meio de uma decisão proferida nos alços de um processo a parte ocorre que apesar do apelado alegar nunca ter efetivamente utilizado o cartão de crédito contratado foi realizado um telesaque em dezembro de 2010 durante a administração do banco cruzeiro do sul sendo o valor do telesaque cobrado de forma parcelada a partir da fatura do vencimento de 13 do 1 de 2011 conforme se consta nos autos por meio das referidas faturas o telesaque foi parcelado em 36 vezes quando da migração para o banco pan que conforme já é informado nos autos ocorreu em julho de 2013 o contrato foi mantido dando por consequente continuidade aos descontos referentes aos débitos pretéritos contraído com o branco cruzeiro do sul no momento da migração o cartão de crédito da parte autora estava com saldo devedor de 5.091 reais e 25 centavos nota-se que as cobranças se iniciaram em janeiro de 2011 tendo a parte autora ingressado com a ação apenas em 2015 ou seja quase 4 anos após o início das cobranças sendo certo que caso a parte recorrida não tivesse recebido o valor disponibilizado já teriam feito muito antes assim as cobranças são devidas e foram cobradas pelo simples fato de não terem sido pagas nos termos pactuados pois deveriam ter o autopago a diferença entre o valor mínimo descontado e o valor e a folha da fatura o que em caso não ocorreu logo excelências diante do caso concreto não se vislumbra qualquer dano de ordem moral que eventualmente poderia ter suportado a parte autora pois ainda que se admita tal responsabilidade pelos restos pelos fatos narrados tal conduta não causou ofensa honra imagem a dignidade ou qualquer conceito moral da parte demandante por mais subjetivo que seja por essas razões espera-se que o presente recurso seja conhecido e provida excelência obrigado a palavra o relator o presidente eu estou aqui admitindo do depurso e da análise os argumentos apresentados pela relator já sabe que não restaram demonstrados suicídios que em base são direitos que os descontos no contraseiro da autora relativos ao pagamento do mínimo da própria cartão de crédito foram levados a efeito em razão de tempo contratual devidamente escabelecido apesar de aduzir a contratação regulada do cartão de crédito consignado pela autora apelada a parte não carreou aos autos nenhum documento referente a tais afirmações tampouco um instrumento por parte referida em suas razões assim aqui eu sigo o artigo 337 inciso 2 do CPC e sigo portanto segundo a clássica regra de legião pessoal civil o demandado tem o encargo de desconstituir as alegações que amparam o direito do demandante sobre o risco de assinuazimento sobre o julgamento dos nombrados e aqui a jurisdivenção tem uma tribunal atual dentro do contexto da violência não virou razão insuficiente para desconstituir a decisão atacada disser que a empresa não comprovou todas as ações não desconstituindo todos os fundamentos dessa empresa assim cabia ao réu trazer prova de que a autora foi responsável pela contratação do serviço candidato ausente da prova pressuposto na fechação do serviço com responsabilidade do trânsito causada com base no artigo 14 do próprio consumidor nesse contexto cito aqui as normas consumiristas e assumo 3 538 e digo a responsabilidade da instituição financeira está caracterizada este comprovado o dano de consumo se diz que o PTU prestado pelo fornecedor do fato determinante do perjuízo e constrangimento gerado é o demandante que restou tolido pelo poder de utilizar o serviço que ele foi retirado não tem qualquer contexto que acontece nesse contexto a inerquívoa falha na prestação de serviço por parte da réu gera por si só o dever de indenizar tendo em vista que o caso como hoje o dano moral seria em réu e aqui eu estava a atender a ocorrência do dano mas em virtude do pedido também entre si ou do 2011 para empregar com a ação eu estou mantendo a sentença em todos os seus feitos negro provavelmente da apelação e negro provavelmente da reposição adesiva você está negro para mim também ou trocar também doutor Carlos Sarmento como vai escasso seu presidente eu vou também acompanhar o relator porque realmente não há prova produzida pelo banco dessa contratação embora eu é difícil eu queria acreditar que depois de 4 anos que a pessoa está pagando não tenha realizado esse 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 contrato mas a gente está tratando de processo e processo é prova se não tem a prova infelizmente não tem como a gente ter outro entendimento se não se não isso portanto eu nessa nesse caso concreto eu vou acompanhar o relator embora repito é difícil eu queria acreditar que a pessoa passe passe tantos anos pagando um cartão de crédito consignado e não tenha reclamado nunca administrativamente e só em juízo vem alegar que que não fez essa essa contratação e a gente sabe que está correndo muito no judiciário infelizmente as pessoas estão se se aproveitando dessa dessas dessas ações no momento eu já vi muitas em relação ao Banco do Rio do Sul que é um banco que já faliu e que depois vendeu a carteira para o Banco Pan mas repito é questão de prova a prova não foi produzida pela parte adversa eu não tenho como julgador não tenho como considerar a formal contratação desse cartão de crédito portanto acompanho o relator eu já estou anotando aqui que eu acabei de modificar mas autorize ela a colocar está autorizado é doutor Carlos está autorizando modificar o resultado do PJE negou provavelmente o recurso adesivo também então vou programar o resultado do 35 negou provavelmente o recurso ao apelação e ao adesivo não tinha voto relator na tribuna pelo apelante o Banco Pan-Americano doutor Damião Júnior aqui agradeço a participação e a presença doutor Damião até a próxima oportunidade eu não sei se vocês têm processo ainda o outro vossa tendência a julgar o próximo seria o próximo eu acredito que é o meu seu excedente o senhor também eu vou chamar o dois da pauta também doutor Carlos Lisboa o segundo ah não é doutor Carlos Sarmente é o dois da pauta vou chamar a julgamento é uma apelação o projeto também está com uma calagua grande o apelante o Banco Pan-Americano doutor Damião Bonifácio é o advogado e o apelante é o advogado Josefa Ferreira Campos da Silva advogado Geovã Geovã da Silva Moura doutor Carlos Sarmente com a palavra segunda pauta aqui tem sustentação só pelo banco é isso? é só pelo banco pelo banco então eu estou o meu voto está está indo está sendo favorável ao impedimento do banco dando provimento portanto ao ao apelo julgando em procedência de feridos combatidos eu vou ler só a PEP e Menta se os demais entenderem que é necessário mais esclarecimento eu farei aqui é serviço bancário direito ao consumidor ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual com repetição de indepto e indenização por deno morais sentença de procedência parcial apelação cível serviço e cartão de crédito com margem consignada inexistência de vendação legal para tal contratação alegação de vício de consentimento quando da contratação e de abusividade da cobrança contestada ou seja aqui não está se negando a existência do contrato invenção do ônus da prova favorável ao consumidor que além de não automática por regra não dispensa da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito conjunto fato probatório dos autos que atesta o pacto firmado entre as partes demandante que não se desincubiu do ônus de comprovar minimamente vício na contratação ou abusividade da cobrança contestada pagamento das faturas metais que ficaram limitadas a margem consignada no contra-cheque da demandante inexistência de comprovação plausível do pagamento integral da dívida contestada descabimento da desconstituição pura e simplesmente do negócio jurídico contestado inexistência do suposto crédito a ser restituído ausência de ilícito indenizável atribuível à instituição financeira demandada em procedência dos pedidos alterais recurso provido é assim que estou votando é cartão com margem consignada eu acompanho a vossa excelência eu estou lá do Armajun também então vou proclamar o resultado do segundo da pauta negócio desse atualmente ao recurso nos termos voto relator unano da tribuna do doutor Damião Bonifácio pela parte apelada que é o Banco Panamericano doutor Bonifácio tem mais algum processo ainda só esse mesmo excelente muito obrigado doutor Bonifácio tenha uma boa tarde e tenha a próxima oportunidade se Deus quiser até mais o julgamento agora é o quadragérmio doutor Carlos Lisboa o relator da apelação passa a entrar doutora do apelado doutor Matheus Araújo ou doutor Cláudio eu não sei qual é o que está presente é doutor Douglas doutor Douglas Douglas Santos Lima né pela parte apelado 40 quadragérmio boa tarde boa tarde boa tarde doutor Douglas vou fazer o pregão aqui do processo do quadragérmio da pauta do doutor Carlos Lisboa doutor Douglas é por quem? pela Energiza pela recorrida Energiza é o processo da Copacleta São Bento mais um projeto da Copacleta São Bento da Energiza é o apelante João Calacante da Silva Júnior advogado Flávia dos Santos dos Santos de Carneiro e outros apelado de Energia para ele para se fazer de Energia S.A. doutor Douglas Santos Lima é o advogado eu passo a palavra ao relator doutor senhor presidente para sintetizar e com a menina as vêmicas ao advogado da tribuna eu estou conhecendo parcialmente da apelação porque o recurso quando ele é interposto ele faz menções as coisas que o juiz já tinha inclusive apreciado na decisão então eu não conheço nessa parte na parte conhecida como é dentro do argumento aqui trata-se de derivação de energia popularmente conhecida como gato foi realmente constatado a parte foi intimada para perícia para tudo e infelizmente ela não conseguiu demonstrar que realmente sofreu algum infopuno ou dano por conta da concessionária que agiu dentro do seu devido direito e exercendo a função a qual ela está realmente designada por lei então eu estou dando o provimento na parte conhecida mantendo a sentença todos os seus membros doutor Carlos Sarmel você acompanha o relator doutor Carlos Lisboa você está conhecendo em parte o recurso é isso? é em parte o recurso e na parte conhecida doutora Deise conheceu-se em parte o recurso e na parte conhecida é no caso Deus provimento é isso no caso? Deus provimento Deus provimento da tribuna pela parte apelada o doutor Douglas Souto Lima aqui agradeço a participação tem algum outro processo ainda hoje? então excelência eu estava no link mas só que caiu que foi no 25º aí acabou caindo vai ficar para o final da sessão tem uns três processos aqui que os advogados não estavam na hora que feiam pregão e pior que foi a internet que acabou caindo aqui mas eu aguardo tem uns três advogados aí que estão aguardando muito obrigado tem um julgamento agora o 27º doutora Deise advogado doutor Tassi José está presente? é não é doutor Tassi no momento doutor Tassi no momento não está na sala presidente está na sala é é mesmo esse processo aqui é é um processo em que eu pedi para retirar da pauta virtual para ver de conferência porque é relatoria do Bador é Ramalho Júnior Bador Bador Júnior é aquela questão de PVA agora eu pedi para retirar da pauta porque aqui no PJE está é você está no PJE com provimento e no voto lá no final do voto está é aqui no voto nega o provimento quer dizer lá em cima tem provimento e no final do voto tem negar provimento como eu já estava na pauta virtual aí eu não posso no caso né votar porque está vendo o acredito foi a assessoria quando foi colocar o voto não colocou lá não dando provimento mas o que vale é o provimento é doutora desde onde tem provimento o PJE bota negar provimento foi um erro material aí doutor Carlos Sarmento acompanha o voto do relator o agravante é Ricardo Marçal eu confesso esse processo que inclusive eu estou informando logo que esse processo de IPVA eu estava pedindo vista e retendo a pauta virtual para analisar na sua videoconferência mas eu analisei durante esse tempo e chegue à conclusão de que chegar esse mesmo entendimento e eu pedi à doutora desde eu pedi para colocar todos esses processos na próxima pauta foram quantos tudo IPVA 14 então você julgar numa pauta só 14% de IPVA do Carlos Sarmento e do Ramalho Júnior aqueles projetos que eu pedi retirar da pauta então doutora colocou todos eles numa pauta só ele vai julgar em bloco então doutora desde com essa pauta daí com esse julgamento em bloco já foi publicar essa pauta sai amanhã no diário doutora agora esse 14 processo não leva consideração não porque vai ser julgado de uma vez só então não vai ter o número expressivo 14% mas a matéria 1 de IPVA vai ser igual a isso aqui a matéria já está pacificada na câmara então se colocar esses processos como individuais então a sessão vai ficar muito curta se puder colocar mais processos coloque porque esse 14% não vai haver problema todos eles praticamente ter o mesmo resultado então eu vou proclamar o resultado é o Bador Amazú já retificou é negou situamente a recurso nos termos do voto relator unânime como o advogado pediu o sessão oral ele não estava preto na sala então e também obviamente não ia adiantar porque o resultado foi unânime né e a matéria de direitos né então o proclamar o resultado do vigésimo não é o 27 né isso chama agora o sexto da pauta porque o Carlos Sarmente é o relator doutor Adelio fazer a entrada advogado do apelante doutor Diego Diniz Nicol o número é o sexto da pauta sexto diretoria doutor Carlos Sarmente sexto é o Banco Pan eu pensei que o doutor Damião fosse para a justiça aqui também mas ele não não requeriu doutora Deide o advogado do apelante é do Banco Pan é o doutor doutor Diego eu estou tentando colocar na sala doutor Diego isso aí deu certo pronto doutor Diego está presente doutor Diego boa tarde excelente boa tarde doutor Diego a câmera está ligada doutor Diego a câmera eu estou tentando ligar deixa eu só adiantar fazer uma pergunta esse foi o processo seis da pauta que foi chamado doutor Diego consegue me ouvir consegue me ouvir agora agora conseguimos doutor Diego doutor Diego vou fazer o programa do sexto da pauta só para adiantar excelência eu não vou fazer sustentação oral nesse não havia até mandado mensagem para a câmara eu não vou fazer sustentação para o escritório não patrocina mais tá ah certo quer dizer que vossa excelência mas tem outros advogados habilitados o escritório vossa excelência não o nosso escritório não patrocina mais eu não vi nenhuma habilitação para sustentação posterior não foi comunicado o relator que o escritório saiu da representação processual na verdade excelência eu mesmo só fui comunicado ontem à noite e aí eles falaram que era para não fazer a sustentação o doutor Diego falando que o escritório dele não mais representa processualmente o banco PAN nesse caso o advogado não tem obrigação de comunicar o cliente a chateau do abelha termina que até o prazo de agente tem que representar é porque na verdade foi o banco que descontratou ah foi o banco o banco que descontratou é porque assim eles me colocam para fazer a sustentação mas ontem recebeu informação que não era para eu fazer a sustentação porque o processo não era mais do escritório então assim aí como eles vão resolver eu realmente eu não sei mas de todo modo eu estou antecipando para a vossa excelência que eu não vou não vou fazer uso da palavra o doutor do calçamento aí como é que resolve essa questão do calmo o doutor Diego não tem não deu nem informação no processo não existe nenhuma informação que está no ponto disso então eu não vejo presídio para o julgamento da causa quer dizer continua como advogado não houve a comunicação relator o escritório continua como advogado mesmo que um banco descontratado é uma questão como se diz entre o banco e o coelho mas aqui no processo o escritório continua como advogado até que o relator tenha se comunicado então eu vou fazer o pregão do sexta pauta o papel do banco PAN-SA e aqui no caso eu tenho que doutor Diego eu tenho que anunciar é vossa excelência como advogado e no caso aqui o relator não foi comunicado da renúncia e o apelado é o Morris Albert Cocha Cina advogado Paulo Zé de Assis Cunha com a palavra o relator sexto eu também posso resumir isso aqui porque é a mesma coisa do anterior que eu votei é cartão de crédito consignado com mais consignado a parte apelida é a declaração de inexistência do débito com indenização com danos morais e materiais estou dizendo aqui no voto que o contrato de cartão de crédito consignado houve apelação aqui pela parte pela parte apelante no banco no caso para demandar verifiquei que a anuência ao extremo do contrato e utilização do cartão de crédito pela consumidora é o que se desincubiu do seu ônus de comprovar essa contratação descontos em folha devidos inexistência de ato ilícito precedência deste tribunal de justiça reforma da sentença provimento da apelação provimento da apelação não há nenhuma comprovação de que houve vício de consentimento que houve pagamento além do mínimo que houve abuso nessa cobrança ou que houve abuso nessa contratação enfim houve vício nessa contratação portanto não vejo razão para simplesmente se desconstituir essa dívida e muito menos conceder dano moral por conta dessa cobrança porque aí é um exercício regulado e um direito que é assegurado ao banco portanto eu estou dando eu estou concluindo pelo provimento da apelação reforma da sentença para julgar em procedência os pedidos autorais bom eu acompanho o relator lá do Ramalho Júnior também então vou para começar do sexto da pauta Deus promete recurso dos termos do voto relator na tribuna pela parte apelante o doutor Diego Diniz Nicole então doutor Diego muito obrigado por sua participação doutor Diego desculpa a confusão aí que o escritório causou chama julgamento agora o 34º da pauta do Ramalho Júnior 34 doutor dois advogados do agravante do agravado doutor Roberto Pessoa pela parte agravante doutor Hermano Gadeira pela parte agravada quem vai representar o agravante é doutor Felipe Aranha doutor Felipe Aranha de Paranha de Faria não é isso? é o 34º é o 34º 34º ação né doutor Badal mas deixa eu ver aqui os advogados adentrar aqui na sala bom doutor Felipe doutor Hermano Gadeira já cumprimentei vou fazer o pregão aqui o 34º relator de Badal do Ramalho Júnior de uma apelação que tramita aqui não diz a comarca de origem o apelante é Cristiano de Oliveira da Silva o doutor Felipe Aranha está como advogado apelado de Unimed com Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico doutor Hermano Gadeira advogado para passar o relator do Badal do Ramalho Júnior de 34º relatório trata-se de apelação interposta por Cristiane Oliveira por Adriano Coutinho Ferreira da Silva em face da sentença do juízo da 4ª Fórum Regional de Mangabeira que julgou o improcedente do pedido para condenar a parte à devessa em indenização por transmorais e estéticos decorrentes de infecção contraída em cirurgia cesareana sob o fundamento em que os apelantes não lograram provar o neto causal alegam que a parte adversa responde objetivamente por infecção hospitalar motivo pelo qual postula a reforma da sentença com a condenação ao pagamento de indenização em valores não inferiores a R$ 50 mil para cada um dos apelantes a títulos e danos morais e R$ 20 mil por danos estéticos em sua contra-razões suscita a iligitidade ativa do segundo apelante e a violação à regra de dialeticidade da dialeticidade no mérito reitera a ausência de provas sobre o neto causal sustentando a possibilidade de condenação à reparação por alegados danos morais e estéticos subsidiariamente em carta de condenação postula que o valor indenizatório seja fixado em montante inferior ao pleiteado a ser estabelecido em juízo de ponderação a procurada de justiça se abestende a opinar sobre a pretensão recursal é o relatório o apelante no caso o 34 é o Cristiano então doutor Filipe você já tem a palavra muito obrigado senhor presidente inicialmente aqui cumprimenta a todos dessa câmara a pessoa que o senhor presidente Abraão Lincoln representando o meu enxergo público doutora Lúcia os demais colegas advogados doutor Hermano você encontra aqui nessa tribuna comigo bem não pretendo me alongar aqui na sustentação como objetivo apontar aqui de maneira sucinta os equívocos que a parte da autora acredita que tenham ocorrido na sentença de primeiro grau no recurso aqui julgado como já apontado pelo relator nós já temos uma ação de indenização onde a autora ela passou por uma cirurgia cesárea no hospital demandado vindo a contrair uma infecção hospitalar de início o demandado ele tentou levantar um fato modificativo do direito da autora tendo apontado ali que a infecção ela teria ocorrido por outros motivos que não oriando ali do hospital tendo ainda apontado que a autora teria colocado se colocado em risco visitando os filhos na UTI neonatal pois bem a instrução processual ela foi essencial para retirar qualquer dúvida sobre o nexo causalidade tendo em vista que a própria testemunha que o demandado trouxe para a instrução que foi o cirurgião que realizou a cirurgia da autora ele reconheceu que a infecção ela foi oriunda do ambiente hospitalar e ainda reconheceu que ainda descartou qualquer risco de infecção advinda da visita da autora aos seus filhos que estavam ali na UTI neonatal conforme aqui é de conhecimento de vossa excelência aplica-se ao caso o artigo 14 do CDC então o demandado ele responde de maneira objetiva a infecção hospitalar ela constitui um risco inerente à atividade certo o dano e o nexo eles foram comprovados nos autos então devendo a sentença de primeiro grau ela vinha a ser reformada tanto com relação ao dano moral quanto com relação ao dano estético e aí com relação ao dano estético deve ser aqui destacado que o magistrado de primeiro grau ele vê o fundamental em deferimento sobre o argumento de que não existiria laudo médico confirmando que a deformidade física que a autora tem seria capaz de repercutir de maneira negativa na autoestima da autora veja bem a deformidade ela existe e por conta da infecção a cicatriz que deveria ser algo pequeno algo normal de uma cesárea veio a ser algo muito mais do que isso e veio a passar a ser motivo de vergonha para a consumidora a autora que é a recorrente então que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau que acredita a parte autora a parte recorrente de maneira equivocada tratou o caso sobre o pedido da responsabilidade subjetiva não resta uma dúvida de quanto ao risco da atividade que o demandado se propõe a prestar incidindo assim aqui a responsabilidade objetiva e comprovado o dano e o nexo o dever de indenizar bem agradeço a atenção em vossas excelências fico aqui à disposição para esclarecer qualquer ponto qualquer ponto fático aqui no caso debatido muito obrigado e aguarda o voto então é irmão agradecer pela pata pela água obrigado seu presidente boa tarde Felipe prazer em revê-lo eu vou ser bastante sucinto com relação a essa questão deste processo fazendo uma pequena consideração sobre todo encarte processual onde foi anexado desde o início da entrada da paciente a sua saída do hospital a ausência absoluta de qualquer registro de infecção nos documentos hospitalares então no período da sua internação a sua saída não há qualquer registro nesta documentação e aí se falarmos em termos de prova de encargo probatório apenas caberia desconstituir e não cabe à Unimed desconstituir os documentos médicos anexados nos autos então esse é o primeiro ponto a verificar o segundo aspecto que aparentemente há uma certa razão mas aí a gente tem que observar o contexto de uma inquirição de testemunha quando se pergunta diretamente se poderia ser deste ou de outro hospital essa infecção não necessariamente foi da Unimed não se pode afirmar com base numa declaração ou qualquer depoimento que é a origem quando não tem os documentos médicos de toda internação depõe no sentido contrário qualquer afirmativa no sentido de que foi adquirida dentro da Unimed ela é precária e aí nós temos documentos médicos os quais estão nos autos foram anexados em sua integralidade nós temos uma situação onde não se pode precisar com absoluta certeza porque não se foi feito nenhum levantamento técnico para afirmar e desconstituir aquele documento e portanto inferir que a Unimed é responsável por esta infecção é extremamente precário dentro dos autos e o terceiro aspecto não cabe a Unimed desconstituir a sua prova que já foi anexada aos autos embora entendo que a responsabilidade neste caso do hospital ela é objetiva mas aí a desconstituição desta responsabilidade está nos documentos que foram juntados caberia sim através de uma impugnação específica através de uma prova técnica uma contra prova desconstituir tais documentos então com todas as vendas peço licença nobre colega para pedir que seja mantida a decisão pelo juízo primeiro grau o qual julgou pela improcedência da reclamação perdão da ação proposta e também não vejo aqui outro ponto que é importante qualquer dano estético que seja devidamente comprovado o dano estético é aquele que deixa uma deformidade permanente parece que aqui não há nos autos qualquer prova desta deformidade deste dano que venha permanecer durante a vida dela e que causou um prejuízo de ordem estética então por este por estas simplorizações é que se pede que seja negado o provimento ao presente recurso comprovado o relator a legada e legitimidade ativa do segundo recorrente em que pesa o argumento do recolhido o fato é que o cônjuge ligado à vida direta dos íntimos laços de afetividade é parte legítima para postular em nome próprio a identização dos chamados danos morais reflexos indiretos e por ricochete esse é o entendimento do STJ citando uma decisão aqui no recurso especial a identização por dano moral e legitimidade do filho e esposa da vítima marido e pai tetaplexico estado vegetativo dano moral reflexo não obestido a compreensão do dano moral sendo devida em rega a pena ao próprio ofendido tanto a doutrina quanto a jurisprudência tenha admitido a possibilidade dos parentes do ofendido e a esses ligados afetivamente postular em conjuntamente com a vida compensação pelo prejuízo experimentado enquanto sejam atingidos de forma indireta pelo ato presivo trata-se de hipóteses danos morais reflexos ou seja embora o ato tenha se praticado diretamente contra determinada pessoa seus efeitos acabam por atingir diretamente a integralidade moral de terceiros chamado dano moral por ricochete cuja reparação constitui direito personalista e autônomo referido aos autores aí prossegue que eu vou deixar de ler esse restante isso é uma matéria tranquila estou rejeitando essa preliminidade e legitimidade do primeiro recorrente está alegando a violação a regra da dialeticidade de igual forma não prospera a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão tendo em vista que a pretensão declinada nas razões recursais controverte a motivação fática de juízo elevou o juízo de primeiro grau a concluir pela inexistência da prova sobre o méxico causal nesse sentido tem-se que a alegação de que se trata de responsabilidade objetiva da parte adversa a respeito da qual os apelantes citam precedentes jurisprudenciais que entendem abonar a sua tese há portanto observância às exigências do artigo 932 terceiro terminado com o artigo 1010 segundo do CPC estou rejeitando a preliminar também de a causa de violação da regra da dialeticidade doutor gastamento da mesma forma também de a primeira dialeticidade pode prosseguir de fazer uma maneira mery ao analisar o caso sobre juros o juiz o apoio entendeu que o procedimento cirúrgico indicado para a primeira apelante consistente em cirurgia cesárea era potencialmente contaminado e que eventual infecção estaria inserida no próprio risco cirúrgico assim e não tendo sido provado pelos recorrentes a higienização inadequada do ambiente hospitalar concluiu pela inexistência e demonstração do nexo causal eixo 3 da sentença dos autos é possível constatar que a cesárea era o quarto indicado para a autora grávida de gêmeos e com a pré-eclampsia que durante e pós a cirurgia foram ministrados todos os cuidados a requerência tanto é que a alta foi efetivada em 10 de 11 de 2003 sem queixas da paciente promovendo o próprio médico da autora em seu depoimento da sentença ainda o próprio médico da autora em seu depoimento folha 259 260 informa que a cesariana é uma cirurgia potencialmente contaminada ademais não existe provas de que o ambiente hospitalar da ré possuía higienização inadequada sendo forçoso convir que a infecção contraída pela autora decorreu do risco inerente ao procedimento cirúrgico embora indesejada a ocorrência de infecção pós-operatória está inserida no risco de todo e qualquer procedimento cirúrgico não importando necessariamente na ocorrência de culpa os promoventes estão se desincubrindo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito artigo 373.1 do CPC especialmente no sentido que o promovido tenha concorrido culposamente para a infecção que a cometeu ao autor ou seja as provas colacionais aos autos não permitem atribuir ao pré-mandado a responsabilidade pela ocorrência dos danos experimentados pelos suplicantes desistindo prova como já dito do dex necessário dex causal se a lição do juiz estou fechando aspas como se verifica o ponto controverso de respeito ao ONU da demonstração do nexo causal em que pese o entendimento do magistrado a prova de sua indexistência cabe ao fornecedor do serviço hospitalar com efeito o artigo de meio da lei 1431.97 dispõe que os hospitais do país são obrigados a manter programas de controle de infecções hospitalares é o PCIH consistente no conjunto de ações desenvolvidas deliberadas e sistematicamente com vistas a redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares ou se tratar de dano gerado ou defeito na prestação do serviço pense que é responsabilidade da objetiva do fornecedor independente de culpa sobretudo em caso de infecção hospitalar e pontos a inversão do ONU da prova em caráter open legis nos termos exclusiva do consumidor do terceiro se consome prevê o artigo 14 para terceiro do CDC na casuística dos autos a paciente ora também recorrente foi submetida ao procedimento cirúrgico no dia 8 de 11 de 2013 página 25 menos de 30 dias após a intervenção exame realizado a partir de amostras escolhidas em 19 de 11 de 2013 constatou a contaminação pela bactéria Serratia SP página 61 assim tendo em vista que a Anvisa classifica como infecção do cinto cirúrgico e essa ser aquela ocorrida nos primeiros 30 dias após a cirurgia pode-se concluir que no caso em reapreço a infecção foi contraída no ambiente hospitalar sendo decorrência da intervenção cirúrgica considerando-se a infecção pela bactéria Serratia SP recorrida a partir da realização das cirurgias cesáreas nas dependências do estabelecimento hospitalar da parte adversa página 61 e tendo em vista as consequências de ordem moral e física faltadamente até formidade permanente causada pela difícil cicatrização do procedimento conclui-se pela prática de ato ilícito indenizável por danos morais e estéticos em ré y na forma do artigo 14 do CDC 186 e 186 e 927 hipótese civil nesse sentido existe o entendimento pacífico do STJ no qual são exemplos os precedentes abaixo administrativo agravo interno eu meto responsabilidade civil a responsabilidade do objetivo para o prestador do serviço previsto no artigo 14 do CDC na hipótese do hospital limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial tais como a estadia do paciente internação instalações equipamentos serviços auxiliares enfermagem exame radiologia é obrigação do hospital adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberadas e sistematicamente por vista redução máxima possível da incidência da gravidade das infecções hospitalares sobressaí sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalizada dos pacientes tem outra série de jurisprudência do STJ aqui em especial o problema a segunda câmara cível também tem aqui também uma apelação cível a ação de indenização por tantos morais e materiais internação cirurgia bactéria infecção hospitalar o âmbito indenizatório a responsabilidade do hospital é objetivo fundado no poder de consumidor respondendo quando demonstrada a pretensão defeitosa do serviço anterior do artigo 14 do bode de defesa de consumidores da segunda o atual valor da indenização os princípios da proporcionalidade da razoabilidade aliás a função pedagógica preventiva e atributiva pelos transpiados considerando sobretudo os transtornos causados pela infecção notabilizados pela cicatriz que se perpetuará no corpo da vida direta levando-se em conta as consequências projetadas na vida indireta de seu marido fez como justa e razoável a fixação atributiva danos morais e estéticos na quantia de 25 mil reais para a primeira recorrente e de 10 mil reais para o segundo apelante em caso de maior gravidade quando a infecção contraída em sítio cirúrgico gerou a perda da calota craniana do paciente da paciente o STJ manteve a condenação por danos morais e estéticos em 50 mil reais o que revela que o valor arbitrado no caso dos autos totalizando 35 mil reais não destoa da razoabilidade da proporcionalidade que estão alinhadas às finalidades da reparação pecuniária e ao entendimento jurisprudencial esse aqui tem outra jurisprudência que eu cito do STJ sendo isso de contexto fato jurídico e tendo em vista que o valor postulado atriz de danos morais e estéticos possui natureza meramente estimativa conclui pelo provimento da pretensão recursal e por isso eu estou dando provimento parcial porque a parte pediu fixação no mínimo de nunca abaixo de 50 mil reais eu estou fixando abaixo eu estou dando provimento parcial por isso para fixar a identização para dano moral e estético em favor da mulher em 25 mil reais e para o marido ficando fixado em 10 mil reais aí é completar os honorários e tem que o restado do pagamento de 20% sobre o valor da indenização da coordenação é o meu voto seu presidente parcial né eu estou caroçamento qual o voto o presidente aqui nós estamos dentro de um fato do serviço ligado à segurança do serviço e nessa situação o CDC é bem claro ela é uma inversão do ano da prova open ley a própria lei já prevê e sendo assim cabe a parte adversa que prestou o serviço comprovar que de fato o seu serviço não foi de forma alguma inseguro ou não foi no caso defeituoso mas toda a prova é de Chetuzal quando demonstra o doutor relator ela leva a essa conclusão o fato aconteceu e a parte contrária não comprovou que de fato não decorreu esse dano estético que está sendo alegado essa inspecção hospitalar não decorreu da prestação do seu serviço portanto eu não tenho nada a acrescentar se não acompanhar o valor habitável realmente está dentro do razoável e do proporcional me permite só um esclarecimento aqui para uma questão fática que é importante para na inicial eu acho que isso é extremamente importante porque nós temos aqui um dano material um dano moral e o dano estético eu só queria chamar a atenção vossa excelência fez uma alusão ao dano estético numa calota crâniana aqui o que está dito da questão fática deste dano estético dito pela autora as marcas e deformações ainda que se mostrem mínimos defeitos à vista que qualquer está amplamente visível no corpo do autora não se sabe qual é esse dano estético é isso que a gente não está sabendo em que reside esse dano estético de caráter subjetivo é isso que eu não posso atrair esse ônus para a Unimed o dano eu não nem discuto aqui a questão da objetividade com relação à questão da obrigatoriedade de prestar o serviço não tivesse contaminação mas o dano estético com base em que? na mera alegação autoral essa é uma questão ainda que se afaste o dano estético o que se alega aqui é a infecção a gente sabe que com a infecção hospitalar é um sofrimento para se curar de uma infecção hospitalar é fácil eu estou marcando um voto não marca um dano e outro dano não estou juntando os dois num só existe o dano estético existe uma cicatriz realmente aqui é discuto discutir o quanto acho que o quanto está razoável doutor Garçamento acompanha o relator sim acompanha o relator bom eu vou enquanto está havendo a discussão oral eu estava lendo a pista inicial lia a sentença do juiz e em relação a questão do dano moral eu não tenho dúvida inclusive não sei qual foi a parte mas foi juntar uma corda da minha lavra um caso quase idêntico é esse daí uma infecção hospitalar não sei se foi na Unimed foi no hospital tem a corda do STJ dizendo que realmente é a responsabilidade objetiva está por fato do serviço e nesse caso caberia a Unimed comprovar que a infecção não ocorreu no hospital agora a grande questão aí é a questão desse dano estético nós sabemos que o dano estético ele é uma questão às vezes de ordem subjetiva por exemplo eu já me deparei com cicatrizes que ocorrem o queloide na face de uma pessoa então muita gente pensa que o dano estético só ocorre quando há uma deformidade permanente no rosto mas não há deformidade permanente também em outra parte do corpo e que o dano estético é a questão mais de ordem íntima daquela pessoa às vezes um homem uma cicatriz no rosto de um homem para ele é indiferente mas para uma mulher uma mulher que prima sempre pela beleza aquela cicatriz no rosto vai ser um trabo o resto da vida dela então eu fui observar aí a fotografia uma vez que não foi feito exame complementar não vou fazer a perícia desse dano estético então como se baseou mais em fotografia então eu fui verificar em que ocorreu essa cicatriz a fotografia que está nas folhas 15 você está no piscinho inicial as folhas 15 esses autos são os autos digitalizados autos físicos então eu fui olhar a fotografia do Dr. Cassarino veio a fotografia que está nas folhas 15 da antepiscinho inicial do meu primeiro volume folhas 15 eu não sei se foi na hora da digitalização pode ser que o originário mas veja a fotografia já que não tem nenhum laudo médico não há nenhum laudo médico sobre essa questão da deformidade permanente como disse o Dr. Hermano Gadelha então é o que a PAS está dizendo na piscinho inicial que ocorreu essa deformidade permanente quer dizer não há uma perícia no local da infecção dizendo que houve uma deformidade permanente e que essa deformidade permanente no local aqui na parte onde a mulher faz a cesárea nós sabemos que a mulher é a mulher jovem ela frequenta a praia e nem a praia ela usa biquíni mulher pode usar o biquíni então aquela deformidade aqui na na parte abdominal ela pode ser uma deformidade que causa danistético não é o fato de ser só no rosto não uma mulher que tem uma deformidade aqui no braço também que é a mulher que usa vestido sem manga comprida então a deformidade permanente obviamente não depende do local agora apesar de a deformidade permanente sempre no rosto sempre ela é mais grave do que aquela em outras partes do corpo então essa suporte de deformidade teria ocorrido na parte do abdômen em virtude dessa cesárea que teria infeccionado por essa baquetéria chamada serrácia SPP então eu eu confesso que como foi feito o exame complementar eu confesso que pela fotografia do Carlos você viu a fotografia aí as folhas 15 eu confesso eu confesso que eu já localizou a fotografia eu confesso que se tiver feito o exame complementar na perícia mas pela fotografia que a gente pode divulgar até pela fotografia o dano enxerto que é uma questão de ótima objetiva mas obviamente que a gente sente o nojo quando uma deformidade é causa dano estético apesar de a própria vida sente mais tanto que o marido pode ser também vítima de uma deformidade permanente do cônjuge mas acontece que se a gente for julgar pela fotografia eu confesso que pela fotografia eu não tenho condições de dizer que houve dano estético doutor se me permite a fotografia ela estava correta dava para ver tudo bem mas o que acontece é que houve a digitalização dos autos para o PJE e aí acabou que na digitalização a imagem não saiu bem o juiz julgou improcedente entendeu que não havia danos morais nem danos estéticos e agora nós estamos julgando pelo que está nos autos o que está nos autos aí é uma digitalização mas veja a discussão não é só pelo dano estético não pode até retirar só o sofrimento a pessoa passou pela infecção e para a recuperação sofrimento é dano moral senhor presidente então não é dano moral é porque infelizmente o voto não está distinguindo um e outro não podia estar distinguido podia mas ainda que o relator retire esse dano estético ainda permanece o dano moral eu acompanho é somente o dano estético só o dano moral acompanha mas o relator não está dando um para um e outro para outro não o dano estético o dano moral pelo dano estético o dano moral puro por outro não é assim não senhor presidente se me permite aqui o dano estético são totalmente diferentes do dano moral os danos estéticos é uma questão de natureza mais íntima e subjetiva da própria pessoa e o dano moral pode ser uma questão de forma íntima também mas de respeito mais a questão da pessoa sentir-se pela sociedade como rejeitada daquela cicatriz que no caso ocorreu então os requisitos do dano moral eu entendo que são totalmente diferentes dos danos estéticos a gente não pode fixar de forma conjunta um valor dizer eu estou englobando dano físico dano estético dano moral eu peço o venho a maior entenda senhor presidente proponho o relator para retirar esse dano estético deixa só o moral é resolvido a questão senhor presidente e senhor relator senhor presidente me deixa apontar uma coisa doutor Felipe venha bem eu estou julgando pelo que está nos altos você diz a fotografia que está nas folhas 15 ela foi digitalizada e ficou aí se você tiver em casa a mulher na sua constituinte tiver em casa a fotografia original o relator pode converter de diligência o julgamento, para que seja o causado da fotografia original aí no caso que a agitação pode ter deformado eu estou julgando pela fotografia que está no salto, mas se tiver a original, que vai ter uma cópia juntar aqui, aí eu posso botar o tamanho de alimento porque realmente eu estou sem posições. Eu queria só destacar que em sentença foi reconhecido que havia a cicatriz certo? Inclusive eu destaquei aqui na sustentação justamente que, deixa eu ver aqui, eu peguei justamente o trecho da sentença a cicatriz, mesmo pequena hoje, você sabe que essas cesáreas hoje são feitas com cicatriz que a mulher depois de um mês, dois meses já não faz mais nada eu, por exemplo, eu tirei no meu abdômen a vesícula e foi feita uma ligeira coisa, hoje quase não existe mais, hoje a ciência moderna hoje diz que essas cicatrizes se a pessoa não tiver quelóide elas aparecem com o tempo então eu não sei realmente que ficou cicatriz, ficou agora que a cicatriz ocasionou uma defalda permanente que causou dano estético a paciente aí é uma questão mais ou de perícia ou de fotografia então eu entendo nesse caso aí se a sua constituinte aí tiver essa fotografia que você está dizendo que essa digitalização foi deformada aí eu posso modificar o voto do casamento também a minha questão eu simplifico aqui eu concluo dizendo aqui depois que eu vou fazer eu vou dizer Deus provimento ordenando a parte adversa nos aço qualificada ao pagamento a título de danos morais estéticos de 25 danos morais mas realmente para a pessoa que sofre é bem maior do que a do marido o marido também pode ser feito da moral como os filhos podem ser feito também então aí no caso como o relator tirou os anos estéticos eu vou acompanhar o voto ficou 25 mil para ela e 10 mil para o marido do marido então é provavelmente parcial não é isso? é doutor Garçamento também? vai, acompanhe certo então doutora Deise é deu provavelmente parcial o recurso nos termos do voto do relator é consignando a efeito de coisa de que a condenação que o relator tem é relação somente a danos morais 25 mil para a parte para a cônjuge mulher a sofrer o parto e 10 mil para o companheiro dela que também é autor da questão e a parte de verbo honorário é questão mais de acordo então para o que mais resultados eu vou agradecer a presença do doutor Filipe Aranha pela parte da parada e do doutor Hermano Gadeira a Unimed não recorreu nesse processo não porque obviamente foi julgado improcedente a questão eu confesso que eu estava vendo aqui essa questão essa bactéria essa bactéria é uma bactéria ela causa aqui olha pigmentos vermelhos quer dizer eu observei que a autora os autores da que mais na piscina colocaram que dias após começou a aparecer pigmentos vermelhos do local da infecção então e essa é uma característica da serrácia SPP esse pigmento e realmente é uma bactéria que ocorre mais em ambiente hospitalar contaminação por isso que eu também não tenho dúvida de que essa contaminação ocorreu no ambiente hospitalar o momento que hoje é muito comum hoje essa contaminação por mais que os hospitais tenham a questão de limpeza mas sempre ocorre essa contaminação nenhum pai foi vítima dessa contaminação com a bactéria hospitalar bom então para o mais resultado agradeço ao doutor Filipe mais uma vez e ao doutor do vai continuar conosco aguardando para divulgar o pedido de vista então doutor Filipe muito obrigado e a próxima oportunidade muito obrigado bom trabalho a todos até mais chamo a julgamento agora esse foi o foi o doutor desde 34 34 chama a julgamento agora o 37 depagador Lincoln por gentileza eu vendo esse processo agora eu estou com a do 37 eu estou indicando para aviamento certo então doutora desde o advogado que se habilitou aí doutor José Nicordeno Rodrigues de Souza Sobrinho pela parte apelante comunicar ele aí que ele deve estar assistindo o julgamento que o relator está indicando para aviamento que eu queria fazer um acordo melhor então fica aliado para a sessão o 37 da pauta chama o julgamento agora do abenço do doutor Eduardo o 39 doutor desde parte central o advogado Diego de Indicol novamente ele que saiu agora há pouco advogado da parte apelante o 39 o doutor o doutor Diego foi aquele que disse que não ia fazer o sessoral foi ele que o banco descredenciou sim presidente foi ele então ele não vai sessoral vai apenas acompanhar o julgamento doutor Diego Indicol é advogado o apelante Carlos Alberto Teixeira de Souza advogado Luiz Pereira Nascimento Júnior com a palavra o relator doutor Carlos Boa advogado deixa eu dar um F5 aqui porque hoje a internet está eu vou aqui por volta 39 o doutor Diego é advogado do banco não é isso? do banco americano o banco aqui é apelado é apelado não aqui está na pauta física está como apelante aí o PJ é apelado pelo menos no meu voto aqui o voto que eu tenho físico aqui está apelando Carlos Alberto Teixeira de Souza aqui tem na minha pauta advogado não excelência mas nesse caso o banco é apelante não 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 esse processo é acho que foi ver aí evitar no PJ está como apelado aí seria melhor para evitar eu não sei se o voto estaria correto assim se for o contrário então com certeza tem tem invertido né ou adiar boa tarde boa tarde até a próxima eu queria ter de novo adiado doutora Deise agora seria o 17 não é isso da minha relatoria mas esse processo 17 é da Unimed e é esse processo que eu vou julgar conjuntamente com aquele pedido de vista por isso que eu vou deixar para o final então eu vou julgar o chamar de julgamento o 26 mas o Amado Júnior relatou doutor Hermano Gadelha faça a entrada do termo advogado da parte apelada da Unimed 26 do Amado Júnior relator doutor Hermano vou chamar o 26 da pauta do Amado Júnior relator trato de uma apelação cível cujo usar o trâmite da 17ª da Comarca da Capital apelada da Unimed João Pessoa Cooperativa e do Amado Júnior com a senhora advogada e apelada Aurora Regina Pinheiro Noronha advogado Saulo Pereira Fernando padrão Amado Júnior com a palavra no 26 de abelada do Amado Júnior a obrigação 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 para que custeiei de forma contínua e integral o tratamento oncológico da parte autora enquanto se fizer necessário nos termos da prescrição médica o prazo de 24 horas sobre pena de muro diária revertido em favor da demanda de 500 reais até um limite de mais de 10 mil reais condenou ainda que pagasse em favor da autora a compensação por danos morais valor de 15 mil reais e ao final condenou ao pagamento das custas processuais a Unimed apelou alegando em suma que o STJ possui entendimento reiterado no sentido que a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com medicamentos não previsto o rol da ANS bem como é obrigada a arcar com medicamentos não previsto bem como sustenta que o procedimento foi realizado em um hospital não credenciado não havendo previsão constatual para a cobertura do tratamento por fim afirmo que não existe trânsito moral a ser indenizado e requer o provimento da apelação estimada ao ser medido da procuradoria é o relatório doutor Emmanuel para a gente tem a palavra senhor presidente menino relator eu queria chamar este processo vossas excelências já julgaram diversos processos dessa natureza e aparentemente ele vai seguindo numa linha mas nós estamos falando aqui e de forma bastante clara foi dividido o processo em duas fases porque dentro das negativas que foram apresentadas não foram as negativas inerentes ao fato real deste processo que era realizar o tratamento no hospital real português esse é o fato esqueçamos aqui qualquer questão de medicamento fora do hall porque dentro do nosso recurso a gente abarca esse tema de forma bastante clara e o deferimento da tutela não diz respeito a medicamento não diz respeito a tratamento mas diz respeito a internação no hospital da rede credenciada e aonde é que estava a paciente no hospital fora da rede no real português e ela vem mais adiante aqui nos autos está aqui negativa juntando negativa disso negativo daquilo laudo e diz aqui numa petição para a gente não ter dúvida a Aurora Regina aqui da Aroia tal aí diz aqui descumprimento de decisão judicial veja aqui para não parar qualquer dúvida Aurora Regina Pinheiro Noronha vem devidamente comunicar que foi deferida antecipação de tutela para ser realizada na rede conveniada todavia conforme documento em anexo não houve o cumprimento da decisão e aonde é que estava o paciente documento ID 101 91871 declaramos para os devidos fins que em relação a paciente Aurora Regina esta se encontra internada no Real Hospital Português de Beneficiência em Pernambuco desde 25 do OZ ocorre que solicitada a Unimed autorização esta não dispendeu os recursos para a sua cobertura de fato esse é o fato que foi ficou de forma escura qual era o objeto dessa demanda porque a gente seguiu a linha se trouxe uma negativa de um determinado medicamento quando na realidade não tinha nada a ver com isso e a autora vai e diz não mas o hospital é conveniado porque há uma declaração do Real não o Real está dizendo que a Unimed o plano da qual ela é conveniada não vai cobrir os custos e mais adiante por força de uma decisão judicial a gente autoriza através da Unimed Pernambuco porque a gente não tem contato direto com o Real que fosse autorizada mas por força de uma determinação judicial a discussão aqui é se estava obrigado ou não a fornecer os serviços e custear esta internação da autora no Hospital Real Português então ela vem aqui ação de obrigação de fazer tal com tutela de urgência e qual é a tutela de urgência é pedir exatamente né que fosse feito com a cirurgia e a cirurgia no Hospital Real Português essa câmera a primeira a segunda a terceira né ela não tem qualquer discussão com relação a não obrigatoriedade aqui está pacificado agora obviamente como ficou ofuscado essa discussão em decorrência da negativa que foi anexada aos autos que não diz respeito ao fato em si e aí também nós temos a nossa parcela de culpa porque também discutimos isso dentro dos autos quando deveríamos discutir apenas então somente essa questão da internação no hospital mas o foco é exatamente isso aonde nós estamos aqui discutindo aqui eu sinto aqui na defesa e no recurso nosso citando aqui deixa eu ver aqui qual é o item está aqui 2.14 da nossa dos nossos requisitos aqui dos nossos recursos não preenchimento requisito para atendimento em rede não credenciada entendimento consolidado no Igreja Superior Tribunal de Justiça e deste colégio tribunal e aí a gente cita decisões de vossas excelências do desembargador Linco do desembargador Luiz Silvio Ramalho aqui posso dizer aqui do desembargador Linco nós citamos aqui o recurso de 080 00362 84 de 2014 aqui do desembargador Luiz Silvio Ramalho 080 1500 disto 84 aí vamos citando outros recursos então chama atenção a vossas excelências que o cerne daqui deste processo não é medicamento não é tratamento mas uma realização de procedimento fora da rede de cobertura aonde o documento acostado não é produzido nem pela Unimed e quando produzido pelo Real Português não dá qualquer conotação no sentido de que nós temos convênio e somos uma da rede credenciada temos como credenciado ao Real Português então excelências o que se pede aqui é o inteiro provimento porque a decisão ela contraria em absoluto as decisões que já foram proferidas em sede de recurso em barro de divergência no qual inclusive exclui a obrigação de qualquer indenização quando voluntariamente você se interna em outro hospital que é o caso aqui conforme a declaração juntada pela autora que foi se internar na Real Português então nós não teríamos nem a obrigação de valor de tabela agora nós estamos condenados aqui a custear estamos condenados a pagar danos morais numa situação que o processo foi tangenciado num outro sentido foi acobertado por outras discussões e que a gente não percebe aqui que há uma uma solicitação e uma internação em um hospital não conveniado na rede credenciada da Unimed então aqui ficou a negativa juntada por outro fato mas não era o foco dessa discussão então chamo a atenção a vossas excelências a condenação não se deu porquanto não houve a cobertura do da internação em hospital de rede não conveniado então se pede o provimento do recurso para afastar as condenações que foram impostas e mantendo aí a coerência com relação às decisões que já são proferidas por esta e por outras câmaras desta cor é o que se pede e espera de esmagadores a do Amar Juni vamos lá inicialmente cumpre o registro que não houve pedido inicial nem a prescrição médica para aquisição de medicamentos restringindo-se o pedido apenas para que fosse custeada a cirurgia e o material necessário para a realização do procedimento cirúrgico motivo pelo qual não conheço o ponto levantado nas razões recursais de um toque negativo de remédio para não previsto no rodo da ANS com efeito a preenche dos autos que a apelante foi diagnosticada com neoplasia maligna no ovário em 2015 realizou vários exames submeteu-se à cirurgia e tratamentos em hospitais credenciados pela apelante recebendo alta ao teto do tratamento sendo que em 2017 houve retorno da doença em maior complexidade e agressividade de maneira que ele foi prescrito tratamento no Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco e não foi autorizado pelo apelante e com o fim de garantir o seu direito a juridão apreentação verifica que os magistrados acordam e feriam a antecipação da tutela e determinou apelante que a apelante custeasse a cirurgia e todo o material indicado pelo BED e de um tal sendo ratificada a tutela na sentença pois bem o magistrado acorde com aceito pois que é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento de saúde em hospital não credenciado em sua rede quando não oferece em sua rede hospitalar credenciado o tratamento prescrito pelo médico como essencial e exclusivo para o tratamento do paciente portanto a negativa da operadora alegando inexistência de cobertura contratual configura prática abusiva pois o artigo 12 inciso 1 a linha B da lei 9.656 98 impõe que as operadoras de plano de saúde impõem as operadoras de plano de saúde o dever de prestar cobertura aos tratamentos e demais procedimentos solicitados pelo médico assistente nesse sentido exupe precedentes do STJ processo ao civil contrato agravo interno em especial a apresentação plano de saúde custeio de tratamento de forma recrdeciada atendimento não prestado pelos profissionais e hospitais ofertados pelo convênio reembolso integral de despesas médicos hospitalares cabimento julgamento antecipado do médico exame dos fatos de prova summa tal decisão mantida desiste afronta o artigo 1028 do CPC 2015 quando o acordo recolhido no caso existe a peculiaridade destacada no acordo recolhido de que o tratamento preteado prestado com exclusividade pelo serviço médio utilizado pelo paciente ou seja não é ofertado pelo plano de saúde da REE através da rede credenciada razão pela qual não há como se falar a aplicação da tabela da operadora do plano de saúde para atendimento semelhança devendo reembolso ser realizado de forma integral ao grato no RESP ao relator ministro Raul Araújo quarta turma além disso o tribunal de origem analisou para registrar que a apelante acometida de neoplasia malíquica já eu estou falando realizou exames em 25 de 10 de 2017 dos quais após serem analisados pelo médico Dr. Adriano Carteiro cirurgião CRM 5404 atestou que a paciente apresentava recidiva peritoneal de câncer de ovário diagnosticado por PET-CT com a indicação de HI-PEC a paciente necessita de prioridade devida se tratar de câncer aportando aí do seguinte tipo de cirurgia potencialmente contaminada e de número tal pois bem conforme se é evidenciado os alunos a mesma data protocolou a solicitação de autorização de caráxia de urgência através do número de atendimento de 2017 número tal conforme se infere do documento acostado ao ID número tal entretanto após quatro dias a apelada respondeu a solicitação com a negativa do tratamento sob o argumento de que o procedimento não estava no rol da ANS ID número tal no mesmo dia que a apelada negou o tratamento apelando realizou novos exames os quais constataram o agravamento da doença esse que o novo exame diagnosticou o mesmo resultado porém com a potencial de crescimento da referida da referência do indicador no pulmoral passando de 62,1 para 80,4 UML ID número tal descontejo em que a segurada ou apelada cometida pela recidiva da deplasia maligna já se encontrava premida pelo flagelo da moléstia que a cometia é certo que a negativa de cobertura pelo operador projetou naquela aflição e angústia desnecessárias pelas quais não se deveria passar caso não tivesse a vida a recusa configurando portanto atilisto apto aí seja uma indenização por danos morais em razão do prejuízo à saúde da apelante não sendo a hipótese de mero aborrecimento de maneira que não são devidos danos morais conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte a grave recurso a saúde de coligação segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde recomina em negativa e ilegível de cobertura para procedimento de saúde somente se reparação ativa de danos morais quando houver agravamento da condição de dor a bala psicológica prejuízo à saúde da paciência STJ ministro aqui Raul Raul com relação ao montante da indenização sabe que a sua fixação o julgador deve tal tal e aqui foi fixado a indenização no valor de 15 mil reais e eu estou mantendo negativamente da apelação e do presidente desculpe aí eu tenho que me agendar dado o casamento como vota não há prova nos autos ou melhor há prova nos autos ou o plano de saúde não comprovou que poderia oferecer o mesmo tratamento que foi prescrito para pacientes é isso na rede credenciada o plano de saúde não comprovou que haveria o mesmo tratamento em sua rede credenciada apenas levou alegando que não fazia parte da lista pelo que eu entendo foi isso não comprova que foi não a autora se internou diretamente no hospital foi operada e piorou depois pediu a continuidade a grande discussão aqui é essa se de fato havia o mesmo tratamento na rede credenciada porque se havia o mesmo tratamento na rede credenciada é pacífico esse entendimento e que ao usuário do plano de saúde ele não tem o direito de escolher o hospital outro hospital que não seja da rede credenciada pode até se preferir ter o tratamento em outra rede porém ele só será ressarcido ele tem que bancar e ser ressarcido obedecido na tabela da Unimed o médico aqui o médico de cirurgião foi quem mas cirurgião de onde? é daqui ou de Recife? ou do hospital? posso ver a Diana Carneiro do CRM atestou que o paciente preparador recidido a peritoneal na cirurgia de ovário diagnosticado por PET-CT com a indicação de IPEC é um tipo de tratamento a paciente necessita de periodidade devido a se tratar de câncer apontando ainda o seguinte tipo de cirurgia potencialmente contaminada eu não sei o que é isso e de tal é um tipo de cirurgia pois bem conforme a direitos usados na mesma data protocolou soltação de atualização em caráter de urgência número de atendimento conforme se inferde o documento aposta de tal entretanto após quatro dias apelado a risco de assortação com negativo do tratamento sob o argumento que o procedimento não estava no rol da ANS o argumento da Unimed foi só esse a justificada foi essa para negar aqui não estava na lista mas não comprova que havia hospital credenciado que dava o mesmo tratamento porque se não tivesse a prova do plano de saúde dizendo tudo bem pediu estava no hospital vamos até imaginar que tivesse a prova tudo bem mas o hospital disse não nós indiferimos porque nós temos hospitais da rede credenciada que dá o mesmo tratamento mas se não houve essa essa justificativa para indiferir alegando apenas que não faz parte do rol da ANS aí eu eu entendo que tem razão assiste a razão apartadora assiste a razão apartadora com esse entendimento eu vou acompanhar o demagador me permite fazer o esclarecimento aqui tem um documento médico para não ter dúvida com relação a existência da rede da rede própria da Unimed o próprio médico aqui no ID no ID 10 19 18 78 ela ele é claro a dizer o seguinte que a paciente deve continuar no hospital para evitar que haja mudança do paciente já que tem um time próprio que já conhece a mesma nunca houve discussão da ausência de capacidade da nossa rede em atender o que tem aqui é que se escolheu o hospital real e que o hospital está dando uma declaração inclusive que devem manter na rede deles mas o que está se escutando aqui é a justificativa que foi dada pelo plano de saúde o plano de saúde já devia ter dito isso ficou obscuro o processo na medida em que trouxeram negativos de outro fato é isso que eu digo o processo na verdade o cunho dele o objetivo dele era internar no real mas a Unimed a Unimed trouxe para o Zal que teve a oportunidade de contestar trouxe ao Zal a justificativa de que estava negando estava negando a autorização ao hospital português porque existia um hospital credenciado que oferecia um tratamento tem essa prova no Zal não houve pedido nesse sentido o problema é esse as negativas que foram anexadas ao Zal diz respeito a outros fatos esse é que é o problema quer dizer que o plano de saúde não analisou sequer esse pedido para fazer a cirurgia no hospital ela foi direto para o hospital está aqui o documento do próprio hospital veja aí o INE 109 eu vou fazer o seguinte eu vou me dar o trabalho de fazer uma reanálise desse processo eu vou pedir o relator eu vou pedir para dar uma analisada melhor desse processo o que a gente tem que analisar é se de fato havia uma rede na rede credenciada hospitais que ofereciam o mesmo tipo de tratamento não dá direito ao usuário escolher o hospital ele pode até escolher fora da rede agora ele só vai ser ressarcido naquilo ele só pode ser ressarcido até o valor da tabela do hospital é esse entendimento que a gente tem adotado há muito tempo doutor Carlos você é de lá pedir vista vou analisar pode ser que você tenha dispensa da vista enquanto eu fui falar que essa matéria é tema de curso impeditivo do STJ tem que ser obedecido olha aqui o tema de impeditivo vou ler aqui relator o ministro Marco Belize e a tese foi aprovada pela segunda sessão em 14 de outubro de 2020 e foi publicado no dia 17 de outubro de 2020 olha o tema aqui plano de saúde de especial médicos hospitalares realizados fora da sede credenciada reembolso restrição a situações excepcionais inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local urgência ou emergência do procedimento artigo 266 da lei 9.656-98 aí o destaque aqui está aqui no informativo do STJ da segunda sessão o reembolso de desprezimento hospitalar efetivo pelo beneficiário com tratamento de atendimento de saúde fora da credenciada pode ser admitido somente excepcionais tais como a inexistência ou a insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento aqui que é informações do inteiro até isso andi a coisa é questão de fato apenas aqui o que acontece aqui é que qualquer que cheia a situação mesmo que a Unimed não tivesse esse tratamento no hospital ou se tivesse optasse como diz o advogado do Hermano optasse para fazer a cirurgia lá no português qualquer que seja hipótese o ministro relator Marcos diz que olha aqui desta forma a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos do hospital de sua rede ou conveniente é inerente a esta espécie contratual e como tal lancer em si em uma abusividade não obstante excepcionalmente nos casos de urgência e emergência em que não se afigura possível a utilização de serviços médicos próprios credenciados ou venhados a empresa do plano de saúde mediante reembolso responsabiliza as despesas médicas expendidas pelo contratante em tais situações limitada no mínimo aos preços de serviços médicos hospitalares praticados produtos diz ainda tratos pois de garantia legal mínima conferida ao contratante de plano de desastres da saúde a ser observada inclusive no denominado plano de referência de cobertura básica de modo que não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da confiança nas relações privadas já que os beneficiados do plano de saúde estarão sempre parados se as pelas requerenciadas pelos serviços de saúde quando a quer se constar então o que eu entendi aqui e eu vou trazer a caulação aqui um acordo bem recente do da está bem claro aqui 15 de março de 2022 julgamento olha aqui o ministro Luiz falou o ministro Marco Buzo relatou agrava interna no curso especial 1.933.552 Espírito Santo diz aqui o ministro aqui olha é onde interessa aqui é consomente e sedimentado no STJ o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuado pelo policiário fora da rede cadenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais que compreendam a inexistência ou insuficiência do serviço cadenciado no local por fato de oferta ou em razão da recurso indevido de cobertura do tratamento bem como urgência ou emergência do procedimento observado as obrigações contratuais excluídas os valores que excederam a tabela de preço praticado no referido do produto a emenda 3.1 no caso concreto além de não se presumir que a enfermidade estava coberta pelo plano de saúde por da matéria que é fora debatida não origem o procedimento cirúrgico em questão se revestia de urgência barra emergência tendo a operadora negado o tratamento da enfermidade isso é recurso indevido razão pela qual é caber o reembolso pleiteado mas no limite da tabela de preço do plano excluindo as despesas que refogem a conversão contratual até aí estamos de acordo até aí estamos de acordo até só aqui está se discutindo é fato se a rede credencial se abria na rede credencial da Unimed esse mesmo tratamento eu estou de acordo aqui a Unimed a queixa que a Unimed rejeitou indevidamente o tratamento e vai reembolso no limite da tabela nesse caso nós estamos julgando Macarena Buzzi olha aqui está em mente olha aqui vou ler mais uma vez aqui é recurso indevido no caso concreto além de se presumir que a enfermidade estava coberta pelo plano de saúde depois da matéria se quer fora da matéria na origem o procedimento cirúrgico em questão se revestia de urgência e emergência tendo a prioridade negado o tratamento de enfermidade de parênteses recurso indevido razão pela qual é caber o reembolso preteado mas no limite da tabela de preço do plano excluindo as despesas que refogem a conversão contratual então aqui recurso indevido o S.O.D. entendeu que tem que ser no primeiro tabela não pode ser o reembolso integral mesmo é recurso indevido isso aqui é isso aqui é um acordo do tema repetitivo mesmo ainda recurso indevido se a Unimed tivesse esse tratamento e ela dissesse não eu tenho tratamento aqui mas eu não vou pagar então independe da recurso ser indevido ou não o reembolso sempre é no limite da tabela é que eu entendi aqui do recurso repetitivo e desse acordo de 15 de março de 2022 quer dizer eu estou favorável que eu vote do relator a Unimed vai reembolsar sim as despesas agora no limite da tabela como a gente sempre bota mas é esse o entendimento do relator eu não sei o entendimento do relator não é isso não é integral o reembolso integral é é porque há uma despesa total lá no hospital português o reembolso é parcial é de aquele do limite da tabela quer seja recurso devido é indevida nesse caso concreto aqui a recurso foi indevida da Unimed e ela foi obrigada a pagar somente o de debida da tabela quer dizer independente se é devido ou indevido o reembolso sempre é de acordo com o valor da tabela da ANS é o que eu entendi aqui pois é na pior das hipóteses é isso né mas o relator o relator o juiz concedeu para ela estava internada no hospital português e o juiz concedeu o reembolso integral foi obrigada a pagar toda a despesa lá no hospital dá para o recurso é ao recurso quem está recorrendo aqui é o é o é o é o é o dá para o recurso para o reembolso ser devido até o limite da tabela da ANS e nos termos não é nem despesa ela nem desembossou a par nem desembossado desembossou entendeu mas assim apurado ela vai juntar os honorários do médico lá o asifício do hospital até aqui eu entendo aqui nos termos de recurso impeditivo que o reembolso sempre é no limite da tabela que a recusa devida ou indevida esse caso aqui concreto o ministro barco relatou a recusa foi indevida ao inédito que havia convertido o contrato atual e mesmo assim o relator disse que a devolução tem que ser nos limites pelo qual é caber o reembolso plenteado mas no limite da tabela de preço do plano excluído as despesas que refogem a conversa do contrato atual tais como hospedagem transporte e alimentação como a recusa foi indevida é o caso concreto aqui foi indevida aí deve dano moral bom aí o dano moral já é outro problema o dano moral já é outro problema eu estou cachando o reembolso o reembolso deve ser no valor também da ANS agora o dano moral como uma recusa indevida o entendimento aqui da Câmara e do STJ é de que quando houver um recusa do plano de saúde oferecer um tratamento ou um medicamento e se essa recusa foi prateada em interpretação de causa contratual mas foi indevida dessa recusa aí onde está o questionamento foi indevida pelo menos foi indevida pelo que eu entendi parece-me que essa parte por recuperação médica extra-altos já foi se internou no arquiteto português e lá se encontrando a pedir autorização ao Unimed para constear exatamente foi não era bom pedir visto peça a vista aí doutor Carlos é porque veja só o voto aqui está dizendo o seguinte o magistrado acorde o paciente o que é dever da operadora de plano de saúde custear o tratamento de saúde em hospital não credenciado da sua rede quando não oferecem sua rede de hospitais credenciados o tratamento prescrito pelo médico como essencial e exclusivo para o tratamento do paciente está se entendendo aqui pelo voto que não havia na rede credenciada da Unimed o mesmo tratamento mas olha vou votar o caso 1 agora há pouco tratamento de câncer o doutor do Ramalho Júnior também o doutor Carlos Lisboa também relatou tratamento de câncer a Unimed é conhecida tem tratamento oncológico sim e ela custeia agora se a parte prefere fazer a cirurgia em um hospital ou real português ou em São Paulo aí a questão e agora parece eu não sei a questão o fato que eu não conheço o processo parece-me que a parte por recomendação do seu médico assistente já foi para um centro mais adiantado como é o hospital real português e lá se internou e pleiteou o reembolso da imposta que ia pagar lá no hospital aí é isso que eu estou entendendo é uma questão agora independentemente de ter a recusa devida ou não o pagamento é sendo inibida da tabela do doutor Carlos está aí o recurso expeditivo nesse caso concreto aqui nesse recurso que o ministro Marco Márcio relatou de 15 de março de 2022 a recusa foi indevida e mesmo assim o ministro disse que o pagamento o reembolso é do valor da tabela da ANS entendi perfeitamente o fato que está se dizendo aqui no voto é que não havia o tratamento na rede presenciada no caso porque nós estamos votando sempre assim aqui na câmara dá para se passear o recurso da Unimed para terminar o reembolso agora o reembolso apenas no limite da tabela porque esse reembolso ele é sempre de acordo com o limite da tabela porque independe de ser recusa devida ou indevida se a Unimed tinha o tratamento ou não se a Unimed não tivesse esse tratamento ecológico e ela procurasse o suficiente mesmo assim no limite da tabela porque é o recurso e pedir tá bom e o dano moral o dano moral se a recusa não foi indevida não tem dano moral é mas a recusa que se diz aqui é que ele disse não está no rol da ANS não veja aí o íder parece que está havendo aí uma divergência da questão que são farta veja aí o íder que foi a resposta da Unimed o íder 109 e é uma resposta por escrito do doutor Ramalho me permite um esclarecimento desembargador é a questão mais fática fática me permite como eu disse desde o início a autora juntou uma negativa de um fato e mais adiante isso foi dia 7 de novembro em 21 de novembro ela junta o documento inerente a internação que é outro fato que é um objeto deste processo esta negativa do tratamento e que nós aí nós fomos responsáveis por não ter observado que não se tratava nada disso mas a gente discute essa questão de internação em um hospital fora da rede a gente está lá dizendo não, não cabe internação dia 21 de novembro vem um laudo médico do hospital dizendo que ela precisa do hospital real português do hospital real português do real português real português quando ela já estava internada e aí o juiz conceda eliminar para conceder o que? o tratamento dela no real português com relação a esse pedido do hospital a Unimed não tinha tomado conhecimento até então até o judicial só nos autos não tinha como ter uma negativa houve um pedido administrativo nesse sentido o pedido foi de outra coisa foi de outra coisa de outra coisa de outra coisa exatamente isso que conduz o processo e aí nós temos uma parte de culpa nisso porque a gente ficou tensionando no primeiro capítulo da nossa defesa e o segundo vem da questão do hospital porque a gente se apegou a uma questão de uma negativa que não diz respeito a esse fato em si é porque se for assim aí realmente não tem eu não vejo como indevida não a negativa não inclusive nós já decidimos aqui várias vezes que tinha que ser pelo valor da tabela do Amazonas via bem eu inclusive nos acordos meus eu sempre trago a colação a colação do STJ dizendo o seguinte que os danos morais quando houver recusa do plano de saúde em oferecer o tratamento ou medicamento e essa recusa for baseada em interpretação de causa contratual numa vida moral mas o ministro tem entendido que se aquela recusa implicar no agravamento do estado de saúde do paciente pode sim configurar dano moral agora a parte de demonstrar a parte demonstrou aqui de que havendo recusa ou não do ano em média agravou o estado de saúde não houve essa demonstração e a questão aqui seria o tratamento de interpretação de cláusula não sei parece que a Unimed entendeu de que não haveria não estaria no rol da INS acontece que o tratamento de câncer de cirurgia está sim no rol da INS agora é questão de interpretação de cláusula eu confesso que em relação ao reembolso eu não tenho dúvida que o reembolso seria a culpa da tabela agora em relação ao dano moral é uma questão mais fábrica como está vir essa divergência o advogado da Unimed disse que em nenhum momento a parte autora presteu o tratamento perante a rede credenciada por ela preferiu logo se internar no hospital português e lá já pediu autorização do reembolso e se isso for verdade então não haveria dano moral mas é uma questão fato que não sei se o doutor cara quer pedir vista para analisar melhor essa questão é um jeito eu vou porque está havendo essa dúvida eu quero analisar esses fatos aí bom então vamos para o mais leirão já estamos aqui às 17 e 29 minutos doutora Deise a certidão parcial do julgamento após o voto relatou que no caso aqui o apelante é negar aprovimento negar aprovimento é isso? é que negar aprovimento é o recurso pediu vista o doutor caso o treinamento e o Badolimpa aguarda é uma questão do doutor calaí mas é fato fica essa questão assim no começo aqui é uma questão fática quanto ao mais é isso que é questão mais fácil é pronto então doutor Armando Gadelha foi para mais resultado desse foi o número 29 foi isso? pediu de vista doutor Carlos não presidente 32 agora esse não é o 26 não que foi o pedido de vista é o 26 é tá bom eu botei aqui como se fosse 29 pedido de vista do caso agora é o 29 doutor Deise sim doutor o doutor Hermano Gadelha é advogado doutor Hermano já está na sala vou fazer o pregão 29 relativo do Bador Ramalho Júnior também do 29 agora é o agravo instrumento o agravo Antônio Médio o pessoal com o pedido de trabalho médio doutor Hermano Gadelha advogado agravado Vera Lúcia Gomes de Lima Costa advogado Rafael Dantes Valengo só que requeriu o senhor oral foi advogado do doutor Hermano Gadelha doutor mais um você tem a palavra no 20 29 se vossa excelência quiser ir direto no agravo finalmente para ganharmos tempo pode eu eu prescindo da sustentação eu estou dando provimento eu estou dando provimento aqui mantendo a decisão de origem que determinou peraí estou negando provimento perfeito é favorável a imunimédia perfeito negando provimento ao agravo mantendo a decisão de origem que determinou o conhecimento do medicamento para a gravada é um não não é isso não tem uma gravada aqui a unimédia é é o 29 eu estou jogando o 29 foi aqui aqui tem esse provimento e aqui tem o próprio provimento está errado aqui o dispositivo deixa eu ver aqui é a de anão é a melhor de anão eu recebi só um detalhe é é é é Desprovimento mesmo Do recurso Fornecimento de recurso Câncer, medicamento Ibrance, recurso de cobertura Abusividade evidenciada Rol de procedimento Caracteramente identificativo Precedente do STJ Desprovimento do agravo Doutor Carlos Tá de acordo, doutor Armando? Não Tá negando o pagamento, Amado? Tô negando o pagamento É medicamento? É medicamento Mas esse medicamento Tá É no rol Houve recurso Para dar agravante Da Unimed Fornecer o medicamento Perfeito A gente teve Houve isso aí Mas aqui não tem Ainda é agravo É só negando Provavelmente é agravo Doutor Armando O 32º 32º Mas do Ramalho Júnior Também é o relator Também Doutor Armando Gadeira Advogado Vou chamar o julgamento O 32º da pauta 32º É uma apelação Que também está Desta terceira Vara Silva Da Comarca da Capital A apelação 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 DPM CDC Menor e Públi A apelação Juliana Meira Lins Miranda e outros Com a palavra O relator Do Ramalho Júnior 32º Isso aqui Doutor Doutor Provimento Parcial Em que sentido Desembargador Só para Utilizar O dispositivo Para condenar A parte De dano moral A parte Promovida A identizar A parte Autora De 6 mil reais Na título De danos morais Eu vou Pedir licença Então para sustentar Serei bastante breve Esse processo Desembargadores Tem uma questão Extremamente relevante Para a gente Eu não sei Se o desembargador Leandro Disponibilizou A vossas excelências O estudo Que ele fez Referente A Este Processo Que no caso Nós estamos Trabalhando Aqui Né 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 Prescrições Para tratamento Me permite Aqui Só abrir o processo Cuidado É De autista Autista Exatamente Então O que é Que nós temos Aqui Essa discussão Primeiro Porque Esse tema Voltando aqui A discussão Que nós tivemos Há pouco É uma discussão Contratual É uma discussão Legítima É uma discussão Legal É uma discussão Ampla Que somente Foi Em tese Definida Algumas questões Agora Em recente Decisão Dos embargos Infligentes Dos embargos De divergência No STJ Então Nós temos Aqui Agora Uma Condenação Em danos Morais Para Condenar A empresa Numa discussão Absolutamente Técnica E eu perguntei A vossas excelências Essa questão Inerente Ao Voto Do desembargador Porque Quem esteve Presente Ouviu a fala Dentro dos Procedimentos Aqui E se for Aqui a gente Traz as diretrizes Aqui Notas técnicas Que nem o método Terasuit Nem o método Bobat Elas Comprovam Que são Superiores A o método Tradicional E mais Algumas Inclusive Dito pelo desembargador Se vossas excelências Se recordam Que alguns Desses métodos Causa danos Aos Pacientes Então veja Uma situação Que nós estamos Neste processo Uma questão Extremamente Discutida De forma ampla Onde tem Divergências Por todos Os lados Nós temos Aqui a questão Técnica Que não foi Enfrentada E aí a gente Cai exatamente Como a gente Discutiu hoje Pela manhã Em nulidade Dos processos Para devolver Para análise De forma técnica E não meramente Porque o juiz De primeiro grau Achou que o método Bobat E o método Terasuit Deve ser aplicado E estamos Além de negar Provimento Ao recurso Da Unimed Estamos aqui A incluir Uma condenação Em danos morais Então É a hipótese Aqui Primeiro De não haver A condenação Em danos morais Segundo É de nulificar Esse processo Permitir que seja Feita uma prova técnica Porque senão Vamos incorrer em erro E vamos manter A posição do STJ Que é Mais adiante Anular o processo E devolver Para primeiro grau Para que se produza A prova À luz de uma evidência Científica E não com base Naquilo que o magistrado Acha que deve ser Então nós temos Notas técnicas Do Nath Jus Nós temos Decisões Do Conselho Regional Nota técnica Do Conselho Regional De Medicina Onde Claramente Rejeita Esses métodos Nós tivemos Na terça-feira Um julgamento Foi conduzido Pelo desembargador Márcio Processo Pendente nele Que ainda estava Com a sua Vinculado Ao mesmo E que trouxe Essas informações Inclusive fazendo Com a doutora Graça Acompanhasse E modificasse O entendimento Por quê? Porque já teve acesso Ao voto Do desembargador Que foi um estudo Extremamente amplo Então Ao menos Eu Acredito Que Para boa Técnica E para manter Uma uniformidade Eu vou fazer o seguinte Doutor Armando Eu vou retirar De pauta Para fazer Melhorizando Perfeito Eu ia sugerir isso Sobretudo Com o estudo Do desembargador Leandro Que eu acho Que dá uma Conotação Nova Para isso tudo E talvez Feche todo Esse ciclo Difícil Tá certo Eu vou Retirar De pauta Porque eu Estou com Segurança Então O 32 O relator Está Retirando De pauta Estão Cancelado O pregão Para retirar De pauta Para melhor Tramitação O 32 O problema Aqui Do paciente É outro Não é Doutora Deise Encerramos Aqui Agora Só uns retardatados Não é isso Doutora Deise Tem algum advogado Aí fora Doutor Armando Tem o doutor Douglas Que é o processo 25 Desenvolgadores Boa tarde Me desculpe Se me exaltei Hoje Doutor Armando Você vai aguardar O voto Vixa não? Ah Tem um voto De vista De vossa excelência Por que não Dê logo Esse voto Vixa Para a gente Doutor Donato Então Vamos lá entrar Doutor Donato Henrique Porque esse voto Vixa Eu vou Englobar Junto com o meu voto Como o voto Vista É praticamente Igual o meu voto Nesse processo Então Eu vou Matar duas Queira Com a carreira Só Eu voto O meu processo Doutor Donato Henrique Não está na sala Só está Doutor Douglas No momento Aguardando o processo 25 Vamos proferir O voto Vista Então Vou chamar Julgamento O Décimo seto Da pauta Que é um caso Quase idêntico É este Que Doutor Carlos Lisboa É O relator Chama julgamento Décimo seto Trata de uma apelação Que A pergunta é Unimed Professor 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 De trabalho Médico Doutor Marigadeira Advogado E apelado Maírio Carmo Moura Advogado Elton Euclides Fernandes Esse processo É o décimo seto Da pauta É o primeiro processo Que eu faço Com a aplicação Do novo entendimento Da segunda sessão Do STJ Depois que prevaleceu O entendimento Da quarta turma De respeito A taxatividade Mas Em regra E é bem claro A tese aprovada Pelo STJ Através de uma segunda sessão Do Dr. Mano Gradeira É de que Esta taxatividade É em regra Em regra Não é absoluto É a primeira tese Que foi aprovada Então O décimo seto Da pauta Eu vou fazer O relatório Porque O Dr. Mano Gradeira Pode querer fazer A sujeita A sua oral Contra que Trata de recurso De apelação E depois Com o NIMER De uma pessoa Comerente de trabalho Médio limitada Resignada com a sentença Que é nos autos Da ação Diga a obrigação De fazer A juíza Por marido Carmo Moura Julgou procedente A pretensão autoral Cunha parte Dispositiva Restou assim Redigida Está aqui A parte Dispositiva Da sentença A juíza disse Em vista do exposto Julgou procedente Do pedido No sistema De quase 87 Siso 1 Do CPC Confirmando A tutela Antecipada Deferida E confirmar Os efeitos Da decisão Antecipatória Da tutela Enquanto perduraram Em fase Da sucubência As custas E desprezadas Suais Bem assim Os anorais Guatícios Que a vida Tem 20% Consolos Disposto De 85 Para o segundo Serão pagas Pela parte Prova Que é a Unimed Fecha Eu digo aqui Na resolução Conformismo A cooperativa Médica Aduziu Preliminarmente A ocorrência De defesa Tendo em vista A imprensibilidade Da produção De provas No mérito Aseverou A legalidade Da negativa Despedida O recente Entendimento Do STJ Da taxa de atividade Do rol do NS A ausência De cobertura legal E contratual Obrigatória Dessa forma Requeria a reforma Na 70 Para julgar Improcedente O pedido Autoral Contra razões No ID 1445 9983 Fugnando pela Manoção da sentença Decisão De primeiro grau Concedida Antecipada Da obrigação Fazer Está no ID 1448 9844 Aqui também está A cópia Da decisão Onde eu Neguei a atribuição De defesa Expensiva Ao grau de instrumento Interposto Contra a decisão Contra a antecipada Está no ID 1445 9851 E o acordo De sagrado Instrumento Desprovenido Com o dono de mérito Está no ID 1459 866 Em estado De pronunciado O do pronunciamento Opinou Desprovenido A apelação Mantendo na Intersetência É o que é relatado Doutor Mangadeira Você se quiser Pode deixar A sua oral Pode prosseguir Desembargador Porque Creio eu Que a gente esgotou Hoje Toda essa discussão E não tenho dúvida Que a decisão Que será proferida Seja favorável Ou não Eu não vou Incorrer Naquele ato Falho do colega Dizer Olha Vou recorrer Da decisão Existem decisões Lá Que são superiores E portanto Vou modificar A decisão De vossa Estou aqui Aberta A ouvir E peço Apenas Que eventualmente Eu possa Fazer algum esclarecimento Doutor Armando Galica Na verdade O que eu estou Trazendo aqui Não é nenhum Voto Particular meu É na verdade É o entendimento De três ministros Do STJ Dois da quarta turma E um da terceira turma E essas Essas decisões São agora De julho Mesmo em curso E de junho Todos eles Posteriores Ao julgamento Daquele Embargo De emergência Da segunda sessão Então Primeiramente Eu analiso A preliminar Da Unimed E ela diz Que Houve Censamente De defesa E eu disse Diz que Pede a noção Sentença Porque Não foram intimados Para especificar as provas Que pediam Para produzir Entendo que Não achei razão A hora apelante É que A parte da altura Trouxe juntamente Com o inicial Vários documentos E laudo Até achando A sua moléstia A cometida Bem como A prescrição Do medicamento Aquele todo Lavado Por médico Despecializado Despecializando assim Qualquer exame Pericial Desse modo O julgamento Antecipado Da LIDE Nos modos Atentendidos E no CPC Não confiou Sentença De defesa Ainda mais Quando se verifica Que o doutor Magistar Agiu No sentido De preservar O direito Da idade Da pessoa Humana É evitar O cartelamento Inútil Da solução De defesa Por isso Que eu estou Indeferindo Estou reitando A preliminar De incertamento De defesa E no mérito Para meus pais A questão É o seguinte Primeiramente Eu trago aqui A coalação Assuma 608 Do STJ Que diz Se aplica O coto de defesa Para os idosos Contratos Para a saúde E salvos Administrados Por entidade De autogestão Todos já conhecem Onde interessa Aqui Eu digo Incompulsando os autos Verifique-se Sim, meu padre Eu estou julgando Esse processo E estou julgando Também Conjuntamente O pedido de vista Naquele processo É o Dr. Carlos Lisboa O relator Porque esse tratamento É um tratamento De medicamento Neoplásico Muda somente De coisa Mas a fundamentação Praticamente é a mesma Apenas Eu falei Alguns acréscimos No voto Do Dr. Carlos Depois Não é acréscimo Algumas considerações Eu digo aqui Em relação A esse processo Que eu estou julgando Em compulsão Dos autos Verifique-se Que a autora Usuada Do plano de saúde Inimente Ou pessoa Foi diagnosticada Com neoplasia Maligna De mama Metástases pulmonares Linfonodais E óssea CID-10 Tracinho C.50 Isso é o câncer Mamamestático Que é um câncer Que começou A se espalhar Para outras partes Do corpo É metástase Não é isso? Necessitando Submeter A quimioterapia Tendo solicitar Junto ao plano de saúde A medicação Conhecida Como fantasia Ibrance Do princípio ativo Palbociclib 125 mg dia Por indicação De seu médico assistente Em fase negativa Do plano de saúde Ao seu pleito Sobre o indicativo De que a medicação Societal Não está prevista No rol Dos concedimentos Obrigatórios Em peripirania Portanto Sem cometido Contratual A promovente Apelada Demandou A comparação Médica Em juízo Logando A concessão De tutela De parda De fazer Confirmada Em grau de recurso De grau de instrumento Com real disso Também ratificada Na sentença De juízo Que julgou Procedente O pleito Aí eu digo aqui É sabido Que os planos São regulamentados Pela lei 9.6.6.96 A 98 E esse pergaminho Estabelece A obrigatoriedade Da cobertura Da quimioterapia E da radioterapia Segundo a literatura médica O quimioterápico Palbociclib Que adota o nome Comercial De Ibrance Tem sido bastante recomendado Por médicos Oncologistas Para pacientes Portadores de câncer De mama Avançado Ou com metástases E em sendo Ibrance O medicamento Já está na Anvisa Desde 16 de setembro De 2019 Sob no número 121 100 467 E pela agência Nacional de saúde Vígida sanitária A Anvisa Na classe De antineoplásico O medicamento Nada mais é Que a própria Quimioterapia Mesmo sendo Tratamento De quimioterapia Obrigado A boa parte Dos planos de saúde Muitos se insistem Em recusar a cobertura Mas o que alega Os planos de saúde Para recusar Essa cobertura Mesmo se tratando Eu digo aqui Mesmo se tratando De quimioterapia A mão dos planos de saúde Alega Que se tratando De quimioterapia Oral É o caso concreto Esse medicamento É oral É o quimioterapia oral Somente seria devido A cobertura Se o medicamento Constata O rodo de procedimento De medicamentos Orais Da Agenda Nacional De Saúde Suplementar ANS É se diz Que o rol O lixo da ANS De medicamento De procedimentos De cobertura Obrigatória Para o plano de saúde É atuado De dois em dois anos Hoje e agora Recentemente A ANS Resolveu Modificar sua resolução E agora É feito De seis em seis meses Não mais de dois Em dois anos Como era antes E nesse caso concreto O ano 2020 A ANS Aceitou a recomendação Da Conitec Para não incorporar O palbociclib Para o tratamento De câncer De mama avançada Ou metástica HRR+, HRR2- Em combinação Com inibidores De aromatase De terceira geração É o anastrozol O letrozol E o eximastano Como terapia Endoca inicial Em mulheres Pós-menopausa Ou com furvestranto Em mulheres Conheciam Terapia prévia Na diretriz Da ultimação DUT Do procedimento Terapia antineoplasma Coral Para também De câncer É uma matéria Muito técnica Eu digo aqui Não obstante Os tribunais Pátrios Têm entendido Que a ausência Do medicamento Do rol de procedimento E eventos Em saúde da ANS Agência na saúde Suplementar E mesmo sendo ele De uso domiciliar Não são relevantes E não podem ser utilizados Para que a cobertura Do tratamento Seja negada Pelo plano de saúde Se há Aí no caso Com H Prescrição do médico De confiança Do paciente Da licidade Do fármaco E não importa Que o médico De confiança Do paciente Seja ou não Credenciado Ao plano de saúde Ou que a indicação Seja off-label Isso é tratamento Fora da bula A negativa de cobertura Paulita Santarino Da terceira turma Que foi julgada Em 18 de maio de 2021 E publicado Esse acordo Dia 24 de maio de 2021 O ano passado Diz aqui O ministro O que interessa Nesse recurso A grave interno Recurso Pial 1.911.407.SP Ele é o seguinte Item 3 da emenda Caso concreto Em que a paciente Se encontra Com uma doença Oncológica Grave E progressiva De modo que A recusa genérica De cobertura Entre parênteses Sem instauração De junta médica Nos termos Da RN ANS 424 Bas do 2017 Deixou a paciente Padecendo da própria sorte No tratamento De doença Desatendendo assim A função social Do contrato Segundo a linha De treinamento Desta turma Então esse acordo Aqui É de 2021 Mas eu digo aqui Mais recentemente Precisamente Em 1º de julho Isso é do mês em curso De 2022 O ministro Barco Buzzi Da 4ª turma Do STJ Essa mesma turma Do Dr. Hermano Gadelha Essa mesma turma Que entendia Que aquele rol Era taxativo O ministro Ao julgar Monocraticamente O ARRESP Seu agravo interno Recurso especial 2.019 609 Rio de Janeiro Que versavam Sobre o fornecimento Do Ibrance Para o Bociclib Para o plano de saúde Assim como Os dois De decisão Isso é Mesmo medicamento Que nós estamos Jogando nesse processo Aí eu trago aqui A colação Onde interessa aqui O A decisão Do ministro Ele diz Ástras abertas Por outro lado A categoria De produtos Medicamentos Medicamentos Que não precisa De estar Previstos No rol E de fato Não estão Para as categorias Não faz sentido Perquirir a segreda Da taxa de atividade Ou da exemplaridade Do rol As categorias são Primeiro A linha A Medicamentos relacionados Ao tratamento do câncer De uso ambulatorial Ou hospitalar A linha B Medicamentos Administrados Durante a internação Hospitalar O que não se confunde Com o uso ambulatorial Diz o ministro Ainda As tecnologias Do item A Não se submete Ao rol Uma vez que não há Nenhum medicamento Dessa categoria Nele Nem protocolo clínico E diretriz Terapeuta O PCDT Existe apenas Uma listagem De drogas Oncológicas Ambulatoriais Ou hospitalares E diretriz De utilização Da ANS DUTS Mas com o único fim De evidenciar O risco Emeterogênico Que a gente Implica Que seja possível Estabelecer Qual tratamento Será utilizado Contra as reações O DUTS 54 E 54.6 Já Diz o ministro Continuando Na sua decisão Já a exceção Estabelecida Em relação As drogas Do item B Pode ser inferida No artigo 22 Da assuntão 428 Base 2017 Da ANS Que trata do plano Hospitalar Ao contrário Do artigo 21 Que trata dos atendimentos Ambulatoriais O artigo 22 Não faz menção A necessidade De que as tecnologias Dispensadas Em internação hospitalar Estejam previstas No rol Estrada Citar a resolução Da ANS O seguinte Artigo 3 Eu vou pedir Uma gentileza A vossas excelências O meu colega Ele vai me render Aqui Vai entrar na sessão Agora mesmo No meu lugar Aqui Eu tenho agora Nesse momento Aqui Um atendimento Rapidamente Para ser feito Ele vai acompanhar O julgamento Continuar aqui Na sala Eu agradeço As vossas excelências Eu vou estar ouvindo Aqui na sala Ao lado Obrigado Vou chegar aqui Na parte Onde interessa Agora Onde interessa Diga aqui Olha o ministro Diz aqui Olha Na sua decisão Na hipótese A hora recorrente Negou a cobertura Quem recorre aqui É o Unimed Negou a cobertura Por não haver previsão Do medicamento Requerido Na resolução Da ANS Todavia Tal como se observa Do dispositivo A cima de transito Bem como Do trecho Daí do voto Profei pelo ministro Luiz Felipe Salomão No julgamento Do RESP 1.763.013 Do Paraná Aspas Há categoria de produtos Medicamentos Que não precisa estar Previsto no rol E de fato Não estão Para essas categorias Não faz sentido Perquerir A cerca Da taxatividade Ou da exemplaridade Do rol Dentre eles Medicamentos Praticamente de câncer Em relação aos quais Há apenas uma diretriz Na resolução Do ANS A NET2 Logo Não há falar Em rol de cobertura Mima No que se refere Também de câncer Deve ser fornecido Pela operadora De pronto-saúde O medicamento Preciso pelo médico assistente Assim Deve ser mantido A decisão Para o tribunal de origem Ainda que Por fundamento diverso Essa foi a decisão Do ministro Mantendo a decisão Do tribunal Que determinou A Unimed Não sei se foi aqui No Paraná Ou no Rio de Janeiro Que ele fornecesse Esse tratamento Desse meu caso Concreto aqui O Eu esqueci o nome Do medicamento aqui É o Ibrance Em som Sendo Sendo para tratamento De câncer Sim A natureza taxativa Ou exemplificativa Do Rodanessa Ela é desimportante É o que o ministro Já está dizendo aqui O Marco Búzio Nessa Na quarta turma Eu estou com A decisão aberta Eu vou nem continuar O meu voto Que eu trago mais dois Eu estou acompanhando Nossa Excelência Para esse impedimento Não se discute Se é taxativo Se é aplicativo Foi tratamento de câncer Ou quando isso aí Eu tenho que bancar Vou enferrar o meu aqui Eu estou reitendo Para eliminar E estou negando Para o meu recurso Conjunto O governo voto Porque os outros votos Que eu trago Você pode ver Ele também Eu não publiquei Ele agora Então esse julgamento Todos foram posteriores Ao recurso Da artigo Na sessão Que diz que o rol É em regra taxativo Mas na verdade Todos os termos aqui Dois da quarta turma E dois da turma Dizem que tratamento Oncológico É obrigação Do plano de saúde Fornecer Independentemente De estar no rol Da INES ou não Então eu estou Acompanhando O voto do relator Doutor Carlos Lisboa E também no meu Doutor Ades Em relação A esse décimo sétimo É o meu Então eu tenho que Preliminar E no mérito Negativamente Eu expulso a apelação E doutor Carlos Parece que doutor Carlos Tem preliminar Doutor Carlos É que doutor Carlos Sarmento Vai votar ainda Eu pedi Eu estou acompanhando Os dois Doutor Carlos Lisboa Qual é o seu Número doutor Carlos? É o 36 36 Então doutor Ades Vamos proclamar agora O 36 São dois apelantes Como é que ficou aí? Você está negando Provavelmente O recurso da Unimed E o outro recurso Da Edna Da parte da autora O depagador Eu nego Provavelmente Alguns recursos Pronto Então No 36 O relator Está negando Provavelmente O recurso E eu Estou acompanhando Então proclamado Os resultados Tanto do décimo sétimo Quanto do trigésimo sexto Então É O nosso colega Ficou Aguardando O julgamento Mas já está Proclamado Então Muito obrigado Por sua participação E a próxima Eu que agradeço Desembargador Boa noite Boa noite a todos Boa noite Boa noite Eu vi as no quinto É o doutor Matheus É isso? Não Douglas Ah doutor Douglas Aqui o doutor Matheus É o outro Valgado É o outro Doutor Douglas Os meus pares Vocês estão concordando Com o voto Que está aí Porque se concordarem Com o voto Eu já pudei Antecipar Aqui o Já voltei a acompanhar Seu presidente Doutor Quem vota é Carlos Sarmento O Carlos de Boa O Valador Ramalho Ramalho Acompanhe o doutor Doutor Ramalho Júnior O 25 Eu não consigo Mas salem Se eu não conseguir Escutar o início Tem como repetir o voto É pelo improvimento Do recurso Não doutor O Vossa Excelência É advogado aqui É Da Energiza Isso Da Energiza É a parte apelada Não é isso? Isso Isso E no caso Eu estou negando O problema do recurso Ah excelente Excelente Aí se você quiser Prescindir A assessora oral Eu apenas Veria a parte dispositiva Que os meus colegas Já me acompanhavam Não tranquilo Tranquilo Eu dispense A matéria é muito debatida Isso Isso A resolução 414 2010 Então o que interessa É o resultado Excelente Excelente Então eu estou negando O problema do recurso Como os meus colegas Já concordaram com o voto Eu vou proclamar o resultado Então o 25 Da falta é o negociamento O recurso No extremo do voto O relator Na tribuna Pela parte Aperada do Douglas Santo Lima Que agradeço A parte Boa noite E até a próxima oportunidade Boa noite a todos E bom descanso a todos Abraço Doutor Deus Encerramos a assessora oral Doutor Deus Sim Encerramos Sim presidente A assentação oral sim Então vamos fazer o julgamento agora Todos já tem conhecimento Dos votos Já estão disponibilizados Vamos começar Pelo Doutor Ramalho Mostraência A doutora Deise Vai anunciando os processos Que faltam ser julgados E o Doutor Ramalho Vai procurando o resultado Hoje Estou errado Deu de hora já Doutor Deise Oi Oi Só um minuto Presidente Só para eu conferir O 27 foi julgado O juiz Márcio Galvin Está precisando de sangue O 27 Foi julgado Negou O 27 foi julgado Aqui de PVA Já foi julgado Então é o 33 O 23 Desbargador Luiz Silva Negou agora É o 43 Doutor Carlos Eduard Negou Negou Desproviu-se Negou Desproviu-se 45 Doutor Carlos Eduard Não conheço Na operação O juiz Márcio Galvin Está precisando de sangue Está com dentro É borracha Qual é o Márcio Galvin Márcio Galvin Márcio Galvin É primo de Dionaldo Não é isso? É Está todo mundo aí A esposa dele é juíza também É também Qual é o sangue dele? O sangue O negativo Mas qualquer sangue Serve para o E-pocê Ah, então ele vai conseguir rápido Porque o negativo É receptor universal É o O positivo Também O O positivo é mais fácil O negativo É mais de O O negativo Só recebe o O negativo Só recebe o O negativo Só recebe o dele Recebe o dele Mas qualquer sangue Serve para o E-mocê Uma dengue Hemorrágica Ah, sim É porque eles doam O sangue ao negativo E recebe o É, recebe o Doutor Doutora Deves Tem mais algum Doutor Carlos Lisboa? Não, não Só esses dois Doutor Carlos Sarmenta Agora Processo de número um Desprovido Não tem para eliminar O onze Aqui uma grave Intento Que eu estou desprovendo O nove Mas o nove É um voto visto Desbargador Abraham Lincoln É, agora é o seguinte Tem aqui É, tem o nove Tem o doze O treze O quatorze Eu estou acompanhando Em todos Menos o Deixa eu ver aqui Então, isso que você Não está acompanhando Não deixa a processão Porque já está De nada a hora Veja o que você Concorda com o voto Entra e anuncia Não, eu estou Eu estou acompanhando O assalto em todos Menos o Eu estou mantendo A divergência Com relação ao Deixa eu ver aqui Qual é o número O décimo sexto Décimo sexto Então, doutor Carlos É Em virtude do Adentado da hora Depois aqui Vamos haver divergência Aqui Vamos demorar Vamos adiar o julgamento Desse décimo sexto A gente pode Já pode ir Para a camiseta Porque Aqui é só Fechou o entendimento De fato Eu não sei nem Qual é a diferença De vossa excelência Aqui Eu posso assimilar Seu voto Então vamos já Para a próxima Então, nos demais Houve alteração Dos votos Eu estou acompanhando O assalto em todos Então, doutor Adesio Esse décimo sexto Adiado Adiantado da hora Décimo sexto Viu Aqui adiantado da hora Porque Da hora Porque eu não sei Nem qual é O voto De vossa excelência Mas se eu pediu Para a tira da pauta Eu não sei nem Qual é a argumentação Eu posso acompanhar O seu voto Então Os outros Vocês acompanham Não é isso? Então, doutora Adesio Exatamente Então, doutora Adesio Então, doutora Adesio Vamos aqui Abrir o voto Porque eu não anotei Aqui O nove Que é um voto Vista Doutor Carlos Sarmento O relator O nove É o nove E eu estou acompanhando O voto dele E aquele caso de IPVA Que eu entrei Da pauta Porque eu Todos os projetos de IPVA Que eu coloquei 14 agora Não é pido de vista Agora Eu estou acompanhando O voto dele É É provimento É, doutor Carlos Sarmento O nove é provimento Não é isso? Provimento Provimento Eu acompanho O doutor Ramalho Júnior Também acompanha Não é isso? Doutora Adesio Agora vamos É o dez segundo Agora Dez segundo É Deixa eu abrir aqui Porque eu não anotei Esses processos de vista Do doutor Carlos Sarmento Eu Eu vou ver se tem Alguma preliminar aqui Eu estou O dez segundo aqui Eu estou Negando provimento Doutora Adesio Mas vou ver aqui Se tem alguma preliminar Só sei no final É É Estou negando provimento É recurso Dez segundo Doutor Adesio O décimo terceiro Décimo terceiro É Deixa eu olhar aqui Tem o recurso perjudicado Deixa eu olhar aqui Como é que ficou o voto Aqui não Perguntei Tem recurso perjudicado Mas Acho que eu Já que eu Voto Partas positivas Estou anulando A sentença Doutora Adesio Anula a sentença E parcialmente o processo Então De ofício Anulou A sentença É E foi perjudicado Os recursos Eram dois recursos De ofício Anulado De ofício E foi perjudicado Os recursos Recursos do banco E da Tereza Qual é o próximo Doutora É o décimo quarto É isso? É Décimo quarto É Eu estou dando provavelmente ao recurso Vou ver se tem preliminares Porque Deixa eu abrir aqui o voto Estou dando provavelmente ao recurso Décimo quarto Voto É Eu estou dando provavelmente ao recurso Somente isso Julgando Em procedentes pedidos Décimo quarto Eu acolhi agora Toda desde Décimo Décimo quinto Décimo quinto Eu estou dando provavelmente em parte Provavelmente parcial Vou ver se tem alguma preliminares Vou ver o voto Está demorando a abrir o processo Vota abriu O voto Ah Ah Esse aqui Não Até está Deu uma pulada aqui Queria que a parte final É problema parcial Não tem preliminares não Décimo quinto Provavelmente parcial Décimo quinto Décimo sexto Agora Décimo oitavo É o décimo oitavo O décimo oitavo Sim É Não E o décimo sétimo Foi julgado Ah foi julgado Esse mesmo É aquele doutor Irmã Galil Décimo oitavo Estou rejeitando a preliminar E negando provavelmente ao recurso Rejeito a preliminar E nego provavelmente ao recurso Dizésimo primeiro Dizésimo primeiro Estou Eu não conheço Da remessa necessária E nego provavelmente ao recurso Dizésimo terceiro Dizésimo terceiro Estou dando provavelmente ao recurso Dizésimo quarto Dizésimo quarto Estou dando provavelmente parcial ao recurso Pronto desembargadão Foram esses apenas O mesmo dos 15 Foi julgado Foi né Foi julgado Agora com o doutor Doblas O vigia do nome foi julgado também Foi né Não foi até de pauta Não Não Foi julgado Foi julgado Qual foi aquele doutor Armadinho que tirou de pauta Foi o vinte e nove Ele tirou um de pauta Foi o trinta O trinta Não Foi o trinta Foi o menino na sessão Foi um agora que você tirou No finalzinho da sessão Foi tirei Foi o vinte e nove Foi o vinte e nove Tem um trinta que ele retirou E tem um trinta e dois Ele retirou o trinta Foi o menino na sessão Mas agora no final Ele retirou de pauta um Doutor Armando Gadeira Diz que está melhor a matéria O vinte e seis Foi o trinta e dois Presidente Ah o trinta e dois Ah foi Trinta e dois Isso mesmo é Trinta e dois Então doutora Diz Julgados todos Todos julgados Agora que isso foi adiado É isso? Sim Então as minhas pares Hoje foi pesado Pesado Mas está justificado Muita sessão oral Às vezes duas sessões orais Quando tem dois advogados Então é o dobro do tempo Então não havendo mais Nenhum processo Em pauta para ser julgado E eu agradeço A participação de todos A doutora Lúcia De fato Que castiga Até o momento aí E na próxima terça-feira Vocês estão voltando aqui Ao batendo Amanhã temos sessão Boa noite a todos Boa noite para todo mundo Boa noite Tchau Os parcerados ali Sessão julgamento Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos